Hoje vocês vão ver uma maratona de Jutsu Kaisen do filme até a segunda temporada. E lembrando que se você quiser assistir sem corte, me apoie no Apoie-se com 15 reais. Ou se você gosta dos vídeos antecipadamente aí do canal, seja membro. Fechou? Agora pega uma pipoquinha e boa maratona pra você, meu querido. Beijão. Começando bem, né? Todo anime japonês tem gente gemendo, seja homem ou mulher. Tem que ter visto o anime pra entender? Não, esse aqui se passa um ano antes do anime, na verdade. É o que eu entendi, posso estar errado. Aí tudo bem, já falei que não. Eu já falei que não. Ah, por que eu repeti o que ele ia falar, né? Quer dizer, por que ele repetiu o que eu falei? Porque eu falei primeiro. Eu posso acabar matando você. Não se aproxima, rica! Se pá que ele morre, mano. Morreu. Sabia, né? Devido a bullying incessante de seus colegas, quatro estudantes, incluindo o líder, sofreram ferimentos graves. Não morreram? Porra, não matou o bullying na dor? Que porra é essa? Anime fraco. Tem que morrer, porra. Me desculpa, me desculpa. Eu perdoo. Tranquilo lá, eu perdoo, tá perdona. A cobertar tudo e fazer uma execução secreta. Mas o menino em questão consentiu. É uma criança de 16 anos. Tá vendo? Tá vendo? Ó, esse cara sabe o que diz. Ah, mas ele consentiu. Mas ele tem 16 anos, não tem que consentir porra nenhuma. Que parada é essa aqui, ó? Pode me explicar? Parece uma faca torta. Isso aí era uma faca. Era. Eu tentei morrer. Ui, que isso? A maldição colocada em você também pode salvar pessoas, dependendo de como for usada. Esse pac, ele sabe o que diz, esse cara vendado aí, sem o Kakashi 2.0. Quero ver lutas, mano. Quero ver nível Dragon Ball isso aqui. Quero ver um Kamehameha, tá ligado? Um Sharingan. Assista Jojo, por favor. Mano, esse pac eu acho Jojo chato, tá ligado? Mas eu não queria falar isso online, porque eu sei que eu vou receber hate. Que bundinha. Dizem que ele enfiou quatro colegas dentro de um armário. A voice ciborgue, não é a voice ciborgue, esse panda aí? Apaga a luz. Acende uma luzinha. Apagou a luz. Acende, 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 acende. Eu já achei a primeira temporada de Jujutsu Kaiser. Eu tô ligado que a brisa do moleque que fica falando palavra aleatória aí é porque ele tem algum poder que ele não pode falar direito. Mas ele é estranhaço, viu? Esse aí também é esquisitóide, ó. Toma, sentiu a pressão, neném? Ha, toma. Ai, credo. Quase matou o garoto. Aqui é um lugar pra estudar maldições. Não é um lugar pra gente amaldiçoada. Pô, mas aí não teve lógica no que essa menina falou também, né? Pô, se o cara é amaldiçoado, estuda ele, né? Faz sentido, não faz? Aqui é onde aprendemos maldições pra exorcizar outras maldições. A escola técnica superior de Jujutsu. O que é Jujutsu em japonês? É maldição, será? É melhor se afastar, então. Não faça o pico pau ao enrotar. Alvo de maldição nível especial. Okutsuku yuta. Espírito rancoroso de nível especial. Orimoto rica. Ah, rica é o espírito. Flashback. Feliz aniversário. Eu posso abrir? Pode sim. Eu posso abrir mesmo? Abre aí, pô. Um anel de noivado. Ui, ui. Nessa idade já tá noivando? Assim que a gente ficar adulto, a gente vai se casar. Hum, morreu. Não olhou pros dois lados, né, na hora de atravessar, minha filha? Aí é difícil, né? Faltou a educação dos pais. Yuta. Eu me caguei. Que isso, que horror. Yuta. Ai, credo. Eu tô achando que esse professor é meio doido. Só agora que ele percebeu. Esse é o panda. Eu sou o panda. Prazer em conhecê-lo. Esse é o panda. O poder dele ser um panda? Tem gente, eu achei que o panda ia ter um poderzão da hora. Qual que é o poder do panda? É possível que o poder dele seja um panda. Pô, meu poder é ser humano agora, não é? Agora temos quatro pessoas no primeiro ano. Três pessoas e um animal. No primeiro time será Togi e Panda. No outro será Maqui e Yuta. Eca! Pô, mano. Essa menina tá se esforçando pra não gostar dela, né? Menina chata do cão. Pelo amor de Deus. Eu espero que a gente se dê bem. Me fala. Sofreram bullying, né? Nossa, na lata. Dá pra ver. Até eu faria isso com você. É, dá pra ver, né? Quem sofre bullying tem geralmente os trejeitos de depressão, ansiedade. Agora fazer isso com alguém, pelo amor de Deus. Por que age como vítima, sendo que você tá sempre protegido? Você foi mimado a vida toda. Ó, minha querida, por que que você é uma filha da puta, hein? Ou só arrombada, hein? Fica quieta, porra. Na escola jiu-jitsu não tem moleza. Tomar no seu cu. Moleza é melhor. Pega leve aí. Ô, caca. Gostei desse panda aí. O panda é meu preferido. Pau no cu de todo mundo outro. De vez em quando ela até que age como se entendesse os outros. Ela tem toda a razão. Tá louco? Quer dizer, tem. Você sofreu bullying, mas tudo bem. Você é um bosta, beleza. Mas precisa ficar falando? Não precisa. Purifique tudo o que é impuro. Que isso, menino? Invocou o satanás? Ah, só uma coisa. Tomem cuidado. Pra não morrerem aí dentro. Só quero que essa menina morra. De resto, tudo bem. Não, todo mundo pra morrer, mas o panda. O panda não morre, então. Nem o Gojo aí, o professor da hora também. Vê se não fica distraído. Credo. Que coisa feia. Credo. Que coisa terrível. Parece aquele pão de hot dog do Festa da Salsicha lá. Incrível. Esse cara é mó verjola, né? Pelo amor de Deus. É, incrível. Tomaram, hã? Ai, alguma coisa se mexeu. Me fala, em que nível você tá? De quê? De inglês? No LOL? Onde que você quer saber qual nível que é? No Minecraft? Me mostra a sua carteirinha. Você ganhou uma do bobão vendado, não foi? Vai tá nível 299, quer ver? Cadê o nível dele? É, cadê o nível dele? Especial. Senhorita Zeninha, atrás de você! Credo. Que isso, cara? Quem que paga por essa destruição toda aí depois, hein? Sai do meu bolso? Sai do imposto que eu pago? Tenho nada a ver com isso, não. Morra! Muito obrigado. Gostoso. Pela comida. Que delícia. Ainda derrubei minha ferramenta. Deixa a gente sair! Deve tá um fedor aí dentro. Por favor, ele tá quase morrendo. Viemos exorcizar a maldição e salvar as crianças. Esse professor aí tá na onde? Que deixou os alunos sozinhos aí lá. Os moleques foram totalmente afetados pela maldição. Senhorita Zeninha? Creve. Pois que ferida é essa? Mas só criar olho no bagulho. Eu não consigo. O que você veio fazer aqui? É agora. Só hora de milhar. Bora! Você consegue. Eu quero interagir com alguém. Eu quero que alguém precise de mim. Eu quero ter a confiança pra dizer que eu posso estar vivo. Emocionante. Ah, o anel dele de noivado. Que isso? Quebrou? Ei, Rika. Que foi? Me empresta sua força. Ele é tipo Naruto. Toma! Que medo! Que isso, cara? Que medo! Eu sou muito bonita! Não é, mano. Pior que você é feia pra porra, mas beleza. Ué, achei que ele tinha se transformado nela. Eu preciso deixar eles logo com o sensei, enquanto a Rika distrai as maldições. Nossa, toda curvada. Tem que arrumar essa postura aí, minha filha. Olha o Mookie do pai, tá louco? Eu acabei de decidir que vou mudar de uma vez por todas. Emocionante. Pior que a anime é emocionante mesmo, né? Eu me emocionei. Só não vou chorar, mas emocionei. Será que ele vai acabar no final namorando essa espírito aí? Essa maldição? Vai ser legal, né? Hum, dá uns beijinhos naqueles dentes bonitos. Toma isso! Toma! Agora eu tô ficando triste. Assim que a gente ficar adulto, a gente vai se casar. Vamos ficar juntos, né? Pra sempre. É, pior que sim. Não do jeito que você queria, né? O que foi? Nada. É que eu lembrei de uma coisa. Pensei numa piada aqui. Acho que fui eu que amaldiçoei ela. Nossa, coitado. Olha, eu tenho uma teoria. Não há maldição mais deturpada que o amor. Ué, filosófica, gente. Não esqueça de que a execução secreta do Okotsu foi apenas suspensa. E vocês não esqueçam, vou ficar do lado dele. Ui! Mandou calar a boca todo mundo. Ninguém pode tomar a juventude dos jovens. Isso é estritamente proibido. Toma! Agora você tem que receber parte da maldição da rica, impregná-la na katana e controlá-la. Pra mim faz sentido, lógico. Pra mim é uma coisa que se conecta com a heredade, isso é aquele polo. É bom aprender como usar espadas. Porque cá entre nós você é bem fraquinho. Esse pá, ele é bem fraquinho mesmo. De mente, de corpo. Atum. Melão. Eu vou pegar na aterrissagem. Não deu. Quando é que essa menina e morre? Os movimentos melhoraram bastante, não é? Salmão. Pode crer. Ele tá até gemendo mais forte. Presta atenção. Você prefere melão ou pera? Pera-se, pá. Papo de sacanagem. O quê? Eu acho que eu prefiro melão. Aqui! Você tem chance! Nossa, mas não. Ele tem namorada já. Ele tem noiva já, mano. A rica mata a outra mulher. Come a mulher do jeito não bom, do jeito ruim. A noiva dele tá morta? Aquela linda lá tá morta? Com aquela aparência vivaz? Não. Você tá maluco? O Tog é o único feiticeiro de nível 2 no primeiro ano. Ele tem permissão de ir em missões sozinho. Por isso que vai ser o primeiro a morrer. Vai com ele também, Iota. Minha primeira missão de verdade. Salmão. Não deixe a rica sair. Só use o poder da rica que você conseguir imbuir na espada. Bom, ele vai deixar ela sair, né? Esse pá. Eu espero que deixe. Pra dar merda. Cadê o feiticeiro indo, Mark? Ele sumiu? Foi comprar um salgadinho, né? Remédio pra garganta. Ele disse que era um grupo de maldições de nível baixo. Neno, Taiko. Oi? Nem Taiko? Isso aí nem existe. Você acabou de inventar. É perigoso ficar tão perto. Espera. Explodam. Se ele falar, tipo, um brigadeiro, aparece o brigadeiro? Já acabou. Maionete de atum. Ai, a voz dele tá horrível. Porra, perdeu a garganta já. Em uma frase. A cortina não tá levantando. Assim não tem como sair. Tem mais uma. Toma. Você é bonita, hein? Retorção. Ui. Porra, mas é foda. O cara só pode falar uma palavra. Acabou a garganta. Explode a garganta. Porra, esse que poder ruim. Vamos dar nosso melhor. Pode ir pá, então, né? Ele ficou esperando aí. Ficou assim, meditando no meio do bagulho. Eu já teria morrido no primeiro raio lá. Já teria ido de base. Vira o Mark. Tá, porra. Bebeu tudo? Toda! Salmão. Salmão. Assim que a maldição da rica for desfeita, eu vou ser uma pessoa normal. O que eu acho que ele vai morrer até o final desse filme, mano? Que pena. Eu vim apenas pra ver a famosa rica. Eu acho que tem esse vilão aí na primeira temporada. Se eu não me engano, tem ele. Você faz ideia de quem é o responsável? Se pá, que ele sabe. Se pá, que ele manja. Mas vai ficar fazendo mistério, né? Vai ficar... Hum... Hum... Vamos ver. Morte aos tolos, punição aos fracos, amor aos fortes. Que isso? Que filosofia é essa, cara? Depois de amaldiçoarem e matarem mais de 100 pessoas. O mais cruel dos mestres das manições. Suave, pô. Tranquilão. Mas o nome é Saitô. Não, você é Saitô pra mim. Hã? Pô, no seu cu, porra. Tá maluco? Você sente constantemente um olhar atravessando. Seus ombros ficam pesados e é difícil de respirar. Isso aí é ansiedade. Tem que ir num médico profissional. Não num arrombado profissional. Ó, virou um pokémon. Ele parece até um deus, filha. É. Pareço um deus? Eu sou um deus. Primatas sujos que nem dominam jujutsu. Ui, do nada. Valeu, Adolfo Rita. Getou, o que você tá fazendo agora? Não quero que sintam o cheiro de primata. Caralho, nossa. Você sabe o quanto eu paguei pra você? Um montante de 105 milhões de ienes. Tá, porra. 105 milhões de ienes? Será que é muito? É iene, né? Iene é... É bastante, mano. Mas não tiveram doações nos últimos seis meses. Não doou, não vai ter milagre, não, fio. Vamos baixar a cortina nessa era de primatas. E construir um paraíso para feiticeiros jujutsu. Tem um cara pelado ali. O que você tá pelado? Deve ser rico, né? Rico tem esse estilo aí. Ah, eu só tive uma sensação ruim. Tá imaginando coisa. É, tá imaginando coisa. É, deve tá imaginando coisa. A intuição do Yuta tava certa. Parece o Moutris? Não parece, não. Parecia só de longe, mano. Nossa, viu? Todo mundo na cegonha. Igual acontece com os bebês. Tá pelado por quê ainda, mano? Escute com atenção. Nem sempre com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nossa. Ah, desfazendo as honras do tio Ben, porra, cara. Existe um paradoxo pré-estabelecido em que os fortes devem se moldar aos fracos. Isso aí é Nietzsche, ó. Tá falando de Friedrich Nietzsche. Ó, malandro. Será que dá pra parar de conversinha fiada com os meus alunos? Pode ser. Se pá que sim, mano. E por fim, a fracassada do Kanzeni. Ih, coitado. Aqueles que insultam meus amigos não merecem minha ajuda. Tá bom, Naruto. O que você veio fazer aqui, hein? Eu vim para declarar guerra. Porra, pás pro soco então, porra. Ah, ficar de papinho. Vai no soco. Mete o chute logo. Ô, mano, rá. Ah, eu vim aqui declarar guerra. Porra. Manda um míssil logo. Prestem muita atenção no próximo dia 24 de dezembro. Deu data ainda. Deu data ainda. O cara tá achando que tá na escola, né? Pra eu ficar marcando de brigar. Tá, que páreo. As meninas não vão me dar paz se não comerem crepes da rua Takeshita. Tá achando mesmo que vai sair daqui assim? Ah, é. Finalmente vem com consciência, né? Puta que páreo. Seus queridos alunos estão no meu alcance. Tchê páreo esse cara aí. Você é o mais forte porque é Satoru Gojô? Ou você é Satoru Gojô porque é o mais forte? Tô refletindo aqui e... Não entendi o que ele falou. Não vejo lógica entre as duas comparações. Quer dizer o que eu conheço? Essa é a minha pergunta, né? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? Fala português, aligienígena. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Existencialista, tá? Seus feitos te constroem ou você construiu seus feitos? Se páquem os dois? Vamos exorcizar completamente o Getú. É isso que aquele cérebro com anabolizante deve estar falando agora. Eu vou matar Yuta Okotsu e obter o espírito rancoroso. O que não matou quando tava do lado dele? Quando ele tava lá na cortina fechada. Podia ter matado, né? O Gojô não tava lá. Você sabe qual é a exigência mínima pra ser um feiticeiro Jujutsu? Conseguir enxergar maldições. Mas sem esses óculos zoados, eu não consigo ver nada. Calma, ela só vê maldição porque ela usa um óculos. E o requisito pra ser um feiticeiro Jujutsu é você conseguir ver maldição. Pô, então eu só dá óculos pra todo mundo. Então me fala, por que você é uma feiticeira Jujutsu? Porque eu sou uma pessoa muito rancorosa. Compreensível, tenha um bom dia. Purifique tudo o que é impuro. Colocaram uma cortina na escola. Corre, dá tempo ainda. Mas quem foi e por quê? Corre daí, menino, dá tempo ainda. É, eu já vi. O das bandagens. Esse carinha é meio estiloso, hein? Tem um estilo bacana aí. Você por aqui? Tá fazendo o quê? Sai daí, mano. Se pá que tu morre. Sai daí. O Gojô tá lá. Eu acho que tenho absoluta certeza. Tem certeza ou não acha? Eu acho que eu tenho absoluta certeza. Eu vou ser seu oponente. E o meu nível é especial. Vai me desculpar, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Toma meu olho azul aqui pra você. É complicado. As coisas nunca saem como planejadas. Já foi de base, já. Toma, pandazão. Você, desse... Bater em animal não dá. Ou bater num panda? Porra. Nossa. Usou bomba, queridão? Batida no tambor! Tá, porra. Esse cara aí tá cheio das lombrilhas. Incrédito. Ai, não, pandão. Se esmaga! Se esmaga? Quando tá em extinção. Bem lembrado, né? O cara querendo matar outro. Ups! Venha! Rica! Eu é que vou matar você! Não vai também. Porque é muito foda essa rica aí, hein? Parece fantasmático. Vocês não vão morrer. Que isso? Poder de cura? Não é justo, não é justo! É sempre você! Sempre você! Tá com ciúme? Trate-a com mais cuidado do que uma borboleta ou uma flor. Você entendeu? Me desculpa, então. Ah, maldição submissa. É foda, né? Ah, submissa ao marido agora. Você odeia ele? Eu abomino ele. Então eu também abomino. Ela parece mó legal, né? Queria que ela aparecesse mais no filme. Olhos e presas de cobra? É caro. Como é que ele viu? É a visão de águia? Ok. A verdadeira forma de rica, Orimoto, é mesmo fluida. Tem energia amaldiçoada infinita. Só um pouquinho roubada, né? Pelo amor de Deus. Mete o pé! Ok. Isso aí foi bem Dragon Ball. Minhas expectativas foram cumpridas. Morra! Não morreu. O quê? Mas agora morreu. A animação tá boa, hein? Tá maluco? Tá muito boa. Você não deveria ter feito isso. É aos poucos que... Toma! Espírito rancoroso mitológico especial. Encarnação de Itamamonomai. Quem? Vou combinar as 4.461 maldições que tenho numa só. Ah, não. Tá tirando o poder do cu agora. Tá afundindo agora? Manipulação de maldições. Técnica máxima. Uso makei. Naruto! Ah, esse cara é foda. Eu lembro dele. Ele é muito pico. Deixem que eu cuido disso. Foda. Eu estou muito feliz de poder matá-lo antes de você utilizar a rica Orimoto completamente. Dá pra usar mais ainda? Como? Vamos ficar juntos pra sempre de verdade. Eu amo você. Vamos morrer juntos? E aí, você vai se matar? Eu amo você! Eu te amo! Ficou mais linda ainda. Vai sem filtro. Foda. Ele morre mesmo? Pô, fiquei tristinho. Eu queria que ele morresse. Quais suas últimas palavras? Eu odeio esses primatas. Vai matar, não? Matou? Uh! E outra? Ah, que linda. Ofa. No que você estava pensando? É que eu, assim... Nossa, ela era uma criança. Nem cresceu. Coitada. Você é o descendente de Mishizane Sugawara. Muito distante, mas somos parentes. Sempre é o escolhido, né? Sempre é alguém escolhido. Sempre é o descendente do Hokage que matou a besta divina dos demônios dos sete infernos. Nunca é alguém normal. Foi tudo culpa minha, não foi? Fá que sim. Eu deixei a rica daquele jeito. Sim. Eu machuquei todas aquelas pessoas. Foi você. E quase fiz todo mundo morrer quando o Hokage veio atrás de mim. Aham. Olha, nesses seis anos, eu fui mais feliz do que enquanto estava viva. Ah, que fo... Como é que você foi feliz devorando pessoas? Tchau, Yuta. Se cuida. E não venha pra cá tão cedo, viu? Se fosse comigo, eu ia chorar, sei lá. Eu gostei. Achei pica, mano. Filme da hora, mano. Dois de dez. Gostei. Muito bom. Uma estrela. Achei bom pra caramba. Achei legal. Achei legal mesmo. Dez dez, sei lá. Agora a gente vai ver cinco episódios de Jujutsu Kaisen. Bom dia. Bom dia. Lembrando que eu já assisti essa temporada. Eu só tô assistindo pra relembrar pra ver a segunda. Porque eu não lembro de quase nada da série. E então, qual deles você é agora? Você é o... Satoru Goshu. Responsável pelos calouros na escola de Jujutsu. O que é Jujutsu em português brasileiro? Por que não traduziram? O que é Jujutsu? Deve ser tipo o Naruto, né? Jutsu. Deve ser tipo o feitiço, sei lá. Desculpa ficar ligando toda hora, mas como é que tá o meu avô? Só um minuto. Eu mesma vou perguntar. O Yudi perguntou se deve trazer alguma coisa. Mas que saco! Fala pra ele não vir! Vai pro clube! Quando eu assisti pela primeira vez, eu me identifiquei muito com a relação do Itadori com o vô dele. Porque eu fui criado pelo meu avô quando era criança. Enfim, foi bem legal. Eu me identifiquei com essa importância que ele dá pro vô dele. Eu nunca tinha visto isso em anime, mano. Tipo, relação de protagonista com o avô. Tá ligado? Tá da hora. Como deixam um objeto amaldiçoado num lugar desses? Burrice tem limite. O que é o objeto amaldiçoado? Eu não lembro. Nada. O abrigo meteorológico tá vazio. Sério? Que comédia. Olha só, não volta pra casa até recuperá-lo, viu? Fácil, né? Esse paque é o dedo, né? Espíritos, espíritos. Qual criatura é só um pouquinho mais forte que o presidente do conselho? Eles estão jogando Ouija. Charlie, Charlie, você tá aqui. Atenção! Aqui! Como já foi informado antes, clubes sem atividades legítimas devem desocupar suas salas. Como assim sem atividade legítima, porra? Os caras já tão falando com um fantasma. Claro que é legítimo isso aí. Os jogadores falaram que começaram a ouvir sons misteriosos e vozes logo antes de ficarem doentes. Então, encontramos esse artigo de jornal de 30 anos atrás. Ele fala do desaparecimento de Yoshida, que trabalhava na empreiteira. E menciona que ele foi visto pela última vez durante a construção do colégio Sugisawa. Se for que ele foi enterrado vivo. Qual é a desse campo de rugby? Tem um cadáver enterrado aqui? Falei, pô. Falei que ele tinha sido enterrado vivo. Me surpreende uma coisa desse nível por aqui. Provavelmente uma maldição nível 2. Pô, será que quando eu morrer eu vou ficar feio assim? É foda, né, mano? Puta merda. Aí, posso jogar do jeito que eu quiser? Nem vou marcar falta. Jogue como quiser. Deu uns 30 metros. Isso! Escula cheio! Hum, quem será que é o protagonista do anime? Tô com as minhas dúvidas ainda. Se pá que é o cara de cabelo rosa, mas eu não tenho certeza. Pitadoria, você ficaria bem num clube de esportes. Não precisa se forçar a ficar num clube de ocultismo. Cara, por mais que vocês amem tomar susto, não aguentam ir a lugares assombrados sem mim. Claro, né? Porra, você é maior fortão. Um objeto amaldiçoado. Ei, você! Virou Sonic. Iode, você é forte. Ajude os outros. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas. Não acabe como eu. Nossa, ele se desprezou um pouquinho, né? Vou? Puta, morreu. Tadinho, mano. Coitado. Ai, que tristeza. Ah, que triste, mano. A última coisa que ele falou é que ele era sozinho. Tu tá rindo? Não tô rindo, não. É namorado que é doido. Eu não sou doido. E como você está, Iude? Bom, é que é a primeira vez que eu passo por isso. Pelos pais deles. Dele, no caso. A mãe, o pai. O objeto que você achou é perigoso. Considerado de classe especial. Me entregue antes que pessoas comecem a morrer. Vai ter que falar com os meus amigos. Por mim, tá tranquilo. Vazio? E o que tinha dentro? Tá com os meus amigos. Aliás, eles estavam falando de abrir o amuleto hoje à noite na escola. Putz, será que eles estão mortos? Por isso que eles não aparecem mais? Eu não lembro se eles estão mortos. É pior do que pensa. Seus amigos vão morrer. É de verdade? Mano, eu já teria feito. Ai, um dedo. Ai, é um dedo. Sai daqui. Não quero pegar mais nada. Que nojo. E a menina ficou assim. Um dedo, mano? Uau. Será que é de verdade? Eu vou te falar que eu ainda não saquei direito isso de maldição. Cadê eles? No quarto andar. Mano, o ditadori só foi no confia, né? Ele só confiou no brother que falou que o mundo é repleto de maldições. Eu provavelmente não confiaria. Eu falaria, ah, maldição. Ah, meu. Tá malu. Maldição? O quê? Tá de ser doido ou lunático? A maldição foi libertada. A presença ainda tá por todo lado. Lá vai, cães de vidas. Eu acho esse o poder mais bosta dele. Desse cara, eu acho o poder mais bosta. Tô ligado que ele é muito foda. Mas acho o poder dele muito merda. Ficar invocando. Ah, eu fui invocar. Não é o Iggyu, não, meu querido. Não é Pokémon pra você ficar atacando Pokémon, não. Vai na porrada. Vai no soco. Mas o Itadorica, ele vai... Toma. Toma. Gosto disso. Gosto de Dragon Ball. Troca. Ele vai embolir ela junto com o objeto amaldiçoado. A porra. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Esse cara é foda. Esse cara é foda. Não tem treino. Não tem porra nenhuma. O cara só pulou uns 7 metros de altura. Entrou pela janela com o impulso que ele mesmo criou. Macetou o vilão que nunca a gente já visto na vida. E salvou a mina ainda. E o cara lá, ó. Treina, invocou os lobinhos. Ah, não vai dar tempo. Porra, esse cara é foda. Opa, é isso? É. É o dedo de Ryomen Sukuna. Um milagre não ter sido engolido. E por que alguém comeria? É gostoso? Não seja burro. Será que é gostoso um dedo? Pai que é. Um dedinho assado, frito. Muito osso, né? Foge daqui! Não faz isso! Claro que ele comeu. Se não comer, você não teria anime, né? Ele vai morrer. Com certeza. Mas tem uma chance. Uma chance em um milhão. É o protagonista por um motivo, né? Não gostei. Não tá mais nem tocando nos caras. Que isso? Eu quero soco, porra. A carne daquele dedo é tão sem graça. Cadê as pessoas? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Que era maravilhosa? É assim que estamos. Mulheres e crianças rastejando por aí como vermes. E especificamente mulheres e crianças. Talvez um abusador. Pode ser. É estranho eu falar de crianças. Talvez. Um tarado. Pelo regulamento, o Jujutsu e o ditador. Eu o exorcizarei agora! Você é padre, amigo, pra exorcizar alguém? Se não é, tá fazendo por quê, então? Bora pro segundo. Bora pro segundo, então. Pera aí. Não precisa, não. Quem tá falando agora é o Itadori ou o objeto amaldiçoado. Objetos geralmente não falam, tá? O anime aí fica passando fake news pra vocês. Só avisando aqui, né? O que que tá rolando? Sensei, Gojo? O que faz aqui? Ó as perninhas do Gojo, mano. Tem as perninhas mal vida. Sabe como é que é? Os chefes começam a reclamar quando um objeto amaldiçoado especial some. Então deu uma passadinha aqui, já que tava turistando. E aí? Você encontrou? Cara, agora que eu reparei, isso aqui na cara dele é tipo um olho fechado só que na bochecha aqui. Que nojo, né? Seu feio. É que eu comi. Sério? Sério. Tá chegando muito perto. Por quê? Ih, Gojo. O que que você quer, hein? Sensei! Lacrou, amiga. Malditos feiticeiros de jutsu. Porra, destruiu toda a escola, mano. Sabe quem paga essa porra depois? É o seu imposto, tá? O seu imposto de você que tá assistindo que paga isso aí depois. O verme destruindo. Filho da puta. Droga de novo. Eu não consigo dominar esse garoto. Afinal de contas, quem é esse moleque? Primeira coisa que você tem que parar é parar de querer dominar a criança. Consegue mesmo controlar ele. Mas ele é meio irritante, né? Eu fico ouvindo a voz dele aqui. Ai, que horror. É esquizofrenia. E com isso, permita-me dizer de novo. Será executado. Ah, isso tudo foi um flashback deste momento que eu já nem lembrava mais que a gente tava aí. Você vai ser executado. Mas consegui suspender a sentença. Ué, mas como assim? Que isso tá coçando o saco? Esse é igual ao objeto amaldiçoado que você comeu. Há 20 no total. Porra, ele vai ter que comer os dedos do pé do cara ainda também? Porra, são 20? 10 da mão? Ou ele tinha 20 dedos na mão? Vai ter que comer dedo do pé, mano. Nossa, para. Que nojo. Ah, das mãos e pés? Não. Sukuna tem quatro braços. Ah, valeu então. Beleza, então. Pô, acabou de me refutar. Tá, acabei de falar o bagulho. Os nossos anciões são uns covardes e querem que a gente te mate agora. Mas isso seria um desperdício, não acha? Nada garante que vai nascer outro receptáculo na história capaz de conter o Sukuna. Se vamos te matar de qualquer jeito. Por que não matamos depois de você ter absorvido o Sukuna inteiro? Pô, mas isso é muito triste, né? Ele vai comer os 20 dedos e ele vai morrer um dia. Então, por que eu tô assistindo isso aqui se ele morre? Se o cara que eu quero criar laços, morre. Eu não quero que ele morra agora. Agora eu quero que ele coma os 20 dedos, que ele vire um cuzão, use todo o poder do Sukuna e destrua o mundo inteiro. É isso que eu quero que ele faça agora. Você tem duas opções. Você pode morrer agora ou encontrar todas as partes do Sukuna e morrer depois de absorvê-la. Ou matar todo mundo. Ah, viveu a menina. Crime forte. Eu sei que você não vai acreditar, mas um monstro esquisito atacou a gente. Eu acredito, mas eles não eram monstros e sim maldições. Ela deve tá muito feliz agora, né? Que ela sabe que os fantasmas realmente existem. Ou não, mas eu acho que era o que ela queria. Quitadoria. Foi mal aí, gente. Eu preciso resolver umas coisas agora. Tchau, tchau. Pronto, nunca mais aparece na série. Escuta, ainda tem o dedo. Olhando agora de novo, isso é bem nojento. É, exatamente. Nojento pra caramba. Ai, que nojo. Pô, será que não dá pra dar uma fritada, uma empanada no dedo, sei lá, pra deixar mais gostoso? Puno seco assim deve ser horrível. Vai vomitar? Que nojo. Confirmada. A tolerância não é só física. Ele se controla sem problema contra o Sukuna. Faz mil anos que não surge um talento assim. Só quase gorfou, né? Quase deu aquela gorfada. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. Eita! Eita, Itadori! Que isso! E além disso? Ixi! Você vai pra escola. A mesma escola de feiticeiros Jujutsu que eu. Será que tá certificado de ensino médio isso aí? Tô indo nessa, vô. Fui, hein? Final do anime. Vai ser aí, ó. Vai ser no cemitério do vô dele. Já tô dando a bola aqui. Vai ser ele no cemitério do vô dele, falando com o vô dele. Vou me cobrar lá. Vou me cobrar lá na frente. Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio. É uma das duas únicas instituições de ensino de Jujutsu do Japão. Na fachada, ela é só uma escola religiosa particular. Mas muitos feiticeiros Jujutsu continuam usando-a como base depois de formados. Será que toda escola religiosa é assim? Ia ser bom, hein, mano? Ia ser da hora. Ryomen Sukuna é um deus feroz e imaginário com quatro braços e dois rostos. Só que ele é um humano que existiu de verdade. Apesar disso ter sido há mais de mil anos. Na era de ouro do Jujutsu, feiticeiros reuniram toda a sua força para desafiá-lo e perderam. Condecorado com o título de Sukuna, ele morreu e viajou pelas eras como um objeto amaldiçoado. E não conseguimos destruir nem a cera de seu túmulo. Ele é o rei das maldições, sem dúvida alguma. Ficou muito foda. Ele é marido da Rika lá, né? A Rika do Jujutsu Kaisen Zero lá. Que é a rainha das maldições. Então aquela mina era tão forte quanto ele, então. E quem é mais forte, você ou ele? Se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Se pá que perde. Tá atrasado, Satoru. Oito minutos atrasado. Não é o suficiente pra uma bronca. Mas eu já falei pra você. Tem que dar um jeito nessa mania. Ah, ele fica costurando. Será que ele que fez o panda? Yuji Itadori. Meu tipo de mulher é a Jennifer Lawrence. Beleza. Tava falando que engoliu o Sukuna e agora tava falando que gosta de mulher. Amigão, se não engana ninguém não, tá? Se não engana ninguém, tá, amigão? Foi o último pedido de alguém pra mim. Pedido? Quer dizer que você vai lutar contra maldições porque alguém te pediu? A verdadeira natureza das pessoas se revela durante as crises. Eu vou continuar te atacando até ouvir uma resposta aceitável. Não foi qualquer pessoa. O último pedido foi do meu avô. Ainda é a vontade de outra pessoa. Tem que pedir dentro, Itadori. Tem que ser você, mano. Tem que ser você. Meu Deus, mostrou rabo. Parou. Vou tomar ban aqui do Twitch. Eu acreditaria mais se dissesse que queria adiar sua execução. Vai se ferrar. Eu vou... Pode ficar quieto. Você vai culpar o seu avô quando uma maldição te matar também? Você sabe mesmo magoar. Educação é fazer as pessoas perceberem as coisas. Filosofou, hein? Filosofou. Caramba, esse maluco filosofa, né? Gostei desse do diretor aí. Só fica perguntando o porquê das coisas. Eu sempre fui acima da média. Tanto em esportes quanto em brigas. Mas eu nunca pensei. Esse é o tipo de coisa que só eu posso fazer. Consumir o Sukuna é uma coisa que só eu posso fazer. Vai fazer porque só ele pode fazer. Foda. Só eu posso comer o Sukuna. Sou o único que pode engoli-lo inteiro. O Sukuna dentro de você nos dirá onde estão os dedos para recuperar o próprio poder. Além de receptáculo, você é o localizador. Eles perderiam muito, né? Se eles matassem o Itadorinho, na verdade. Aliás, amanhã vamos dar um rolezinho. Vamos buscar o terceiro dos calouros. Eu sei quem é. Finalmente vou dar adeus àquela roça maldita. Pela bosta do interior. Me diz uma coisa. Você já tinha conhecido alguém capaz de ver maldições? Ah, não. Isso mostra que os feiticeiros do Jutsu são minoria. Nossa, esse pá é igual aquele filme, né? Do Jutsu Kaisen Zero. Porque ele fala que os feiticeiros são minoria. A filosofia daquele vilão lá. Talvez apareça aí mais pra frente. De que os feiticeiros têm que dominar o mundo. Seu uniforme chegou a tempo. Bem legal. Ele só é um pouco diferente do dele. O meu tem capuz. Se você pedir, os uniformes podem ser personalizados. Mas eu não cheguei a pedir nada. É que quem pediu essa personalização aí fui eu. Então tá, né? Por que tem capuz no dele? Por que eu não pergunto por que tem? Não entendi. Mano, eu gosto do Gojo. Mas ele é meio esquisitão. Os personagens que eu gostei mais até agora foi o Itadori. E o diretor, talvez. O Gojo é meio esquisitão. Está indo para o trabalho agora? Não, não tô. É que eu estou buscando modelo, sabe? Toma o meu cartão. Não, tô com pressa. Já achei que era o vendedor que fica no centro de São Paulo, ó. Esse vendedor que fica te oferecendo coisas o tempo todo. Falei, ah, Tóquio também tem vendedor assim no meio da rua. Aí, moça. E eu aqui? O quê? Como assim? Você é meio feia, minha querida. Você é meio feia. Não vai estar doendo, não. Por acaso a gente vai ter que lidar com aquilo? Com aquilo. Tá vendo como não respeita a mulher? Tá vendo o machismo no mundo japonês? Você é meio feia. Agora os três calouros estão juntos. Sem contar que dois de vocês vieram do interior. Então vamos turistar em Tóquio. Tóquio, Tóquio. O teu episódio da praia, né, mano? Vamos para o bairro chinês, sensei. O bairro chinês? No Japão, mas não é tudo a mesma coisa? Xenofobia. Vou anunciar o nosso destino. O Pongue. Tem uma maldição aqui. Ah, pode crer. Eles foram a trabalho. Não é turista, não. E você já é metade maldição. Tem energia amaldiçoada fluindo em você. Mas controlar essa energia não é algo que se aprende do dia para a noite. Então use isso. Essa é a tua zama. Uma arma imbuída de energia amaldiçoada. Nossa, parece a arma do Zabu Zamoboshi. O demônio do Heizoku. Vamos nos separar. Economizar tempo. Vou começar lá de cima e chegar andar por andar. Então você começa lá de baixo. Cara, não tem medo não, mano? Eu teria medo de ficar andando por aí. Pra de abandonar o crédito. Ah? Toma. Mas já tá manjando em como usar a peixeira? Você é mais experiente. Já viu vários feiticeiros Jujutsu talentosos desistirem pela frustração de não conseguirem superar medo ou nojo, não é? Porra, o pior é que eu acho que eu teria bastante nojo, mano. Se eu fosse só eu, eu teria muito nojo. Porque o bichão que o Itadori acabou de enfrentar parecia um inseto gigante. Que nojo, velho. Aí, já te vi, maldição. Cadê? Um manequim no centro. Você acha mesmo que tá escondido? Ah, lembrei do poder de Samina. Ela fica usando martelo. Eu acho meio paia também. Maldições nascem da mente humana. Elas ficam mais fortes e numerosas quanto mais gente há por perto. Entendi, porque São Paulo é assim. Que essa bosta dessa cidade, desse jeito. Então, manequim, é melhor tirar isso. Perfeito. Não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão fácil assim. O exorcista é a freira. Ah, só o menininho. Vou chamar o Itadori. Espera, não me deixe aqui. Nossa, parece o Lorax. Que bonito. Um refém. Alguns monstros ganharam sabedoria. E às vezes oferecem escolhas cruéis. Que colocam o peso de vidas na balança. E esse Gojo aí é um sádico também, né? Que deixa a menina lá dentro, junto com uma criança, com uma maldição. E se ela falhasse, mano? Fala, não, mas tá testando a menina. Porra, a criança tá quase morrendo ali. Eu errei? Não, esse moleque é quebrado. Como é que ele faz isso naturalmente? Ele ficou mais forte por causa do Sukuna, né? Pude força física mesmo. O protagonista é foda, né? Caramba. Ele vai fugir. Não vou deixar. Itadori me dá aquele braço. Feitiço do boneco. Resonância. Horrível, cara. Não, esse poder foi bem maneiro, na verdade. Foi bem da hora. Foi bem roubado, né? Quando eu tava na primeira série, a Saori se mudou de Tóquio pra nossa vila. Ela era bonita. Bonita como uma boneca. E também, boazinha feito uma freira. Essa menina é a Sakura, né? Ela fica se importando com beleza. Tipo a Sakura se importando com a testa dela. É um problema de autoestima. A Saori era maltratada pelos outros moradores. Inventaram que ela se achava melhor. Melhor que o pessoal do interior. Até que a Saori foi expulsa. Que isso? Do nada. Não é possível que esse tenha sido o motivo. Não é possível. Inventaram que a mina se acha melhor e depois ela foi expulsa. Que porra é essa? Não é possível isso. Ela trazia vários doces caseiros que eu nunca tinha visto antes. E enquanto me dava, dizia sorrindo que os da padaria eram ainda melhores. Ela foi se matar, né? Essa mina. Ou ela só... É um manequim, uma boneca? O que era aquilo, gente? Era ela? Não é, né? De contar que esse flashback foi uma bosta. Mas já é uma bosta, né? Eu não entendi nada. O motivo da mina ser expulsa é uma merda. Foi o roteiro mais fraco até agora. Arriscaria sua vida só por isso? Ter ficado naquela vila seria o mesmo que morrer. Assim, eu não entendi o motivo direito, né? Sei lá, achei uma merda. Só que achei que combinou com a personagem. Deu motivo pra ela querer sair da roça, né? Porque ela achava a pessoa de lá, um bando de bosta. Por que toda mulher em Jujutsu é chata? Boa pergunta. Quer dizer, eu só conheci ela até agora de mulher no Jujutsu, né? Mentira, teve a mina do filme, que era chata pro caramba também. Pô, não sei, mas toda mulher é meio mal-humorada aí, né? O autor só conheceu mulher assim na vida dele. Escuta, o que é aquilo? Aquilo o quê? Aparição não identificada de maldição de classe especial em potencial. Seu feto amaldiçoado foi visto por vários não feiticeiros Jujutsu. Feto amaldiçoado? O que é isso? Cometeram um aborto? Aquilo lá parece um ovo. Nossa, que nojo. Nossa, que criança feia. Meu Deus do céu. Que horror. Dada a natureza emergencial, três calouros da escola Jujutsu foram enviados ao local e um deles morreu. Quem morre? Quem tá morto? Episode 4. Ô, pessoal, eu ainda não saquei muito bem qual é desse lance de nível especial. É tipo RPG. Nunca jogou, não? Mentira, que quando eu vi o filme eu também não sabia. Permita-me explicar do jeito mais simples. Primeiro, nível 4. Um bastão de madeira dá conta. Um bastão de madeira. Nível 3. Uma pistola resolve numa boa. O que uma pistola não resolve também, né, amigo? Se todo mundo tivesse uma pistola, tava suando. Tinha uma guerra, não. Tô zoando, pelo amor de Deus. Nível 2. É difícil até com uma escopeta. Nível 1. É arriscado até com um tanque. Impossível. Impossível. E nível especial. Nenhum bombardeio aéreo em grande escala garante nossa vitória. E é uma bomba nuclear resolve tudo, tá? Resolve todos os problemas, hein? Acaba com todos eles. Temos recursos limitados para essa missão. Vocês terão que encarar missões acima do seu nível de poder. Não lutem em circunstância alguma. Vocês têm duas opções caso encontrem o feto. É fugir ou morrer. Bom, não sou nenhum especialista, mas eu acho que eles vão lutar. Emerja das trevas como a escuridão. Purifique tudo que é impuro. Tá anoitecendo do nada. É a cortina. Essa barreira vai nos esconder do mundo externo. Já sei o que é isso também porque eu ouvi lá no filme. Ah, o que é isso? Eu jurava que esse prédio era só de dois andares. É um domínio inato, ativado com energia amaldiçoada. A porta! A porta sumiu. A gente acabou de entrar por ali. O meu cão é capaz de farejar a entrada. Ah, bom garoto, você pode comer toda a garminha que você quiser, vai. Que fofo, que fofo. Mano, esse pá que ele morreu. Eu não vou me arriscar e nem arriscar vocês dois resgatando o cadáver de alguém que não tem mais salvação. Parem já com isso. Não é hora e nem lugar pra essas briguinhas. Quem foi o machista? O cão divino devia ter detectado a maldição. Não, mano, eu tô ganho. Vamos fugir. A gente procura Kugisaki mais tarde. Esse cara é foda, hein? Eu não consigo me mexer. Se mexe, se mexe, se mexe. Não, mas ele não vai ficar assim eternamente, né? Eu sei que ele não vai. Hoje vai perder a mão. Eu não lembro. Itadori, Kugisaki, não morram. Ele tá perto demais pra gente conseguir fugir. Ué, onde que o cara tava? Isso, Kuna. Se eu morrer, você também morre, né? Se não quiser morrer, então vem me ajudar. Eu me recuso. Mesmo que a parte de mim que está em você morra, ainda há 18 fragmentos da minha alma por aí. Se quiser que eu assuma, é só dizer. Mas se você fizer isso, eu vou matar esse outro moleque antes de matar a maldição. E depois eu mato a garota. Ela é bem presunçosa. Vou me divertir com ela. Mano, esse Sukuna é muito estranho com mulheres, cara. Ele tem algum problema com mulher. É um safado, mano. Na moral. Saúde. Foge com a Kugisaki pra longe daqui. Eu vou manter ele ocupado até vocês conseguirem escapar desse inferno. Quando estiverem a salvo, tenta me mandar um sinal. Cão divino. Encontre a Kugisaki. Ih, tirou as calças. Tá achando que é o Van Damme pra lutar só de tanguinha, é? O que eu faço agora? Eu nem sei manipular a energia amaldiçoada ainda. Se achando todo por fora, por dentação. Nossa, que troturou. Por que ele não morreu ainda? Eu tenho uma resposta pra isso, né? Foi ele. Ai, que dor, que dor, que dor. Se eu morrer mesmo aqui, vai ser uma morte digna. Pô, aqui vai, mano. Esse Pock eu acharia digna. Tranquilão. Dá nada, pô. É o sinal do Fushiguro. Ih, ficou com medo. Cagou nas cars. Vem, vamos matar os moleques. Vem comigo. Botou a mão. Idiota. Isso aí foi uma inspiração do Kamehameha do anime Dragon Ball. Se é assim, você morre. Aqui. Não vai me dizer que a diversão já acabou. Esse Sukuna brinca, né? Esse Sukuna brinca, né? Até maldições sentem falta do braço. Esse Paxim. Era de nível especial isso aí? Já morreu? Já foi de base? Aí, sabe de uma coisa? Nós dois somos classificados como maldições de nível especial. Porra, mas acho que o Sukuna tá só um nível acima dele, né? Só um nívelzinho. Nem você, nem o garoto sabem de verdade o que são as maldições. Esse é o Jujutsu de verdade. Pô, o que eu queria desde o começo. Saber o que é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukumami Sushi. Como é que é o nome? Fukunami Sushi? Ah, e tem isso aqui também. Ah, tá. Saiu um dedo do buraco do cara. Opa. Já acabei. Mas que saco. Se quer trocar comigo, troca logo. Putz, não tá voltando. Cadê você, garoto? Vai o seu merda doente. Só de 5. O domínio inato se fechou. O objeto de classe especial morreu. Agora é só o Yu de voltar a salvo. Vai voltar com o exorcista no corpo. Desculpa aí, mas ele não vai voltar. Putz. Parece que ele está com dificuldade para trocar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de... Vai ficar pelado, né? Porra, toda hora que vai ficar pelado. Que pariu, né? Ninguém gosta de exibir do Sukuna. O moleque vai ser meu refém. Eu posso viver sem isso aqui. Mas o moleque não. Trocar de volta significa morrer. Só para complementar. Mais um? Só falta 17 agora. A realidade desigual é a única coisa que todos recebem por igual. Nossa! Filosofa, Karl Marx. Vai, faz o tratado comunista para nós. Você não entende. O Yu de vai acabar voltando. Mesmo que ele morra por causa disso. É assim que ele é. Isso é superestima. Ele só é um pouco mais durão e burro que os outros humanos por aí. Não. Ele está acima da média. Ele falou. Ele pode usar o feitiço de reversão. Sukuna reencarnou. Mesmo que ele viva sem o coração, isso ainda deve causar dano. Vou fazer ele regenerar o coração antes do Yu de voltar. Só preciso fazer ele achar que não poderá me vencer sem o coração. Será que eu consigo? Ele está realmente pensando em matar o Sukuna. Acabou de matar uma aberração em forma de maldição. Ele não teve nem coragem de enfrentar. Interessante. Você está usando o Shikigami. Mas vai me enfrentar diretamente? Morote. Já não falei? Vamos aproveitar o espaço. Ah, porra. Então os seus Shikigamis, eles são criados das sombras. Eu não entendi os poderes desse moleque ainda. Ele cria das sombras, mas parece que ele já começa. Ele sabe quem são essas coisas que eles criam. Parece que eles têm relação. Parece que é um bicho de estimação, na verdade. Se tenho tempo para maldições, prefiro gastá-lo pensando em quem eu amo. Ela era uma boa pessoa. É, ela é a mãe dele. Ela deveria ter sido a pessoa mais feliz do mundo. Se pá que morreu. Meu pai me batizou de Megumi se nem se importar com o meu gênero. Ainda está vivendo sossegado por aí. Como assim, Megumi? O que é Megumi em japonês? Parece que essa frase aqui deu a entender que tem algum signo que fala em Megumi. Nome de mulher? Ah. Eu quero que o maior número de pessoas boas desfrute de igualdade. Falar isso aqui hoje em dia é ser considerado comunista, tá, ô Shiguro? Toma cuidado aí. Só para você saber, eu não pensei em nenhum motivo lógico para te salvar. Mesmo sendo perigoso, eu não aguentaria ver alguém bom como você morrer. Mas no fim foram razões egoístas e emotivas. Eu não sou um herói. Sou um feiticeiro jujutsu. Então eu nunca me arrependi de ter te salvado. Ah, saquei. Você é bem inteligente mesmo, Megumi. Você pensou bem mais do que eu. Acho que a sua convicção está certa. Mas não acho que a minha esteja errada. Foi mal. Eu estou quase indo. Viva bastante, Fushiguro. Acabou, Ninho. Podemos fechar, acabou a live agora. Você tinha mesmo a necessidade de usar um dedo raro daqueles só para ter certeza da força do Sukuna? Mas acontece que o teste tinha que ser completo. Pelo menos descobrimos algumas coisas. Esse cara é nazista, tá? Esse cara é nazista. Quem gosta dele é errado. Esse cara é, tipo, nazista. Eu avisei que não era para enfrentar a maldição de jeito nenhum. Foi de propósito um item especial. Mandar calouros para resgatar cinco pessoas que podiam nem estar vivas é um absurdo. E no caso do Yud, fui eu que forcei a suspenderem a execução dele indefinidamente. Como a chefia não gostou, se aproveitou da minha ausência para se livrar dele de forma muito delicada. Nossa, fizeram de propósito, mano. Fizeram de propósito, mandaram ele para morrer. Procurar culpados é um saco. Acho que talvez eu devesse só matar todos eles de uma vez. Se pá que sim, outro nazista aí. Beleza então, né? Que raro te ver assim tão comovido. Olha, pra mim, parece que você gostava bastante dele. Parece que é uma mulher legal essa aí, né? Primeira mulher legal do bagulho. Ela quer chorar. Ele é foda. Esse cara é foda. Você não sabe por que estão tristes? Como assim? É que alguém morreu ontem e foi um dos calouros. Por que não falou antes? Agora é eu que fico parecendo uma monstra sem coração. Porque você é. Você é uma monstra sem coração. Queríamos convidar vocês para o evento de intercâmbio de escolas irmãs em Kyoto. Evento de intercâmbio de escolas irmãs? Eu lá quero ver de intercâmbio. Eu quero ver o Itadori que tá morrendo, pô. O evento de intercâmbio vai ter os diretores de Tóquio e Kyoto. Cada um propõe uma forma de competição para cada um dos dois dias. E todo ano é assim. O primeiro dia é para os times e o segundo é individual. Batalhas individuais e em times? A gente vai lutar contra outros penteceiros? Pô, é igual o baruto, né? O torneio lá do Exame Chunin. Humanos são feitos de mentiras. Pra cada ação e emoção positiva que revelam, há sempre um outro lado. Emoções negativas. Como ódio, hostilidade, são puras e verdadeiras. Nós somos maldições. Nascemos dessas emoções. Isso nos torna pessoas verdadeiras e puras. Hum... Aí, ó, teoria do puro sangue. Pô, é um bagulho nazista mesmo, né? Que loucura. O cara se acha puro mesmo. Caramba, meu. É da hora isso, mano. Uma boa analogia que o criador meteu aqui. Ele não morreu, não? Esse tal de Yudi Itadori? Quem sabe? É o protagonista, amigo. Você aí não assiste o anime, né? Você assiste de saber que ele vai voltar. Acabou. Foda, mano. Gostei. Foram cinco episódios muito bons. Bom, agora a gente vai ver o episódio seis de Jutsu Kaisen. Que nojo. Não olha meu interior sem permissão. Não é seu? É do Itadori? Já começa por aí, né? Vem me encarar aqui embaixo. Pode pá, então. Acabou a série, né? Que o Sukuna vai comer o Itadori na porrada. Lembrando pra quem não viu, ele morreu no episódio passado. Exatamente isso. Eu vou pular a abertura, tá? Sinto muito aí quem gosta. Lamento, lamento muito. Nossa, tô muito triste. Depois da chuva. Episódio seis. Já se esqueceu do favor que eu fiz quando curei seu braço? Ah, que adianta você tirou o coração, né, dele agora? E aí, arrancou meu coração logo? Exatamente. Falou o que eu ia falar. Então, aqui que é o inferno, é? Capoeira? Capoeira? Mano, eu tenho uma pergunta. Será que o Sukuna, ele realmente tem essa aparência, tipo, quase igual ao do Itadori? Ou ele é assim porque ele foi consumido pelo Itadori? Ele é assim porque foi consumido. Pode crer. Primeiro, quando me ouvirem toar extensão, você vai me dar o seu corpo por um minuto. E segundo, vai se esquecer totalmente dessa promessa. Nem a pau. Prometo que durante esse minuto não vou matar nem machucar ninguém. Acredito, acredito sim. Um acordo restritivo. Se eu quebrá-lo, quem será punido, serei eu. Aceito as condições. Olha, acredito no demoniozão dos anime. Puta que páreo. Mas tudo bem. Deve ser verdade. Se ele falou, deve ser verdade. Me revive sem condição nenhuma. Que tal fazermos assim? Se você vencer, eu não imponho condições. Se eu vencer, então você volta aceitando todas elas. Belezura, eu vou te... Morreu. Você quer saber por que eu decidi lecionar aqui nessa escola? Porque eu tenho um sonho. Pô, que é seu sonho? O alto escalão do jiu-jitsu é um ninho de cobras. Ah, entendi. Ele quer mudar a política entrando na política. Não quer revolução. Quer mudar por dentro. Eu quero limpar essa podridão do mundo do jiu-jitsu. É tipo o Kira, né? Só que não quer matar ninguém. Quer fazer tudo na lei. Assassinar todo mundo lá de cima é uma tarefa fácil. Mas aí, só trocariam as pessoas e não haveria revolução. Eu escolhi a educação. Caralho, mano. Isso aqui é muita filosofia, na moral. Às vezes eu li uma crítica, mano. Nem lembro de quem foi. É um antifilósofo aí aleatório da vida. Ele falou que, tipo, se você só grita com as pessoas, tipo, você não tá mudando a nada na vida de ninguém, tá ligado? Só que se você tiver um caráter pedagógico por trás do que você tá falando, aí sim você tá mudando as coisas. É basicamente o que o Goju tá falando aqui, mano. Todos são talentuosos. Especialmente o Hakari do terceiro ano e o Yuta Okotsu do segundo. Yuta, sim. Quem é esse outro aí que eu nunca ouvi falar na minha vida? Eu já vou começar. Vão ficar assistindo daí. Voltou? Ih! Tô com bigula pra fora. Será que você pode manter nos registros que o Yudi tá morto? Tá planejando deixar o Yudi escondido? Não, vou matar ele mesmo. Eu recomendo dedicar energia pra selar ele em vez de matar. Eu lembro desse carinha aí, com vulcão na cabeça. Eu acho o design dele mó bonitinho, né? Vamos usar o objeto amaldiçoado especial Goku Monkyo. Ih, você tem esse objeto? Esse ar não está ligado, não? Porra, entendi porque São Paulo tá assim, né? Tá cheio de demônio por aqui. Já decidiu o seu pedido? Que horror. Nossa, que horror. Quantos dedos do Sukuna equivalem à minha força? Em torno de uns oito ou nove dedos, eu acho. Pô, os dedos do Sukuna é... É usado pra medir poder também, né? Loucura. Socorro! Tadinha, velho. Fiquei com dó. Deixa eu ir comprar umas aquetas, papais! Ah, Deus! Melhor personagem aí, tá? Bandinha. Eu sou fraco e não consegui salvar ninguém. Pior que isso, eu quase matei o Megumi. É, depois desse chute aí o Megumi só sobreviveu porque, né? Deus estava do lado dele. Essa foi com uma energia amaldiçoada. E essa com um encantamento. Não entendi, foi nada. Pense em energia amaldiçoada como eletricidade. E em encantamentos como eletrodomésticos. Encantamentos são basicamente marcados no seu corpo logo que você nasce. Eu achei que eu ia conseguir mandar um relâmpago, uma bola de fogo. Ah, 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 ah. Porque mudou assim a animação. Uma hora, os encantamentos do Sukuna ficarão marcados no seu corpo. Ah, não. Ah, não. Já falaram aqui que uma hora vai ter os poderes do Sukuna. Ah, não. Vai ficar apelão no futuro, então. Ah, ah, não. Eu quero que ele seja fraco até o final e que ele vença tudo sendo um fracote. É isso que eu quero. Isso me inspira. A fonte são as emoções negativas. Pensando bem, o Megumi está mesmo sempre à beira de Sukuna. Caralho, isso é um trabalho muito estressante, né? Porra, tu tem que se sentir mal pra fazer alguma coisa? Não, nada a ver. Ah, então beleza. Todos treinaram pra produzir energia amaldiçoada com a menor fagulha de emoção. Você terá que seguir um bastante exaustivo. Ter que assistir junto com ele. O que é isso? Parece um pokémon. Parece pokémon, né? Esse corpo amaldiçoado vai acordar e te atacar se não jogar uma certa quantia de energia amaldiçoada nele. Temos vários filmes disponíveis. Tem pra chorar, pra rir ou pra sentir nojo. Mano, o Sipak faz muito sentido, essa porra. Eu sugiro esse aqui. A heroína é irritante, mas morre de um jeito fantástico no final. Que horror de dois spoilers, mano. Vou levar um socão agora. Você falou com o Sukuna enquanto estava morto? Tenho a impressão de que rolou um negócio desse. Mas eu não lembro bem o que era. Moleque que vendeu a alma e não lembra. Cabecinha de vulcão. Agora vai ser fora que vai ser luta, né? Agora vai ser aventura. Soco pra lá, soco pra cá, chute no estômago. Porra aí, ó. O maluco quebrou a estrada toda. Depois quem conserta o seu governo, pô, com o seu imposto. Tem que matar um rombado de Ezequiel, porque é quebrando a estrada à toa. Bem mais fraco do que eu imaginava. Toma, rapado, então. Toma, que ele tá vivaço. Ô, bicho feio. Quem você tá chamando de fraco? Não, feio ele não é, velho. Ele é até fofinho, né? Provavelmente é mais forte que o Ryomen Sukuna. Mais forte que o Sukuna? Não é. Não é, pô. Ele tem... Quanto que é mesmo? Sete dedos de força? Oito dedos de força? Mais fortes são os dedos atualmente. Ah, tá. Desculpa. Como é que é? Português? Por favor. Caralho, o Itatama. Era só mais um humano frágil como todos os... Porra, esse cara também... Porra, que cara chato, velho. Fica falando toda hora que matou o cara. Porra, tá óbvio que você não matou, cara. A gente já falou disso. Já tem um tempinho. Não aprendeu nada. É, então. Cara burro. Tomaram rabo, pô. Olha lá, mó cara de passe-palha agora. Eu sei que te toquei e te batei. Tu é ruim, filhão. Eu vou te mostrar. Vem, dá a mão. Bora, bora. Para, tio. Não vou dar a mão, não, tio. Você não tá parado. Mas fica cada vez mais lento à medida que se aproxima. Que tal se a gente entrelaçasse os nossos dedos? Tá tímido, fofinho? Ixi. Assim eu também vou ficar acanhado. Ixi. Convergência. Divergência. O que acha que acontece se encostar nesse vago? Se pá que alguém morre, mano. Sei lá. Amazônia já tá em chamas aí. E você tá fazendo mais desmatamento, cara. Cara, que porra. Achei que você era o herói da parada. Ah, porra. Esse aqui é o Yuji Itadori. E eu vou te adorar. Caraca, a cabeça dele é um monte e fuge. Se pá que é. Esse moleque aí é o seu escudo? Ele foi fazer tutorial, né? Vai te prejudicar. Que isso? Não precisa se preocupar. Afinal de contas, você é fraco. Nossa. Pra humilhar o cara mesmo, né? O que que é isso? Caican Tech 100. Pô, tá da hora a animação, hein, mano? Os caras tão usando dinheiro de tráfico nisso aqui. Tô falando pra vocês. Isso aqui não é dinheiro limpo, não. Pra se expandir um domínio, você precisa gastar energia e arroda. Mas são muitas as vantagens. Uma delas é o aumento dos seus atributos pelos fatores do ambiente. Você toma buf, então. Igualzinho como acontece nos videogames. Se pá que sim. A maioria dos feiticeiros viraria cinzas no instante que entrasse no meu domínio. Nossa, deve tá calor lá. Deve tá a sensação térmica de São Paulo. Quando dois domínios são expandidos ao mesmo tempo, o mais refinado acaba dominando o espaço. Ih, vai tirar a venda. Ih, vai mostrar os olhinhos. Muriel Cuxo. Oi? Como que é? Muriel o quê? Cara, deu LSD pro cara, mano? Ah, só um buraco negro. Natural, né, mano? Lembrou todos disso aí. Não consigo ver nada. Não consigo sentir nada. É o nilismo. É irônico, não é? Quando você percebe tudo de uma vez, não consegue fazer nada. Peraí, é impressionante como eu não entendi porra nenhuma, mano. Pra mim é maconha, tá ligado? Pra mim ele usou droga aqui. Pensa assim, ele tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí ele não consegue fazer nada. Que papinho, hein? Que mentira isso aí. Nossa, amigão. Precisava mesmo? Sei lá. Acho que era meio desnecessário, mano. Eu não posso arriscar que as pessoas da escola Jujutsu me vejam por aqui. Ó, esse aí morreu lá no Jujutsu Kaisen Zero, hein, mano? Ele morreu. Eu lembro que morreu, mas reviveu, né? Somos fruto da humanidade, afinal de contas. Ih, é uma mulher, nem percebi. Agora tá justo, né? Dois a dois. Nossa, olha a florzinha. Que lindo. Puts, foi com Deus. Não se preocupa comigo. Foi mal, eu menti, me ajuda. Espíritos amaldiçoados desse nível estão se juntando. Pô, queria entender japonês agora pra entender aquela porra, né? Como o Veigranão é um editor muito humilde, eu coloquei no Google Tradutor e deu isso. Olá, sinto muito que você tenha fugido por minha causa. Mas foi você que me trouxe aqui, certo? Yohito. Vou te mandar em várias missões mais difíceis. E depois vai mostrar pra todo mundo no evento de intercâmbio. Ah, é o arco do torneio, né, mano? O arco do torneio que tem todo em anime de lutinha. Oh, quem dera, hein? Poxa vida, entrar numa casa assim e sair numa praia. Jesus Cristo, quem dera. Puta, esse cara é de calça numa praia, não. Ah, não. Vou ter que dropar. Vou dropar. Poxa vida, tá maluco? O cara não respeita quem tá sentindo calor, tá ligado? Tudo bem que ele é vilão, né, mas assim... Oi, Diogo. Hanami? O cara voltou só a carcaça. Seremos espertos como maldições e como humanos. Olha, nem todo humano é esperto, né? Dependendo do humano que você for ser, se pá que não dá bom, mano. E eles ainda não sabem que o Itadori tá vivo, né? O que faz aqui, Zenin? Eu posso saber? Pior que são parecidas mesmo. São irmãs? São gêmeas. Onde? Ela e a menina de óculos, né? São gêmeas onde? Pô, só se for na certidão de nascimento, né? O colega de vocês morreu, não foi? Foi difícil? Ou vocês nem deram tanta bola assim? Nossa, mas... Pô, o criador, ele só cria mulher filha da puta. Só tem personagem arrombada, mulher. Qual o seu tipo de mulher? Ah, eu lembrei. Ah, lembrei quem é esse cara. Ele fica com esses papos, mano. Como é esse negócio? O meu tipo de mulher é mulher alta com bunda grande. Porra, é essa? Qual o seu tipo de mulher, Hamlet? Minha namorada, tá? Esse é seu uniforme de verão? Até que é bonitinho, né, não? Eles estão no verão? Mano, deve fazer uns 22 graus lá no verão, né? Pra estarem se vestindo dessa forma aí. Se a pessoa tiver uma personalidade inabalável, então ela não precisa de mais nada. Pode crer. Você é sem graça. Megume. O pior que se todo aí, né? Usa suco. Ninguém é forte assim no ensino médio. Vou te contar uma coisa. Nossa! Uma pistola? Acho que eu não tava esperando por uma pistola do nada. Pistola resolve tudo. Foda-se. Com gama. E com asas. Nossa, que foda sapo. Com asas. Mano, do jeito que ele caiu ali, ó. Se pegava no pescoço, podia ir lá pro hospital já. Não tinha magia que, né? Que salvasse ali o cara. Tá maluco. Ó lá. Quebrou tudo. Não é ele que paga. Não é ele que paga e quebra tudo mesmo, né? Muito sem graça! Tudo isso porque o cara gosta de personalidade na mulher. Não gosta da bunda. Não liga pra bunda. Pra aparência. Gosta da personalidade. Acho que tudo isso por isso. Chega! Pare com isso! Boa, panda. Cê é foda, panda. Avisa o Yoda também. Ele tem que participar. Vim, panda. Vim não entender o que os humanos dizem. Tem maldição que não se garante noitão. Concordo com você. Você encheu de buracos a minha roupa de ginástica novinha. Passa sua roupa pra cá que agora ela vai ser meu uniforme de verão. Como ela acertou sua roupa? Eu tava me perguntando isso também, mano. Mas eu prefiro não externalizar. Deve ser alguma coisa com maldição, com energia amaldiçoada. Tem uma explicação aí, né? Eu uso instrumentos amaldiçoados. Não consigo botar minha energia amaldiçoada neles, como vocês fazem. Ah, é. Ela usa óculos porque assim ela consegue ver as coisas, né? A irmã dela acho que consegue ver naturalmente, então. Por isso que ela não usa óculos. O diretor Iaga ainda vai demorar um pouco. Nossa, velhão, que cocão que você tem. Caramba, mó coco. Os velhos de hoje são muito metidos e isso me irrita. Mano, eu sou o Gojo. Nossa, eu sou literalmente ele. Eu vou denunciá-lo às autoridades competentes. Chata por caralho já. Ela vai tomar no cu. Ah, é denunciar aqui, ó. É o Satoru Gojo em pessoa. O Satoru Gojo bem na minha frente. Ah, não. Fiquei mal agora de ter xingado ela. Desculpa. Ela foi fofa. Eu fui atacado por dois espíritos amaldiçoados especiais sem registro. Mas que coisa mais triste. Pra mim foi quase como responder a uma enquete no meio da rua. Beleza, então. Caralho, mano. É muito grande acabar esse cara, velho. Caraca, mano. Nunca vai acabar esse tão grande na minha vida. A onda de poder que vocês estão tentando segurar com suas hierarquias e tradições inúteis ficou maior do que imagino e começou a cair sobre nós. Era só isso que eu queria falar. Tô indo. Pô, só foi lá pra ameaçar o velho. Fala assim, ó. Sai da minha frente que eu tô chegando com a nova direção, falou? Seu merda conservador. Coitado, ela deve sofrer tanto por dentro. Foi pra isso que ele foi aí. Meu Deus, que horror. Agora, tá rolando uma legenda aqui, né? Entendi, mano. Entendi. Compreendi. Saquei. Veigranão será seu herói novamente. Primeiro tá escrito. Após o término da exibição, os funcionários descobriram os corpos deformados de três meninos do ensino médio. E depois, causa da morte, deformidade na cabeça, aumento da pressão cerebral, paralisia respiratória. Ah, eu não consegui tirar a foto. Que fofo. Ai, eu consegui a foto. Meu Deus, é arma. Meu Deus, é arma. É spoiler do próximo? Que isso, rapaz? Ah, ele tava encarando os meus peitos sim. Porra essa? Mas tu tem mó peitão mesmo, então eles balançam quando você corre. Porra essa? Se houvesse um botão que matasse todas as pessoas que eu detesto, eu provavelmente não apertaria. Ah, tudo bem. É tipo o Kira, só que o inverso. Por favor, uma entrada inteira. Pro Minhoca Humana 3. Minhoca Humana 3. Nossa. Nerece sofrer bullying mesmo. Essa garota só tá me usando pra controlar esses caras e ainda tá se divertindo. Matar, vou matar. Eu vou falar um negócio. Eu vou falar. Eu vou falar. Você não é tão bonita quanto acha que é. Pode crer, mano. Eles só ficam te bajulando porque acham que você vai deixar eles te co... Que coisa horrorosa. Pra que isso? Precisava dessa foto de... De tato. É a de subasse. Desliga o celular. Alô? Nasceu? Vocês não têm educação, né? Nove. Definitivamente isso aqui é um nove. De resto eu vou ficar debendo, mas tá aí pra vocês uma informação. Consegue ver? É uma mancha residual de energia amaldiçoada. Cadê? Consegui, consegui. Claro que sim. O feiticeiro de verdade consegue sentir antes de ver. Você bem que podia me elogiar só um pouquinho, né? Eu me atenho aos fatos e julgo com base nisso. Eu sou ele. Eu sou esse cara aí. A gente não. Tá na mesma vibe. Esse cara é frio demais. Não, não. Frio não. Stoico. Tá? Corrige. Uma coisa que aprendi depois que estudei jujutsu... É que o trabalho normal é uma coisa idiota. Se pá que é, mano. Você não precisa nem estudar jujutsu pra saber disso aí. E depois o que eu aprendi trabalhando num escritório normal... É que o trabalho normal é uma coisa idiota. Concordo também. Por isso que eu trabalho com internet. Concordo. Há uma chance pequena que o culpado tenha sido o rapaz, mas identificá-lo... Tem um bicho ali atrás. Não sei se vocês viram, mas tá lá. Sabão. Sabão? Encontrar mais cabelo caído no seu travesseiro. Ver o seu pão recheado preferido desaparecer do mercadinho. O acúmulo desses pequenos desesperos é que transforma a pessoa num adulto. Nossa, mano. Pior que eu me identifiquei muito. Na moral, vai tomar no cu. Esse bagulho que ele falou aí de você ver o seu bolinho preferido sair do mercado... Nossa, pegou no meu peito. Nossa, pegou no meu peito. Calma aí, mano. Tem que ir. Preciso de um tempo. Tinha um rocambole que eu comia quando eu era criança. E ele vinha com uma faquinha de plástico. Tipo, eu comia ele muito, muito, muito. E aí ele foi sumindo com o tempo. Até que eu virei adulto. E me dei conta de que eu nunca mais vi aquele bagulho na minha vida. Nossa, doeu. Muito doeu. Caralho, calma aí. Meu encantamento permite que eu crie um ponto fraco do oponente... Marmita! Toma. Tadinha. Ela só criou uma marmita, velho. Você não pode desviar o olhar da maldição. E quem é que tá me distraindo, hein? Tá te ensinando, rapá. Calma aí. Seu nome é Thelma? Não, Thelma. Desculpe, vou acabar com você agora. O que é isso? Olha isso. O que é que tem? Mas os espíritos amaldiçoados não aparecem em fotos. Ah, era um humano. Não era um espírito amaldiçoado. Por isso que ele queria a marmita. Era uma trabalhadora. Os feiticeiros Jujutsu registram eles como... Esqueletão? Hamlet RL é o nome. Humanos temem. A terra, o mar... Pra que chegar tão perto? Olha o pose que ele tá fazendo também. E adivinha, tenho orgulho de chamá-los de amigos. Pra que isso, cara? Que isso? Invadindo o espaço pessoal do brother. Preciso se beijar porque parece. Eu nasci do ódio e do medo que as pessoas sentem umas pelas outras. Tudo bem. Eu não sou o professor. Então pare de me chamar de sensei. E que tal Nanamin? Eu vou te bater. Nanamin. Ué, tá sem uniforme? Parece que ele já não vai à escola há algum tempo, Yuji. Tem pai não? Tem mãe não também? Calma, vai ter live no feriado de quarta? Vai, vai ter live. Eu não tenho feriado não. Eu não sou CLT não. Tá louco? Não falei pra não usarem essa sala porque ia ser do meu clube. Mano, será que no Japão é realmente assim? Vazem logo daqui antes que eu meta a porrada em vocês. Não é preciso que as pessoas sejam assim no Japão. E da próxima vez, eu taco vocês pela janela. Tomar no seu rabo, rapá. Tira o pé. Só te dá um soco assim nas bolas dele. Porra, se tivesse uma arma nada de... Não, pelo amor de Deus. Não posso falar essas coisas. Porra, de novo, mano? Não é possível que esse moleque só vá apanhar. Será que a primeira pessoa a dizer que o oposto de gostar é ser indiferente foi pro inferno como deveria? Quê? Tá maluco? Não é possível que ser maldoso com os outros possa ser mais correto do que deixá-los em paz. Mas o que tem a ver com ser indiferente, ô doido? Nas nossas vidas não tem sentimento nem valor. É, não ilícita, né? Olha, vê, tá? Ignora. Pode ignorar. É por isso tudo que podemos fazer qualquer coisa. A gente é livre pra viver como quiser. Livre até alguém apontar uma arma pra você. Aí eu quero ver a liberdade. Olha lá, aí o jovem, o jovem vai e acredita nesse papo aí, ó. Tá vendo que jovem é burro? Não, desculpa, não tô chamando jovem de burro, porque a maioria daí é jovem, né? Bom, que esse jovem aqui específico é burro, né? Vocês não são assim, tenho certeza que vocês estão aqui. Agora vocês não é burro. Talvez não seja possível reverter essa desfiguração, mas matar pessoas me dá nojo. É meio paia, né? Eu odeio ter que fazer hora extra, então vamos logo com isso. Mano, esse cara é muito traumatizado com o emprego, velho. Ele é inimigo do capitalismo. Acho que tinha que parar com esse negócio de matar pessoas. Eu também acho. Meio paia, né, mano? Bom, alma, tô sem mão. Entre o corpo e a alma, qual você acha que veio primeiro? Corpo e alma? Corpo. Não acredito em alma. Você acha que a alma reside no corpo? Não. Ou você acha que o corpo se forma ao redor da alma? Nenhum dos dois. A alma sempre vai existir antes do corpo existir. Platonismo isso aí, tá? Platão falou isso aí, ó. O mitocrioliscopia, né? Esse é o meu encantamento. Entrar em contato com a alma e mudar o formato dela. O Expo dele é muito da hora. Hoje eu comecei a trabalhar às 10 horas da manhã. Então, haja o que houver, eu vou bater o meu cartão às 6. Esse cara é foda, hein? Socorro. Hã? Socorro. Nossa, mas é o pai a matar quem tá falando de socorro também, né? Tá, você até conseguiu fugir, mas você está no limite, não tá? Ele quer ir pra casa, pô. Bater o ponto. A energia amaldiçoada dele tá aumentando. A partir de agora, estou fazendo hora extra. Piro da puta genial. Você viu a minha jaqueta por aí? Eu não vi, não. Pra onde será que ela foi? A minha saia também sumiu. Essa linha aí, vocês não podem cruzar. O que é que o pana tá usando saia? Não é o pano. Meu Deus. Acabou. Foda, mano. Foi muito bom, foi muito bom. Agora, a gente faz tiro o episódio 11, episódio 15 de Jujutsu Kaisen, primeira temporada. Ah, você até conseguiu fugir, mas você está no limite, não tá? Tá, episódio passado, eles estavam lutando entre si, né? O Itadori tacou outro moleque lá. Fazer o quê, né? Aí ele fala, agora eu tô fazendo hora extra. A partir de agora. Estou fazendo hora extra. Toma, capitalismo. Toma. Meu encantamento desenha uma linha em volta do alvo. E usando uma proporção de 7 por 3, cria um ponto fraco nesse local. Mano, uma coisa muito foda de Jujutsu é que eles explicam literalmente tudo o que os caras vão fazer. Por trás de tudo tem uma lógica, tá ligado? Que só funciona ainda naquele universo. O autor, ele se preocupa em dar uma lógica pra aquilo que tá acontecendo. Isso é foda. Eu gosto disso. Por mais que não faça sentido no mundo real, no mundo deles faz sentido. Ó, o homem vitruviano. Eu ia parar agora pra explicar o homem vitruviano pra vocês, mas foda-se. Não vou parar. Desculpa. Colapso! Acho melhor esquivar, né? Se pá que sim. Explica aí. Explica aí, pô. Eu explico se vocês quiserem. Se não explicar é gay. Ah, não. Agora eu vou ter que explicar, mano. Teve um cara que falou que o homem se encaixava em um círculo e em um quadrado. Por quê? Porque essas formas eram divinas. Eu não lembro o nome do cara, mas era um cara super inteligente. Acho que era um matemático. E aí, o Leonardo da Vinci, pra ter certeza que o cara tava certo, ele foi lá e desenhou. É só isso. Foi o meu tio que inventou. Acabei de inventar essa história agora pra vocês. Se nós dois estivermos vivos, nos encontraremos de novo. Lamento quem gosta de abertura, tá? Mas eu pulo. Umas pessoas morreram esses dias no cinema onde você tava. Por acaso viu alguma coisa? Por acaso você é o assassino? Não. Eu não vi nada assim. Mentiroso, mentiroso. Ó o nazista aí. Filha da puta. Morra, seu merda. Mãe? Que raro ver você por aqui. Caralho, ele tem mãe? Porra, ele é o maior psicopata. Como assim ele tem mãe? Psicopatas não tem mãe. Eita, que mamãe. Eita, esse chate. Pelo amor de Deus. Espero que se deem bem. Mãe? Tá fumando? Não, só segurando um cigarro. Ai, desculpa, desculpa. Eu tinha prometido não fumar na sua frente. Ela não vai parar. Só não vai fumar na frente dele. Credo, que feio. É Urushimaru. Não morro enquanto mantiver a forma da minha alma. Só um pouco roubado esse poder, sei lá. Os espíritos especiais que Gojo enfrentou sabiam até usar a expansão de Domílio. Se ele conseguir sobreviver, não vai demorar muito até chegar nesse estágio também. Vixe, é pior que esse Mahami aí. Mahito. Esqueci o nome dele. Mahito. Pior que ele tem cara de que fica até o final, né, mãe? Morrer cedo não vai. Essa praga. Talvez seja venenosa pra trás. Aí, eu fui lá pegar o bicho. E era só um pedaço de coniaco do nosso almoço. Coniaco? Ó, amigo, nem existe isso aí que você falou. Para de inventar a palavra. Todas as palavras são inventadas. Aí, você lacrou. Aí, você lacrou, né, mãe? Pega isso aqui e faz uma coisa engraçada. Wilson! Wilson! Os meninos da sua idade costumam pensar demais nas coisas. A escola é só um aquário bem pequenininho. Existe o oceano e outros aquários. Eu acabei de ter razão. Se você viver 80 anos, você só vai ter passado 10 anos na sua escola, tá ligado? É muito pouco em comparação com o resto da sua vida. Então, você tá com problemas na escola, nem se preocupa. Sua vida vai ser muito mais que isso. Por acaso, você já matou alguém? Não. Mas algum dia vai lutar contra feiticeiros malignos, não vai? Quando o dia chegar, o que pretende fazer? Não ia querer matar eles. Ué, por quê? São pessoas ruins mesmo? Se eu matar alguém, a opção de matar vai se forçar a fazer parte da minha vida. O valor da vida ia ficar indefinido, sabe? Se pá que sim, né? Tem que ter um limite. Tem que ter um limite que você fala pra si mesmo, você nunca vai cruzar. O que é isso? É um dedo do Sukuna? Um dedo? Do Sukuna? Bicho feio, né, mano? Não entendo. Não entendo essas legendas. Após um incidente na escola secundária Sato Sakura. Encontramos o cadáver da Nagi Yoshino e um dedo não selado do Sukuna. Caralho, morreu. Pô, que pá, mano. Fiquei triste. Se você continuar nesse ramo, chegará uma hora em que será obrigado a matar alguém. Mas ainda não é a hora. Ser uma criança não é pecado nenhum. Por isso que fala assim, cara. Esse cara sabe o que diz, né? Caramba, que cara sensato, velho. Tem muitos mestres que amaldiçoam pessoas só pra ganhar dinheiro. Será que ele vai pensar que foi o Itadori? Consegue lembrar de alguém que possa ter raiva de você ou da sua mãe? Ah, esse brother aí com carinha de Kira. Ele fez bullying com o João Pei. Não falei pra escrever de qualquer jeito? Ainda me fez ganhar a droga do concurso. Quer morrer? Desculpa. Nossa, eu virava um soco na cara dele aí mesmo. Toma, filha da puta. Quer morrer o quê? Filha da puta. Toma, seu merda. Por acaso foi você que deixou aquilo na minha casa? Do que você tá falando? Como é que ele fez isso? Você vai morrer. Não importa se responder sim ou não. Tá, eu entendo porque ele tá assim, né? O cara acabou de perder a mãe. Acha que foi ele que implantou o bagulho. O que você tá fazendo? Fique fora disso, feiticeiro Jujutsu. Uia! Tá malvado demais. Por favor, fique aí esperando, Itadori. O resto é com você. Cara, que design genérico desse personagem. Será que eu ia morrer? Você não deve ir. Foda-se. Meteu o pé mesmo. Ninguém pode impedir que os outros tomem as vidas que puderem. Calma aí, Platão. Calma aí. João Pei, esse seu encantamento é veneno, não é? Que encantamento, mano? De onde que ele tirou esse poder? Eu tô louco? Eu tô maluco? Eu não lembro dele com o poder de envenenamento. Eu não lembro. Ah, porra. Pô, Itadori é muito foda, né? Vai bater no caralho até ele virar a gente de novo. Conversa que se foda. Você só quer se convencer de que tem razão. Nossa, voltou pra dentro. Vale mesmo a pena jogar aquela vida fora por isso? É, mas ele morreu, né, mano? Tomou propositalmente. Por que você não desviou? Pra mostrar pra você que tem coração. Me conta tudo o que aconteceu. Eu não sabia que a mãe nem tinha morrido, né? Se a gente juntar as forças, sei que a gente vai achar quem amaldiçoou a sua mãe. Eu sei quem foi. A gente vai fazer esse sujeito pagar. Vamos. Quem é você? Um arrombado. É um humano? Não, um arrombado. Oi, prazer em te conhecer. Oi. Essa sensação. É a sensação de arrombado. Fique calmo. Um arrombado não é uma pessoa má. Ele não é nem uma pessoa. Um momento onde tudo começa a fazer sentido na mente dele. Onde é que todas as conexões se encaixam finalmente. Sabia que você é quase tão tolo e fraco quanto aqueles que você não suporta? Ui. O melhor. É por isso que você morre aqui. Que isso, coitado. Ai, que horror. Ai, que bicho fofinho. Ele ficou fofo até, né? Não ficou tão... Né? É um jacaré azul. Ah, aguenta aí! Eu vou te arrumar agora. Como? Segura! O que foi? Se pá que ele não vai ajudar dessa vez. Pode fazer o que quiser comigo. Mas cura o Junpei. E eu me recuso. Gente, isso é bullying. Coisa horrorosa. Nossa, ele vai ter que matar o Junpei? Nossa, será que vai? Já morreu, meu. Acho que exagerei na hora de mudar a forma dele. Minha namorada é igual esse mano aí, ó. Toda vez que ela vê uma cena de morte, igual, ela começa a rir descontroladamente. Fazer o quê, né? Nossa! Foi satisfatório esse pá, né? Não se empolgue, hein? Isso não vai rolar. Não enquanto mantiver a forma da minha... Nossa! O que que tá havendo? Pegou na alma. Eu vou te matar! Uou! Agora ele vai ver com quantos paus você faz uma canoa. É isso. Olha a bundinha do Junpei. Coitado. Que horror, né? Eu vou ficar espancando ele até virar gosma! Compreensível. Caralho, mano. Mas achei que o Itadorinho ia humilhar. Mas quem tá humilhando é o Mahito. Pô, perfurou o moleque de várias formas. Chama o Sukuna. Uma vez até passa. Mas não haverá uma segunda. Ponha-se no seu lugar. Ui! Nossa! Para de humilhar. Para de humilhar. Eu vou te matar! Ah! Nossa! Não, não. Era pra estar bem pior esse rosto aí. Nossa, era pra estar bem pior. Mas foi bem... Foi bem satisfatório essa cena, tá? Uou! Chegou ele! Toma! Foda, moleque. Esse cara é foda. Esse cara é pica. Hora dos adultos, tá? As crianças já brincaram. Agora é hora do adulto. Vaza, vaza, vaza. E tá adorinho? E aquele nariz sangrando? Eu dei um soco nele. É, não foi só um soco, né? Foi mais cabeçado também. Deve ter contribuído. Ai, que bicho feio. Nossa, que maluco horrível. Eu crente que esse golpe ia ser tão legal. Pô, foi bem brocha, na real. Foi um golpe mais merda que você deu até agora. Que cabeçudo. Nossa, eu quanto eu espancarei essa criança. Tenho que mudar de forma antes do impacto acontecer. Ai, que carinho de sofrimento. Mas... Mas boa de ver, cara. Mas não gosto desse personagem. Não gosto dele. Puta merda, não gosto dele. E quem gosta, tem alguma doença, se pá. Que inspiração. Isso é tão revigorante. Olha que sádico do caralho. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição. Ah, tá. Ah, tá. Perfeição. Por que ele trancou só o Nanami aí dentro? Não achem que o Nanami é foda. Por isso que pedi demissão. Por isso que eu pedi demissão. Hello, my people. Quem tá vendendo mais? É Wall Street. Novato. Pense sempre no lucro da empresa em primeiro lugar. Cara, eu acho que esse é o estereótipo de americano mais louco que eu já vi, né? Será que é assim que os japoneses veem os americanos? Como cães capitalistas que só querem lucro. Só quero ganhar uma quantidade razoável de dinheiro até os 30 ou 40 anos. Ué, ele não tem 30 anos ainda? Essa cara aí de 47? Se eu sumisse, ninguém se incomodaria. Mas se não houver mais padarias, muita gente vai se incomodar. E pá que ele meteu pá. O meu trabalho paga melhor, embora não faça parte do ciclo natural da humanidade. Pode crer. Pode crer. É um bagulho que eu penso também. Você pode dar um passo à frente, por favor? Obrigada! Ela tá dando a sua. Poxa, mas acho que na primeira live falaram que quem trabalha pra escola do Jujutsu aí ganha bem pra caralho. Por que ele não fez isso antes, então? Se o propósito dele era só dinheiro, ele vai ganhar bem mais que na empresa. E o Jujutsu é bem mais arriscado. Ah, tá. Ele enjoou e também é muito mais arriscado. Pode crer. Não é explicado, então. Caralho, abriu no murro. A especialidade do domínio está em prender alguma coisa do lado de dentro, então pode ser facilmente invadido, porque não traz vantagem alguma ao invasor. Eu te avisei. Não teria segunda vez. Fora ele. Eu não dou a mínima. Fora ele. Ué, por quê? Ué, seu filho, pô? Nossa, mano, ele é muito filho. Ele tem uma cara de quem não tomar banho. Ah, estourou. Ah, divertido. Itadori. Porra, o moleque cheio de buraco. Só o que eu quero agora é matar Yuji Itadori de uma vez por todas. Você tem que tomar um banho primeiro, né? O Sukuna nunca saiu. Foi o oponente que entrou. Ih, ele gosta. Mesmo que o certo fosse dar uma morte pacífica às pessoas boas e uma morte punitiva para as más, a maioria das pessoas no mundo não é boa nem má. Pode crer. Era fora. Eu gosto dele. Desde aquele dia, eu não consigo mexer bem meu braço esquerdo. Pô, não consegue mexer bem? Você não deveria conseguir mexer, porra. Seu merda. Então, quero que reflita você mesmo sobre a sua punição. E quanto à sua punição? A minha ainda virá. Finalmente, né? O seu merda. Professor bosta. Era pra você ter feito algo antes. Agora é tarde, né, o mané? Caralho, tá fumando um cérebro? Que da hora. O Mahito é o quarto melhor personagem desse anime. Você tá maluco? Juntar todos os dedos e depois oferecê-los a Sukuna. Mesmo que sejamos eliminados do processo. Amigão, com meu carvão, tem de todo preto. Que isso? Um fumante. Hora da brincadeira de falar as coisas que você gosta pro Satoru Gojou. Anda, fala. Filosofia, ovo com bacon. Nosso ovo com bacon é uma delícia. O Yudi sabe que aquele dedo na casa do... Eu não contei. E o dedo? Enviei pro alto escalão como combinado. Senão você daria tudo pro Itadori comer. Eita. Se no intercâmbio ficar claro que ele está vivo, o alto escalão não vai visá-lo de novo? Podem tentar, mas o Yudi se garante. Nossa, pode crer. Todos os amigos dele não sabem que ele tá vivo, né? Eles pensam que ele tá morto ainda, se não me engano. Os calouros vão rir e chorar de felicidade e choque. E no fim a gente ainda resolve o aquecimento global. Ih, não dá mais. Putz, não dá mais. Tarde mais. Não era a gente no ano passado. Só o Yuta que participou pra poder completar o time. Aparentemente foi uma vitória esmagadora. Apesar de eu não ter visto porque foi em Kyoto. O cara ganhou sozinho, foi isso que eu entendi. O Okotsu já nem veio. Trazer dois calouros não é dar vantagem demais pra gente. Um robô. É, um robô. Repetiu o que eu falei. Galera, eu tava numa viagem de negócios lá na gringa. Eu trouxe umas lembrancinhas pra vocês. É o Itadori. Nosso falecido amigo, Yudi Itadori. Uma reação bem diferente da que eles imaginaram. Eles não parecem nada felizes. Deve ser um pouco assustador. Desculpa o mau jeito por não ter dito que eu tava vivo. Coitado, mano. Ninguém ficou feliz. Sardinho dele. Dependendo do ponto de vista, isso pode ser considerado um bullying bem pesado. O pano é muito fofo, né? Tá maluco. Eu queria ter um pano é de estimação. O que você sabe fazer? Socar e chutar. Mesmo que todos nós lutássemos contra ele sem energia, o Itadori ganharia. Toma. O Itadori é pica, pô. Matem Yudi Itadori. Ele é o hospedeiro do Sukuna. Caralho, velho. Tá mandando matar mesmo. Isso é corrupção, pô. O maior cocudo desse velho. Mó cabeção inupência. Da próxima vez que tentarem me dar ordens, eu mato vocês. Pode crer. Mata mesmo, então. Vou matar. Alguém da escola está colaborando com o mestre ou com maldições. O que é o espião? Essa mina aí. Certeza que é ela. Mas e se eu fosse a traidora, hein? É isso aí. Ela é a traidora. Que mané traidora? Você é fraca. Nossa. Bora, time. Tá bancando o líder por quê? Pode ser a saia dos torneios, né? Escola versus escola. Pô, tem muita inspiração em Naruto esse bagulho também. Onde está o todo? Todo? Tá em todo lugar. Podem vir de uma vez só. Toma. Vem na caixola pra ficar esperto. E o plano era deixar alguém pra trás. O panda ou o Megumi pra manter ele ocupado. O Itadori. Esse papel agora é com você. Foi mal aí, Megumi. Queria enfrentar o todo, não é? Tanto faz. Você é muito seco. Se eu fizer isso, eu ganho. Sério. Do todo? Defenda-se como se fosse morrer. Todo natural. Fake Nery. Fake Nery. Meu braço ainda tá aqui. Invoca o cu, né? Caralho, o que ele bateu no episódio passado e apanhou agora, hein? Tá maluco, mano? Morreu já. Isso é sério mesmo? Voltou pra vida. Como tem coragem de bater na cabeça dos outros assim? E se eu ficasse ainda mais burro depois disso, hein? Qual é o seu tipo de mulher? Seria uma mulher alta com uma bunda grande. Oxe. Exe, Maria. Essa nova edição tá bem maneira, hein? O cara tem vento uma fic na cabeça. Eu vou chamar a tacada pra sair. Não quero ter que te consolar depois. E por que você acha que ela vai recusar? Claro. Eu já tô apaixonada por alguém. Uts. Foi rejeitado. Que tristeza. Peraí, realmente imaginou tudo isso? Que porra é essa? O médico é o seu tipo de mulher e minha namorada. Cara, é um homem de ferro, mano. Estão tentando me matar? Itadori e eu trocamos de lugar? Essa técnica veio do todo? Quem fez isso? Agora eu fiquei interessado. Derruba. Derruba. Com essa turma aí, parece toda brocha, mano. Menos o todo. Todo é da hora. Mas o resto é tudo meio... Meu pá mandado. Vocês estão querendo matar o Itadori? Não. Imagina. É perfeitamente possível que o reitor Gaku Gandhi tenha dado essa ordem. Opa, não é foda, hein? Adivinhou? Para eles, matar o Yuji seria o mesmo que exorcizar uma maldição. Até feiticeiros normais conseguem borrar essa linha facilmente. Que horror. Mano, esse é um discurso muito político. Tem muita política nesse anime. Porra, agora eles estão a pau, pau. Antes estava... Estava mó injusto, velho. O todo estava macetando o Itadori. A força bruta dele é maior que a minha mesmo, tendo esse corpinho francino. Mesmo tendo essa bosta, esse corpo fino do cara, esse lixo, ele é mais forte que eu. Não dá o quê? Por que você se afastou do Noritoshi? Oh, meu Deus. Quem que é Noritoshi agora? Eu quero ser independente o quanto antes, para poder ganhar dinheiro. Ah, todos queremos, né? Dinheiro, uma casa para morar, sair do aluguel. Desculpa. Essa explosão de energia atrasada é um péssimo hábito que você tem. Olha, sei lá, eu acho que eu não ligo, não. Não se importa em continuar um fracote? Opa! Acabou. Deixa eu ver o pós-crédito, velho. Como é a pessoa que vai ser o tipo? Alguém que seja mais forte que eu. Gosta de ser dominada. E por que você achou que eu responderia isso? Lésbica. Se for VA, SPP, eu estou mais que fora. Vagabundo anônimo sustentado pelo pai. Vai casar com o rico. O Sebastian Stan conhece? Safada verrentada na internet. Como todo mundo, eu acho que gosta de pessoas legais. Solitária vai ter dependência emocional. Aquela lá que parecia boazinha. Uma de franjinha reta. Esse é o tipo do Gojo. Essa mina tem quantos anos? O Gojo tem quantos anos? Safado, tá? Jujutsu Kaisen do episódio 16 ao 20. Se você não treinar os olhos para diferenciar o bem do mal. Eu não lembro o que aconteceu no último episódio, mas eu acho que eu vou relembrar agora. Quem tem bons olhos sempre melhora muito mais rapidamente do que quem não tem. Pode crer, é verdade. Ele tá melhorando enquanto acaba comigo. Eita! E o cara mostrou o mozoquista, né? Tá todo feliz ali. O cara parou meu soco na testa pra não chegar na velocidade máxima. Deu um soco com a testa em você. Nós existimos nesse mundo com a nossa mente, corpo e alma como uma coisa só. É o ser no tempo, né? De Heidegger. Porra, falou aqui da fenomenologia, da ontologia do ser. Abertura muito boa, muito lindo, tal. Maravilhosa, adorei, adorei. Aquele velho mandou vocês matarem o Yuji Tadori, não foi? Essa menina é esperta. Não, provavelmente foi o panda que pensou nisso. Olha que machista. A menina não pode pensar nisso aí, né? Matou o panda. Tá maluco? Volta, panda. Tá louco? Vamos lá. Brincadeirinha. Toma. Marionete miserável. Nossa, amigão. Tá acabado, hein? Mano, sinceramente, eu acho que esse conceito de robô em anime... Tipo, na maioria dos animes, os robôs é meio paia, tá ligado? Eu não curto muito, mas é a minha opinião, né? Por exemplo, esse aí eu tô achando paia também. Eu chuto que a distribuição seja essa. Deixa eu ver. Calma, o todo é o mais forte. Caramba, o moleque das palavras amaldiçoadas tá no semi-primeiro nível. Que isso? Quem não fez um, dois, três, quatro, cinco, seis... Até o seis ali. Pra mim, Masami Tiaga, especialista em encantamentos com marionetes. O panda é a maior das obras-primas criadas. Pô, o panda é muito fofo, velho. Tá maluco? Eu queria ter um panda. É um corpo amaldiçoado que nasceu com emoções. Pô, então no final ele é uma pessoa, né? De verdade. Tipo, mais ou menos, né? Mas ele ainda tem consciência, aparentemente. Ele é tipo o Pinóquio, se parar pra pensar. É, então... Ui, bundada? Nossa, esse cara tá acabado. Esse cara tá acabado. Minha pele é tão frágil que até a luz da lua me queima e eu constantemente sinto como se agulhas estivessem espetando cada poro do meu corpo. Porra, tá acabadaço. Mas em troca, eu recebi a habilidade de usar encantamentos a longas distâncias. Não valeu o preço, não. Não valeu o preço, viu? Era melhor ter perna e braço direito. Se pudesse dar meus encantamentos em troca de um corpo normal, eu faria isso com prazer. Acabou de repetir o que eu falei. Filha da puta. Ultimate Mechamaru! Ultimate Mechamaru. Não, não tem como. Que cara pá é. Desculpa aí pra quem é fã desse cara, tá? Me perdoa. Você acabou de xingar uma comunidade de duas pessoas. Ninguém gosta dele, então? Ele ainda existe depois de levar um tiro do meu canhão definitivo. Oh, que isso? Tá, porra, pandinha. Que isso? Que shape. Tá louco. Não é um panda. É o que, então? É o dragão guerreiro. Você tem um irmão e uma irmã que são mais velhos. Não tenho, senhor. Que voz é essa, velho? Dentro de mim. Dentro de mim. Então esse Megazord, esse gorilão que ele se transformou, é o irmão, né? Nossa! Ah, o núcleo panda focado em equilíbrio. Meu irmão mais velho, o núcleo gorila, focado em batalhas curtas e decisivas. E minha irmã mais velha e tímida. E tímida? Não vai revelar, então, quem é que é? O primeiro ataque pegou o núcleo dela. Ih, já morreu a irmã. Coitada. Meu braço direito com a liberação da espada não funciona. E também não posso mais disparar o canhão definitivo. Bom, a coisa que eu acho bacana aqui na dublagem é que eles estão traduzindo os golpes, tá ligado? Eu sei que tem gente que não gosta que traduzam os golpes, mas eu prefiro quando é adaptado. Acho melhor. E foda-se as casas. Pois é, né? O núcleo fica onde a energia é mais densa. Bem ali! Não, pode errar. Não, véi. Perdeu? Olha, até que você se saiu bem. Pra uma marionete. Ah, muito mal, tu. Foi robô. Eu sei como blefar a posição do meu núcleo manipulando a energia. Toma. Nem sempre quem sofre mais está certo. Se você quiser fazer alguma coisa acontecer, pode deixar que eu te ajudo. Que foda. O pão é muito foda, mano. Pelo menos me deixa aí te visitar depois. Que fofo. Eu vou me afastar e trazer ela pra bem perto e aí... E aí, perder. Maneira essa sua espada. Ela me roubou, me devolve. Um corvo de oitinho. Que menina interessante. Minha esposa aí. Essa menina aqui? Mó feia, creta. Se uma coisa não pode ser trocada por dinheiro, não tem valor. Que isso? Que mentira. Pô, não dá pra você trocar amor por dinheiro. Eu não sei o que ele tá tramando, mas não vai ser mais tão fácil lidar com o Yuji. Esse velho aí tá querendo tocar essas fraldas. Tô uma vassourada. Nossa. Pros homens, cicatrizes no rosto são com decorações. Mas pras mulheres, não passa de uma falha. Machismo. Cara, será que isso aqui é uma crítica do autor mesmo? Que tá parecendo, né? Tipo, em relação às garotas nos animes terem que ser bonitinhas. Porque senão ninguém vai levar elas a sério e ninguém vai gostar delas. Parece, né? Brisei? Talvez. Será que é lacração minha? Será que eu tô sendo lacradora agora? Ela é sombra, calor. Como já tá tão acostumada a lutar e ainda tá com a corda toda depois dessa ventaninha. Pô, todo mundo pensa muito, né? Nessa porra. Todo mundo pensa o tempo inteiro. Sem a linhagem do clã Zanin, não são consideradas feiticeiras. E se não são feiticeiras, nem são consideradas pessoas. Ela passou a vida toda sendo desprezada, sem receber nenhum pingo de afeição. Você consegue imaginar como a Mai e as outras sofreram só pra ter aquilo que nós aproveitamos como algo tão óbvio? Pode crer. Tanto faz como ela tenha sido criada. Eu não suporto ela. Poda-se que ela sofreu essa puta. Eu não gosto dela mesmo, essa arrombada. Tô cagando pra esse papo de homem e mulher. Eu me amo quando cuido de mim e me sinto bonita. Me respeita! Foi o antilacre agora, hein? Se eu acertar ela com o martelo, talvez ela morra. Martelo do Chapolin. Não tá ligada da minha astúcia! Caralho, literalmente japonês. Será que no original é assim também? Não, eu não sei. Essa mina roubada, ela tem pistola, velho. Usando pistola é fácil, pra você ver. Pô, 3-8 é tranquilão. Tá tentando se afastar de mim. Se perder com pistola, vai ficar feio pra essa mina aí, hein? Nossa! Você vai deixar o clã, Maqui? Esse cara aí parece que saiu diretamente de One Piece. A construção usa a energia amaldiçoada pra criar matéria do nada. Como ela consome muita energia amaldiçoada, criar uma bala por dia é o limite da mãe. Uma por dia? Por isso ela usa um revólver pra criar um blefe óbvio com o número de balas. Nossa! Aí vai a mina e pega com a mão. Normalmente ela teria nascido com um encantamento. Mas em vez disso, ela ganhou uma habilidade física sobre-humana. Pô, a mina é tipo Rock Lee, né? Não é tão ruim. Eu nunca quis ser uma feiticeira de jutsu. Aí por que então, louca? Você se esforçou tanto e eu também fui obrigada a me esforçar. Ah, olha a reclamação dessa mina. Que ridícula. Era tão ruim assim ficar recebendo ordens em casa? Eu não entendo. Por que você não podia ficar no fundo do poço comigo? Olha que roubada, véi. Nossa, que mina... Que mina feira da puta. Eu ia acabar me odiando pro resto da vida. É, e ela se odeia também, a minha irmã dessa aí, ó. Se odeia tanto que quer que a irmã se odeie também. Miojão de frutos do mar turbinado estilo Nishimiya. Fique pimentas com a tesoura em cima do macarrão. Encha o copo até a metade com leite. Coloque água quente até a marcação interna. Água com leite? Um tutorial de uma receitinha aí do nada. Vou ser sincero com vocês. Eu acho o poder aí do Fushiguro meio paia. E acho esse cara aí paia também, esse de flash aí. Acho paia. Se ao menos a Maki e o Amai tivessem herdado essa técnica. Calma, eu não entendi. Ele é do mesmo clã que as duas mulheres? Que as duas irmãs lá? Temperatura, pressão, quantidade de glóbulos vermelhos e demais substâncias. Eu controlo tudo livremente. Ok. Manipulação de menstruação. Minha katana foi passear. Coitado. O espírito amaldiçoado de semi-primeiro nível a ser solto na área. Não ia soltar um de nível 2? Ué, esse véio é mal corrupto, mano. Vai tomar no... Só faz coisa errada. Dependendo da situação, use ele para matar o Itadori. Que coisa horrorosa. Morreu já? Puts! Ué, fala português, por favor. Maionese de atum. Ah, chegou os vilão. O Satoru Gojo tem 1,90m, né? 1,90m. É um poste. O personagem que eu odeio é esse marrito. Quem gosta dele, seu cuzão no caralho? Por que todo mundo é tão malvado com a minha mãe? Porque ela é uma concubina vadia. Eita, agora vamos fazer eu ficar com dó do cara da flecha. Eu planejo matar Yuji Itadori. Isso foi uma ordem do reitor Gaku Gandhi? Isso é uma decisão pessoal. Mentira, mentira que foi ordem sim. Pô, claro que foi ordem. Eu preciso me portar como herdeiro do clã Kamo, pelo bem da minha mãe. O que tem a ver sua mãe? No fundo, você e eu somos iguais. Não é não? Do nada ele começou com um papo estranho. Do nada o cara começou a ficar estranho, credo. Eu não posso perder! Mano, é igual o torneio de Naruto, né? Cara, é igualzinho o torneio de Naruto. Do nada, tipo, algo simples vira algo complexo. Mas que esquisito. Meus corvos não viram nada. Porra, rapaziada, você não fica pensando aí mesmo? Os amuletos queimam em vermelho para a energia amaldiçoada sem registro. Hora de pensar, cara. Vai lá, porra. Anda logo, vovô. Vamos tomar um solzinho. Pegar um bronze nessa asruga branca. Pode crer. Eu mal posso esperar por aquela arara. Que arara, velho? O que ele está querendo dizer com a arara? Por que você é repelido se eu estou conseguindo entrar? Vai para baixo. Carra um buraco. É uma barreira que deixa todo mundo entrar e sair só para impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. Porra, o vovô é do rock. Toma. Cara, eu não lembrava disso. Choque do trovão. Parem com isso, crianças tolas. Oh, falou direito agora. As florestas, o mar e o céu choram com tanta veemência que não aguentam mais. Que isso? É a natureza? É a mãe natureza? O planeta poderá brilhar azul de novo. Se dermos a ele um tempo. É, uns bons milhares de anos. Por favor, morram e tornem-se sábios. Se pá que pode ser. Que grisa doida é essa? Tem de porra nenhuma, mano. Nem vou me esforçar para entender, sinceramente. Não é para entender, é para sentir. É difícil também sentir isso aí. Ele foi o primeiro que chegou no limite? Falou três palavras, já era. Acabou. Takana. Oi? Takana quem? Dessefarença! Tá. Com a exceção da minha técnica expandida com asas, cada um dos meus dez shikigamis nunca mais poderá ser manifestado por mim, caso seja totalmente destruído. Coitado, então eles morrem mesmo. Se o poder e as técnicas do shikigami destruído forem passados para os outros... Ah, então cada vez que ele invoca um cara, o próximo fica mais forte. Pô, então ele vai ficar muito forte. Legume! Nossa! Credo, foi infectado. O nosso trabalho por aqui acabou. Tá na hora da substituição. Alorio todo? Onde que ele estava, né? Esse tempo todo? Tava na broderagem. Você tá pronto? My friend. Pô, o todo é nível um, né? Esse pai que ele tanca, tranquilo. Espera! Nem você conseguiria. Foshegurô? Tá tudo bem. Papai chegou. Eu não vou me meter até que você consiga acertar um coco sem. E se você não conseguir acertar um, eu vou só assistir até a sua morte. Nem um pouco sádico, né? Nem um pouco. Por acaso você tá do lado de uma maldição humanoide que tem a cara costurada? Não, esse aí tem que morrer mesmo. Esse aí tem que morrer. Opa, esse tem que morrer. E se eu disser que sim? Ah, então você morre também. Tá com ele é igual ele. O seu amigo foi ferido. E ainda pior, estragaram nosso intervalo. Nossa hora do recreio especial. Aí é sacanagem, né, mano? Acabaram com a hora do lanchinho. Aí não dá. Aí tem que matar alguém. Mas essa raiva é demais pra você. É um anti-Naruto, né? Coco sem. É uma distorção de espaço que nasce do impacto da energia amaldiçoada. Que é liberada um trilionésimo de segundo depois do soco. Não entende porra nenhum o que é um coco sem. Coco sem! Só entendi que é um golpe forte pra caralho. É que eles fazem uma explicação muito complexa, né, mano? Pô, o todo foi um mestre, um professor bem mais foda que o Gojo, né? Que, pô, em, sei lá, 20 minutos o cara já ensinou um monte de coisa pro Itadori que o Gojo não... Trollage, pô. Você tem que curtir mais as lutas, aproveitar mais o presente, se divertir. E você, se diverte? Ah, sim. É, a diversão dele é meio estranha, né? Que lindo. Essa Hanami aí nasceu do quê, velho? Qual o sentimento ruim que criou ela? Sentimento de que estão estragando o mundo? No terceiro ano do Fundamental, eu bati num garoto folgado do ensino médio. E qual seria seu tipo de mulher? Quem que é essa do Adoia aí? Mestra do todo. Pergunta estranha pra fazer pra uma criança. É verdade, hein? Ele levantou um questionamento aí, mano. Vamos analisar as cartas do oponente. Porra, mas ele vai parar pra pensar, né? Vai parar pra pensar. Mano, acho que a minha única crítica ao anime no geral seja esses momentos, mano, que... Mano, é todo episódio, os caras param e pensam, mano. Eu gosto de pensar também. Mas, porra, é uma explicação que não faz sentido no mundo real. Por que que você tá me explicando isso, mano? Eu aceito tudo que vier. A minha CPU mental com QI de 530 mil chega apenas a uma conclusão. 530 mil. Pensou, pensou e tomou um rola de uma árvore, porra. Trocou de lugar. Quanto ao meu recorde, quatro vezes. Ah, porra. Já quebrou o recorde do maluco? Ah, vai se ferrar, cara. Pô, Nanami é muito melhor. Ele também consegue trocar duas pessoas além dele. Que roubado. Com o meu corpo saradão e a minha energia amaldiçoada. De novo ela? Os brotos que entraram no Fushiguro acabaram crescendo um pouco. Você tá enfrentando um espírito amaldiçoado. O que seria o mais provável? O cara não para de contar historinha, né? Na cabeça dele. Energia amaldiçoada. Aconteceu em 0,01 segundo. Caramba, o cara é inteligente mesmo, né? Ele desfez a energia antes do impacto. Quanto mais eles defendem com energia amaldiçoada, mais fortes ficam os botões. Au. A gente voltou para aquele lugar. E uma coisinha tá esperando você. O quê? Ah, tá. Ué, tá matando a natureza? Hipócrita. Expansão de domínio. Liberou o gojô. Mano, esse véio ficou o tempo todo tocando a guitarra e nem arranhou esse cara aí. O encantamento amplifica a melodia e a lança como energia amaldiçoada. Pode crer. Mano, eu espero que na segunda temporada não tenha tanto essas narrações aí, velho. Porque tá começando a me irritar agora, velho. Começou a ficar muita, mano. Bem legal. Não é, não? Não. Então, mocinha, o que você vai dar pra mim, hein? Ixi, maria. Ô, pouca telha. Não mata. Assim, matou não matou, né? Só arrancou o braço, duas pernas, tranquilão, pô. Pô, como é que será que é o olho do gojô no mangá, mano? Acho que o criador só fez ele com venda pra não ter o carazinho no olho. Porque deve ser chato. Se for detalhado assim, né? Pode crer. Agora não dá pra saber se a maldição foi exorcizada ou não. Acho que foi. Sei lá. Mas se verme não morre ainda, né? Com o bado feta puta. Nossa missão foi concluída. Acabou. Cachorro ou gato? Acho que um gatinho. Ou só se for um cachorro grande. Cachorro. Tá, ele tem lobos, né? Cachorro, eu acho. Ué, todo mundo quer cachorro. Eu prefiro muito mais gato. Eu também, prefiro muito mais gato. Salmão. Salmão não é animal. A resposta é obviamente poda. Querem que eu mate vocês? Hoje a gente vai ver os quatro episódios finais de Jutsu Kaisen, primeira temporada. Eu acabei não fazendo nada. Será que vão ficar bravos comigo? Ah, esse cara aí é bem chatão, hein? Esse cara aí já não gostei dele. Ele é um marrito piorado. Mas em compensação você trabalhou. Até demais. Como é que não morreu isso aí ainda? Eita. Eita, que cara esquisito. Devo acabar com o sofrimento dela. Eita esquisitão. Mas comporte-se, você é um humano. Te mato, hein? Assediador de maldição parece, né? Tava olhando estranho. Ai, que cara nojento. Fela porra. Peguei todos os seis dedos amaldiçoados do rei homem Sukuna. Nossa, ele tinha seis dedos, véi. Também peguei o objeto amaldiçoado de classe especial, fetos da pintura da morte. Fetos? Que isso, cara? A maior parte dos templos da escola Jujutsu é superficial e falsa. Por quê? Só uma porta dentre mais de mil leva ao armazém que guarda objetos amaldiçoados perigosos. Entendi. Pode crer. É uma segurança, né? Quem é este maldito Tengen? É um feiticeiro com encantamento de imortalidade. Quê? Cara, o Tengen é o velho? Porra, então ele é imortal? Não, não. Ah, então tá bom. Então, desculpa. Lembra do dedo que deixamos a escola Jujutsu pegar? Coloquei um amuleto nele, feito com a energia amaldiçoada do Mahito. Por que não vamos selar o Satoru Gojo dentro da cortina? Porque não queremos que ele perceba a missão principal de Mahito. Pior que os caras pensou bem nesse plano aqui. Deu certo, hein? Pior que foi uma estratégia boa que eles fizeram aqui. Shibuya. 31 de outubro. Ah, falam bastante desse Shibuya aí, hein? É a segunda temporada, né? Tentar frear a minha hostilidade é muito estressante. Mano, pior que essa maldição aí é a que eu menos odeio. Porque ela é até da hora, tá ligado? Foda é o Mahito, né? Que não dá pra não gostar, quer dizer, não gostar não. Não dá pra não não gostar. Muito legal a abertura, viu, gente? Adoro, mano, adoro. Se a gente olhar pelos olhos das maldições, os humanos são os vilões. É, mano, se a gente olhar pela perspectiva dela, sim, né? Só que elas fazem muita merda. Elas ficam matando o jeito. Então nem é preciso dizer que o evento de intercâmbio está cancelado. Oh, pera aí. Não somos nós que decidimos isso, não é? Ah, quem que é? Claro que é eles. Você não muda mesmo. Pera aí, por que estão falando sem me incluir no papo? Os amigos do meu brother não me decepcionam mesmo. Do nada o cara surgiu. A gente é amigo desde o fundamental, brother. Pera aí. Que isso? Caralho, o cara levou a fanfic a sério. Eu sei que eu digo que sou inútil, mas acho que no fundo talvez eu não seja tão ruim assim. E enquanto estavam se arriscando na luta contra o espírito amaldiçoado especial, eu estava dormindo feito uma pedra. Boa. Caramba, muito bom. Esse é pé, Finder. Pode crer, mano. Eu estou achando meio recap, tá ligado? Enfim, aconteceram umas coisas. Umas pessoas morreram. Pode crer. Mas e aí? O intercâmbio? Querem continuar? Sem dúvida. Mas quem que morreu? Eu não lembro de ninguém morrendo. Importante assim. Não teve ninguém morrendo, não. Só aqueles que têm alguma ligação com quem morreu têm o direito ao luto. Segundo, se pessoas morreram, então mais do que nunca precisamos ficar mais fortes. Amargar a derrota e saborear a vitória é o que nos leva a crescer. Foi um discurso saudável até, né? Foi da hora esse discurso, Sidney. Amargar a derrota e saborear a vitória. A visita anterior do diretor, Gagu Ganji, foi para discutir quais itens precisaríamos no dia do evento. A visita anterior do diretor... Ô filho da puta, vai ler só porque eu li. A manga que ela deixou na geladeira para amadurecer sumiu. Pô, o cara está ceguinho ali. Não vai conseguir, otário. Odeio esse cara. Babaca. Praticando escrita cursiva. Já consigo escrever meu nome. Entendi. Primeiras impressões do Lama em Di Ekei. Cago muito no outro dia. Por que se tornou um feiticeiro jujutsu? Quero salvar muita gente. E quando eu morrer, quero bastante gente em volta de mim. Que fofo. Igual o vovô dele. Esperando aprovarem seu cartão de crédito. É demais para uma estudante, talvez? Se pá que é, mano. Em campo, as pessoas costumam me chamar de Pelé. Pelé? It's a Brazilian reference. Foi ela que comeu a manga da mina, mano. Prefere peito no nambã de frango e coxa no oyakodon. Caralho, difícil, velho. Quer socar uma zebra um dia. Caralho, pô, não. Por quê? Tá agindo a zebra, porra. Ele quer disputar quem é o melhor animal preto e branco. Pode crer. Pô, ele vai ganhar. Ele é roubado. Chama o VAR! Chama o VAR que foi roubo. Foi roubado, essa porra. Foi campeão nacional com Itadori no fundamental. Itadori nega. Esse cara é muito fanfiqueiro, velho. Se por acaso eu acertar um home run agora, aí da próxima vez... Nossa! O senhor ainda odeia o Itadori? Não é questão de gostar ou odiar. O Itadori não poderia existir segundo as próprias leis do Jujutsu. Não se pode deturpar as regras do grupo pelo indivíduo. Muitos outros podem morrer enquanto o Itadori estiver vivo. Pode crer, mano. Eu entendi esse cara agora melhor. Ele quer manter a rigorosidade das leis, né? Tipo, não tá errado também. Não tá errado. Mas tem que pensar, né, mano? Não é só um conservadorismo barato. É um pouco mais que isso. Que arrombado, né, mano? Que feia da puta. A trava automática deixou a porta abertona. Me faça repetir. Ih, vai morrer. Ixi, Maria. Morreu. Ih, mano. Não vou ler isso aí, não, tá? Desculpa. 1,80 e 69 quilos, amigo. Pô, tinha que comer um pouco mais, né? Por isso que morreu. Ele contou aos familiares que a porta não abria, apesar de estar destrancada. O espírito fica segurando a porta. Que arrombado, né? Pô, dá uma agonia quando a porta fica travada. Deve ter alguma coisa aqui nessa escola. Ih, vi fumaça. Tem maconheiro aí. Olha, os maconheiros aí, ó. Meus compromissos. A gente pode tentar esconder a aura, mas ela sempre transborda. A gente não se vê desde a formatura, não é, Fushiguro? Ah, por isso que ele ficou com aquela cara de bobo lá. Todos os delinquentes, membros de gangue e coisa e tal, a gente foi espancado pelo Fushiguro, sabe? Ah, pô, Fushiguro tem história, né? É o Fushiguro? O cara é famoso, hein? Que isso? O vovô lembrou de tu. O que querem saber? Boatos estranhos, boatos sombrios, conexões com adultos ruins. E aquela história do bungee jump da ponte Ia Sorrate? Bungee jump na ponte? É um ponto de suicídio. Um local mal-assombrado bem famoso por aqui. Pô, não é um bungee jump então, né? É um ponto de suicídio, pô? Bungee jump. Bungee jump sem encórlea, pode crer. Lembro que foi a maior confusão. Logo acharam eles desmaiados debaixo da ponte. Nossa, achei que o Scott tinha se matado já. Eu também fui lá, na ponte Ia Sorrate. Fazer bungee jump? Tá durando muito idiota, velho. E a menina que cuidava muito bem de você na época da escola? A Tissumiki, né? Ela tá bem? Ixi, Tissumiki. Namoradinha. A minha irmã. Opa, desculpa, desculpa. Não sabia, não sabia disso aí. Não sabia disso aí. Perdão. Faltou informação. Calma aí. Desculpa. Mesmo transformado em objeto amaldiçoado e dividido em 20 pedaços, ainda é um monstro que atrai maldições com o tempo. E ainda é capaz de escolher seu hospedeiro. Então, pra esses aqui, tanto faz, não é? Que é isso? Coitado, mano. Ah, e quem gosta desse doente aí, pode ir pra puta que pariu, viu? Maluco doente, vai tomar no cu. Como é que o Caba faz isso aí? Não gosta dele, meu? Tá louco? Tem que morrer, ser estourado. Mó praga. Tem um servicinho pra você. Ah, e o que ele fez com o Caba, mano? Vai tomar no cu, marrito. Que essa loira aí apareceu agora, né? Alzheimer? Não, calma aí. Ela só apareceu nesse episódio, né? Queriam saber da ponte Ia Sorrate, né? É, cheguei a tempo. Ih, cara de quem vai morrer, mano. Ela sempre teve ela. Você tá vendo o olho fechado. Ó, cala a boca. Vocês acham que vocês me enganam, mano? Tá maluco? Eu fui até a ponte à noite. Ixi, Maria. E a porta automática da loja está sempre aberta só quando eu chego em casa. Nossa, ela vai de base daqui a pouco. Ah, é mesmo, Fushiguro? A Tsuni que tava com a gente também nesse dia. Ih, vai morrer. Putz, a irmã dele vai de base. Entendi. Então, eu vou perguntar pra ela também. Ó, histórico demais, mano. Ficou sem tradasso. Fushiguro! Ih, tá nada. Tá em choque. Outros feiticeiros vão assumir esse caso. Vão embora vocês dois. Ah, nem mentiu, né? Nem é mentiroso. Nem deu pra perceber que ele mentiu. É, você guarda tudo pra si mesmo, né? Ô, voltaram. A Tsuni que ainda tá de cama. Como ela não consegue se comunicar, não faço ideia de quando a maldição vai matá-la. E que ela tá de cama mesmo? Não entendi. Ah, que nojo. Ah, esse aí foi o cara que o Marrito criou, né? Esse é o mesmo exorcismo. Toma. Então você vai brincar como eu? Que brincar o quê, paizão? Isso aqui é coisa séria, porra. Pobre roubando pobre. Coisa feia. Mano, é que eu penso assim. Tipo, você vai roubar? Tudo bem. A gente não consegue impedir que um ladrão roube, né? Mas, porra, rouba quem pode comprar de novo, tá ligado? Tipo, não tô querendo justificar roubo aqui, né? Longe de mim. Mas assim, tu é pobre, tu rouba um pobre? Porra, vai tomar no cu. Rouba pelo menos quem pode comprar mais. Feira puta. Caralho, porra é essa? Foca em bater na topeira aí. Ih, se pá que ela morre. Morreu. Droga. Ela vive sendo sugada. Ela vive sendo sugada. O que foi isso, cara? Já foi assaltado alguma vez na vida? Foi uma vez, mano. Eu levei um soco no rosto porque eu não queria entregar meu celular, mano. Eu tava de... Eu tava de aparelho. Doeu muito, mano. Filho da puta. Se eu encontrasse aquele... Nossa, mano. Sou sujinho de um dia. Seu filho da puta. Um jovem foi morto a tiros durante um assalto. Ele fugiu. A gente não pode deixar. Vai atrás, caralho. Oxi, tá esperando o quê? Ladrão com um 38 na mão. Mano, é que ele não tava com arma, tá ligado? Eu percebi que ele não tava nem com faca, tipo... Aí eu falei... Ah, não. Vou entregar não, né? Só que eu não contava que ele podia me dar um soco, né? Ele deu um soco. Eu perdi o melhor celular da minha vida, mano. Foi um Zuki Z2. Um celular que nem vendia no Brasil. Eu comprei do Aliexpress, tá ligado? Aí eu fiquei triste, mano. Aquele dia eu fiquei triste. Sabe como eu fui roubado? Tava jogando Pokémon Go em São Paulo. Nossa, que arrependimento. Maldito Pokémon. Maldito ladrão, né? Nossa, eu caí no soco com aquele ladrão. Um jovem morreu depois de ser baleado. Arrebentava ele. Juro pra você. Nossa. Então você é mulher. Ixi, que é machista. É que eu e meu irmão recebemos uma carecinha. Pode ser nojento, amigo. É o último. Não vai ser simples assim, né, mano? Um sobreviveu. Um cu. A primeira foi morta em junho, no mesmo mês que... Nossa, esse cara já apareceu. Não apareceu, não? Pô, esse aí é nível especial. Pô, esse aí é muito forte. Ih, morreu. Esse daí parece igual àquele no centro de detenção. Só que deve ser muitos níveis mais fortes. Ah, então fodeu. Então ele morreu. Ele não conseguia enfrentar aquele. Quem diria é esse aí, então. Acabou. Se não morrer agora, é furado. Esse anime, dropa aqui, tá? Você pensa que, na pior das hipóteses, vai resolver tudo ao custo da própria vida. Assim não vai chegar no meu nível. Não vai chegar nem ao do Nanami. Nossa. O melhor Nanami também, né? Morrer para vencer. E correr risco de morte para vencer. São coisas totalmente diferentes. Pode crer. Furubê. Yura, Yura. Português, por favor, fio. A curva de crescimento de um feiticeiro Jujutsu nem sempre é estável. Estão justificando o aumento de poder aí. Estão justificando a dragombonização do anime. Vai tirar o poder do cu agora. Olha como o anime está justificando essa porra. Filhos da porra. Expansão de domínio. Eita. Mas acabou, então. Se essa maldição é especial e o Megumi conseguir matar ela, então acabou, né? Então ele é especial também. Acabou? Oh, só vão. De boa. Isso. Bom garoto. Esse cara é estranho, hein? Existe uma regra básica para a interação com os outros. O quê? A regra é bem simples. Respeito? Eu não vou matar você, então não me mate também. Nossa. Se fizer isso na minha frente de novo, eu te mato. Ah, porra. Você me disse que não ia brigar mais. Você é irmã dele, né? Não consigo lidar com pessoas boas. Elas perdoam essa gente má. E aí enxergam o perdão como uma coisa nobre. Beleza, Batman. Toma. Seu pai estava te guardando como a maior carta para usar contra o clã Zenin. Pô, eu não entendo direito essa brisa do clã Zenin, mas espero que eles expliquem mais pra frente, né? Eita, aí o Megumi está ali, ó, cheio de leite na cara. Como eu falo pra Itadoria sobre esse dedo? Itadoria vai engolir isso aí, jeito que der. Se você olhar minhas costas, eu te... Ah! Ah! Kugisaki! Ai! Você viu! Que nojo! Que costa feia! Feitiço podre! Feitas rosa! Que nojo! Ah! Morte por vespas! Que vespas o quê, loucão? Tá quente demais pra ter paciência pra te aturar, hein? O Fuxigurô tá sendo paquerado! Fuxigurinho! Achei que a gente tinha algo importante, gente! Fuxigurinho! Vamos pra casa. É hoje que você vai dominar Brilha, Brilha, Estrelinha. A estação é seguindo reto por ali. Muito obrigada. Coitado, mano. Mãe pata foda. Desvia desse sangue. Você acha que eu não sei? Ixi, Mária. É o Fresh. Nossa! Nossa, velho. Entendi nada, pô. Puta que pariu. Os caras vão me levar lá pra puta que pariu de tempo. Lá pro começo da Era Meiji pra entender essa parada aqui. Ixi, Mária Safada é assim, hein? É, se pá que ela não queria, né? Retira o que eu disse. Se pá que ela não tava muito afim, não. Ah, o Marrito tem os abortos, velho. Que droga, mano. Fiquei triste agora. Feitiço do boneco de palha. Resonância! Nossa, pegou no meiozinho. Nossa, que agonia. Calma aí. Tô me recuperando. Calma aí. Ai, dói em mim essas coisas, velho. Porra, pra que isso, mano? Quando prego a energia amaldiçoada em um boneco de palha e junto com o pedaço perdido pelo meu alvo. Não entende, já, mano. A dor e o veneno impedem que eles se movam. Tá impedindo, sim. Tô vendo aí. Ela tá prestes a morrer, mas vai enfrentar meu irmão que também está. Mulher! Mulher! Mas que luz preta foi essa? Luz preta, mano? Que porra, como é que... Percebeu que a técnica inata dele é a mesma daquele cara que controlava sangue no arco do treino das escolas? Você acha que eu lembro, né, mano? Não é um espírito amaldiçoado. É um corpo físico. Sai da rua! Porra! Passou bem na hora, mano. Cara, que azar, hein? Acelera. Acerola. Não, absurdo. Tá a Dori correndo nessa velocidade aí. O carro deve estar com o quê? Boa! Pô, a Nobar é foda. É Nobar, né, o nome dela. Foda, mano? Me perdoa. Nossa! Cara, mas será que esses caras aí não podiam ser bons? Tipo, será que eles escolheram serem maus e ruins? Sei lá, né? Tipo, eles são metade humano também. Então, às vezes, eles tivessem escolha. Ele chorou quando viu o irmão morrer. Pô, mas morreu porque quis também, né? Acho que ele tinha escolha, sim. Pô, tomaram... Não coma, mas eu deixo contigo já que você está com mais energia. Eu quero que ele coma. Mas não é para comer. Come. Ah! Que safado, Sukuna, velho. Não era para você comer! Pô, mas comeu pela mão também. Mano, essa mina e o Gojo vão namorar, velho. Se não namorar, eu dropo. Foda-se, vai tomar no... Não quero pensar que um dos alunos é o traidor. Traidor? Deixa eu ver aí. O panda não é. Panda não pode ser. De resto, eu confio de todo mundo, mas... Eles venceram três de classe especial. Não foi isso? Salmão. Sushi. Recomendamos vocês ao primeiro nível. Oh, primeiro nível já? Se deixar cair umzinho só, eu te mato. Coitado. Acabamos. Hoje a gente vai assistir a segunda temporada de Jutsu Kaisen do episódio 1 ao episódio 5. Os vários desastres do ano anterior provavelmente influenciaram em algum grau espíritos amaldiçoados por toda parte. Quem é isso aí? Esse é o nozista, né? Mano, deve ter algum termo melhor para se referir a ele, mas para mim ele é nozista. Exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Ninguém mais entende o sabor de um espírito amaldiçoado. É algo como engolir um pano sujo usado para limpar fezes e vômito. Ué, ele come espírito? Não entendi. Absorver. O que ele come espírito? Que nojo. Ele acabou de escrever que espírito é a mesma coisa que um pano com vômito e fezes. Aí ele come elas. Nossa, que horror. Que horror. Não, nossa, que horror. Que analogia bosta, né? Que ele fez também. Aparentemente, essa costumava ser a casa do presidente de uma empresa que administrava uma rede de churrascarias. na região. Em julho do ano passado, a encefalopatia esponjiforme bovina... Como é que é, minha filha? Encelofatia esponjibove bovina? E ele se suicidou com a família depois de se atolar em dívidas. Desde o ocorrido, surgiram boatos de que a casa seria mal assombrada. Os boatos geraram mais boatos e o estrago só continuou aumentando. Esses primeiros cinco epices passam em 2006. Quando o anime passa em 2020? Parece que tem algo barrando a porta. Senhorita meia? O que é isso? Mano, essa mina, se não me engano, ela tem uma cicatriz, né? Tem nada nessa casa? Mata demônio, mas tem medo de rato. Pode crer, né? Porra, que incongruência. Que hipocrisia. Uma caixa de doces, uma mochila e uma blusa. Eu já vi essas coisas três vezes. E essas marcas que vê no chão são as mesmas que eu fui deixando pelo caminho. Pelo visto, nós duas já estamos dentro da barriga dela. Opa, que interessante. Estamos andando há quase meia hora. Então já foram uns cinco quilômetros. Isso aqui não é um domínio inato, né? Esses domínios são manifestações do estado mental do espírito. Nossa, o estado mental desse aí tá um lixo, né? Literalmente. Isso aí é o cérebro de quem vê pornografia, que fica o dia inteiro nos Kittoks. Se coubesse a você, como quebraria isso? Mano, dá um murro na parede do estômago, tá ligado? Esse corredor tá se repetindo. Imaginei algo assim. Pensei que ele tivesse um formato de rosquinha. Mas passamos por quatro das suas marcas, não foi? Quando eu calculei quantos passos elas tinham de distância. 122, 203, 157 e 270. Porra, é impossível ela contar até 270 e não perder a conta, não. Isso aqui é muito foco, cara. Muita concentração disso aqui, não. Não dá. Se corrermos a toda velocidade nesse corredor, em algum momento ela vai quebrar. Mas tem que ser o flash, né? Nota 9. Por que eu não tirei 10? Quando formos correr, será ao mesmo tempo, mas em direções diferentes. Nossa, é mais inteligente também. Vai! Agora! Cadê? Ah, porra. Ué, acabou, né? Eu demorei. Chegou o homem. Eu não preciso da sua ajuda. Nossa, que bicho feio. Tá tudo bem, o Terno? Você se machucou? Choco! Quem que é essa aí? Choco? Nunca vi na minha vida. Quem que é essa aí? Se pá que morreu. É a médica? Ah, é verdade. Pode crer. São dois objetivos. A hospedeira do plasma estelar é a pessoa compatível com o mestre Tengen. Vocês vão escoltar a menina e depois vão eliminá-la. Escoltar e eliminar uma garotinha? Deve ter ficado gaga. Mais piadas à parte. Eu decido se considero isso como piada. Olha lá, estregue do pai. Toma, aqui, ó. Estreguezão. Participei, não queria falar pra ninguém, não. Mas tá lá, ó. Participei. Mestre Tengen dispõe da técnica amaldiçoada da imortalidade, mas não da juventude eterna. Quem que é o Tengen mesmo? É o cara da guitarra? Tengen não foi revelado na anime. Pode crer. No momento, há dois grupos principais com o objetivo de matar essa garota. Um deles quer usar o descontrole de mestre Tengen para desmanchar a comunidade Jujutsu. Nossa, olha essa porra, mano. Parece um vilão de Power Rangers. Oxi, Maria. Tá viva aí, né? Tô, tô vivo, sim. Acha que a gente vai levar a culpa se ela morrer com isso? Ih! Caralho! Ih! Fabuloso! Você é Satoru Gojo, né? Tá famoso, garoto. Tira essa máscara, mano. Já passou o Covid já, pelo amor de Deus. E então, Zenin? E a hospedeira do Plasma Estelar quer participar do assassinato? Zenin do clã Zenin, né? Opa, é que esse aí eu lembro. Eu não sou mais um Zenin. Eu peguei o sobrenome da minha esposa. Agora eu sou Fushiguro. Fushiguro? Quem que era Fushiguro? Porra, Fushiguro, Fushiguro, porra. Fushiguro é o cara das sombras, né? O que esse cara aí roubou? Eu participo do assassinato. Pô, é o pai do Fushiguro? Nossa, ele é bem mais estiloso que o filho dele. Vou falar a verdade aqui pra vocês. Tipo, a animação tá legal em certos momentos, mas acho que eu preferi o traço da primeira temporada, mano. Porque é aquele traço um pouquinho mais grosso, tá ligado? Eu lembro que quando eu era mais novo eu fui assistir a primeira temporada, quando eu lançou. O que fez eu continuar assistindo era porque era muito bonito, tá ligado? O traço e tal. Eu prefiro aquele traço. Esse traço mais fino é um pouco mais genérico, tá ligado? Gosta do grosso? Adoro o grosso, mano. Me escuta, por favor! Eu mandei mal, tá? Me dá um beijinho! Me dá um beijinho! Que horror, mano. A maldição do assédio. Que triste. Seu estudante safado e arrogante! Pra sua informação, o Bayer também tá aqui! Esse aqui que é o tal do Bayer? É esse aí, sim. Ixi, Maria. Tô destraçalhado. Então, o que você tem feito depois daquele seu sumiço repentino? Engravidou a menina, foi embora, e aí? O que você fez depois disso? Eu tenho ficado mais rico. Ah, era dinheiro então, né? Eu vou enfrentar o menino da família Gojô. Não ia adiantar nada simplesmente aparecer na frente dele. O menino da família Gojô? Ele vai enfrentar o Gojô? Amigão, que par que você morreu, sei lá. Como está o Megumi? Quem é esse mesmo? Nossa, que horror. Que horror. Acordou, neném? Seu verme! Se quiser me matar, primeiro você vai ter que morrer! Pode ficar tranquila, Rico. Eu e o Sator não fazemos parte do grupo que atacou você. Que mentira! Você tem cara de mentiroso! E essa franjinha aí? É, a franjinha denuncia, né? Que ele é filho da puta. Dona Rico, esses rapazes são nossos aliados. Que isso em que você está montada? Isso aqui é uma técnica do rapaz da franjinha. Pô, ele faz igual o Megumi, né, então? Não, não faz igual o Megumi. Pô, mas é semelhante, né? Ele pega uns bichos lá e a destra é como se fosse pokémon. Peraí, não é mais seguro ir logo para a escola Jujutsu? Por mais que eu concorde com você, são ordens de mestre Tengen. Ele disse para cumprir todas as exigências de Rico Amanai. Pô, esse Tengen, ele quer virar mulher agora, né? Tipo, ele vai assimilar essa mina aí. Ele vai ficar com o corpo dela? 250 mil? Por essa menina aí? 250 milhões. Como é que é? Eles não voltaram para a escola Jujutsu? Que sorte a minha. A recompensa é o sinal de 30 milhões que o culto da estrela te pagou, não é? 30 milhões, porra. 30 milhões? Pior que 30 milhões em Yen é tipo 3 reais, né? É um bobo assim, né? Manipulação de maldição? É isso mesmo. Pelo visto, ter uma vida longa tem as suas vantagens. Ah, mas não vale tanto a pena assim, rapaz. Só ficar vivo já custa um baita dinheirão, sabia? Pior que é mesmo. Ficar vivo custa muita grana. Combate corpo a corpo e a fraqueza dele. Ele está achando que um mestre de Shikigami... Caralho, uma mão gigante. Que negócio tenso, que horrível. Parece do Coragem um Cão Covarde. Ele detesta lutar de perto e não está prestando atenção nisso. Assim, ele se torna uma presa muito fácil. Véião, para de pensar, mano. Na moral. Por favor, véi. Para de pensar. Estou vendo que o senhor está bolando vários planos. Também me reparei. Te peguei! Que isso, mano. Minha vida passou adiante dos meus olhos. Caralho, o velhão foi estourado, mano. Ou é? Ali não são uns 30 milhões? Se ele está com ela é outro feiticeiro? Aposto que é o guarda-costas. O Gojo não é muito conhecido ainda nessa época aí? Porém, ninguém sabe quem é ele e atualmente todo mundo sabe quem é ele. Ô, Getua, tem uma recompensa de 30 milhões pela Manai? Tem. Foi divulgado no site do Submundo para mestres de maldições. Puta, mano, eu acabei de lembrar quem é o Toji no mangá. Que merda, eu não queria ter lembrado, mano. Eu esqueci a maioria das coisas e acabei de lembrar. Filha da puta, mano. Caralho, memória desgraçada, mano. Só lembra quando eu não quero lembrar. Como sabe tanto da minha técnica? Infelizmente para você, eu tenho olhos bons. É tipo uma série convergente de números infinitos. Isso permite situações impossíveis, como criar menos uma maçã. Resumo do poder do Gojo, mano. Como é que eu posso explicar isso de uma forma muito simples? Ele tira o poder da bunda, tá ligado? É isso. Esse que é o bagulho. Ele tira o poder da bunda. Aí fala, não, é impossível. Não é impossível para ele, tá ligado? Para ele não é impossível. E o cara falou, eu crio uma possibilidade negativa. Um número natural negativo. Menos um. Porra, isso é o quê? Porra, tira o poder da bunda, basicamente, né? Eu crio situações improváveis. O que isso significa, a grosso modo? Eu tiro o poder da bunda, mano. Mensagem da Kuroi. Ai, essa não. E agora? Pegaram a Kuroi. Coitada, mano. Bora mais um. Episódio 3. Eu vou levar a Manai de volta para a escola Jujutsu. Podemos pedir para a Choco ficar de dublê dela. Esperem! Eu também vou ao local da troca. E se a Kuroi não conseguir voltar antes de eu me fundir com o mestre Tengen. Eu ainda nem me despedi. Coitadinha, fiquei com dor agora. Não acredito que eu fui capturada. E ainda por alguém que nem é feiticeiro. Não fala assim, eles te pegaram de surpresa. E parte da culpa também é minha. Ué, não entendi. Depois do ataque do Kyo, achei que eu tivesse ficado mais alerta. Ah, eles recuperaram ela. Pode crer. Depois da decolagem, pus meus espíritos amaldiçoados de guarda. Nossa, logo um dragãozão. Que foda. O cara comeu um dragão, tá ligado? Se você já parou para pensar nisso, ele comeu um dragão. Ai, eu estou empolgadaço. É o Nanami? Soube que os nossos veteranos estão ralando até o osso para proteger uma garota. Caralho, acho que eu nem reconheci ele no mangá, então. Só reconheci pela voz da dublagem. Já estamos na barreira da escola. Isso é música para os meus ouvidos. Já deu de proteger crianças. Nunca mais, falou? Nossa, velho. Ah, agora que é o Toji. Agora lembrou o que ele faz. Ô, compadre, por acaso a gente se conhece? Nem se preocupa. Eu também não sei. Sou péssimo para lembrar nome de macho. Vixe, mano. Esse aí é hétero, hein? Tá maluco? Você é macho. Satoru. Eu estou legal, relaxa. Você está com um furão no meio do peito, né? Mas beleza. Que rápido. E não é só isso. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Tá engolindo a espadona. Amplificação de feitiço. Potência máxima. Azul. Azul, mano. Ele não fica usando mais esse poder agora, né? Não lembro dele ter usado esse azul aí. O que é aquilo? Pequeninos? Agora eu não sei onde ele está. Mano, ele só sente o Ki de energia amaldiçoada. Não sente o calor humano. Tá atrás de você, louco. O quê? No pescocinho, véi. Ai, que delícia. Quanto sangue, papai. Ferramenta de nível especial. Lança celestial invertida. O cara meteu o nome do Paguigão Pokémon. Pikachu, choque do trovão. Antes de encontrarmos você, o Satoru e eu conversamos sobre isso. O que a gente faz se a pirralha recusar a assimilação? Se isso rolar, pode esquecer. Pode ser que a gente acabe lutando contra a Mestre Tengen. A gente dá um jeito. Vamos lá para o Brasil, pô. Rico, não importa o que você decida. Nós dois vamos garantir o seu futuro. Está com os cheiros que essa mina vai morrer, né, mano? Porque eu não lembro de verdade, mas está parecendo que ela vai de base, véi. Eu quero muito passar mais tempo junto com as pessoas. Eu quero ir para vários lugares junto com todo mundo. Tem tantas coisas que eu ainda quero ver. Então, vamos para casa. Caralho! Nossa, que filha da puta. Quem foi arrombado que fez isso? Nossa, eu estava acreditando, mano. Vai tomar no cu. Filha da puta. Pronto, está feito. Estou livre. Ah, mano, quem gosta desse bosta aí? Na moral. Porra, quem gosta dele, mano? Eu vi que teve gente aí no chat falando que gosta dele. Pode ir embora, tá? Vai embora, porra. O cara é um babaca desde o começo, desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, um babaca ainda mata a mina, mano. Porra, vai tomar no cu aí, vocês. Eu gosto. Vai tomar no cu. Vai todo mundo tomar no cu aí. Vai pra puta aí. Pariu, falou porra, menina se empoderando, toda feminista das ideias, tá ligado? Indo pra liberdade e você... E ela morre e vocês aí pagando pau pra esse merda. Porra, o cara pelou também, caralho. O cara pelou também, usou uma pistola, a arma mais forte do mundo. Uma pistola resolve tudo. Filha da puta. Porra, tem magia na porra do anime. O cara vai usar uma pistola. Vai tomar no cu. Sabe o Satoru Gojo? Então, eu matei ele. Miserável. Morra! Agora vai o nazista matar ele. Aí eu vou começar a gostar do nazista, mano. Aí fode pro meu lado, tá ligado? Ah, mano. Fiquei triste, velho. Toda empoderadinha. Toda feminista das ideias, tá ligado? Não se afoba, não. Ele é gostoso, Ramirez. Não importa nada que ele faça de ruim. Tá vendo, gente? Tá vendo? Nietzsche estava certo. A moral, ela tem critérios estéticos. Tem critérios estéticos. Se você mata uma borboleta, você é um vilão. Se você mata uma barata, você é um herói. Tá vendo? Nietzsche já dizia. Seus hipócritas. Quero que se foda o shape dele e eu darei um tiro na cara desse maluco aí, filho da puta. Se eu uso uma ferramenta amaldiçoada, a energia que vem dela me impede de passar despercebido. Ainda não terminei de falar. Esse nazista não sente os bagulhos, mano? Tá ligado? Ele não sente que o maluco tá do lado dele? Já chega. Você tem uma restrição congênita. Sei que revelar a sua habilidade aumenta sua força básica, assim como é com os feiticeiros. Cara, o autor conseguiu explicar até porque ele fica explicando o poderzinho, tá ligado? Se o feiticeiro explica, o poder dele aumenta. Olha só que cara safado, mano. Muito astuto da parte dele. Ah, na moral, matou o dragãozão. Matou o dragãozão, mano. O dragão arco-íris é o mais resistente. E o mais foda também, né? Diga-se de passagem. Diga-me, eu sou bonita. Não. Isso é mó fê, mano. Então é assim que vai ser. Mano, então esse cara aí, ele é tipo o Saitama. Por não ter poderzinho, magia, ele é muito forte. Daí ele é tipo o mais forte do mundo inteiro. Ele é tipo o Gojô, só que da física. Mano, vai ser o todo e o Itadori matando esse cara aí. Na moral, eu acho que ele... Eu acho que ele não morre agora, eu não sei. Mas no futuro, se ele estiver vivo, nossa, vai ser o todo e o Itadori macetando esse cara aí. Seus pais abençoaram vocês. Só que, mesmo com essas bênçãos, foram todos vencidos por um primata feito eu que nem sabe usar feitiço. Vixi, ele é o primata, mano. Foi aí que começou o nazismo, então. Por falar em bênção, verdade, né? Quase esqueci. É o que significa o nome do meu filho. Megumi é bênção. O tigurô. Pior que o filho da puta lembrou do Megumi e lembrou ainda com a memória toda embaçada, né? Pode soltar. O culto da estrela foi fundado no período Nara, quando o mestre Tengen começou a pregar. Ele falava dos fundamentos mortais dos feiticeiros, enquanto espalhava o budismo pelo Japão. Ele é um líder religioso, então? Somos uma religião monoteísta que adora o único deus absoluto. Chegou o momento do objeto de nossa adoração se fundir com essa impureza. Quem que é o deus deles? É o Tengen? Porra, mano, faz o menor sentido, essa porra. Eu não entendi, então. Eu não entendi porra nenhuma, então. Calma aí. Por que que, então, ele matou essa menina, sendo que ela já ia pro Tengen? Por que que ela tem que morrer? Querem que ele fique original. Ah, machistas, então, né? Vamos usar a palavrinha certa aqui, rapaziada? Então, machistas odeiam mulher e mataram a mulher, porque acham mulher impura. Tudo bem, então. Vamos continuar. Entendi. Fala aí, há quanto tempo. Sério isso? Por favor, morra. Por favor, morra. Por favor, deus. Se você existe, você vai matar esse personagem agora. Agora, senhor. Esse moleque tá delirando. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance. Eu perdi. A nossa luta só começou. Ah, é verdade. Falha minha! Caramba, por que que ele tá... Por que que ele tá... Por que que ele tá louco, mano? Sou droga. Amanai. Desculpa, eu sinto muito. Eu nem estou bravo por você agora. É que nesse exato momento, o mundo parece perfeito. Mano, pior que esse sentimento que ele tá assistindo é muito bom, mano. É um momento que tudo parece ser como deveria ser, tá ligado? Tipo, tudo tá no seu lugar. Mesmo que... Mano, é muito louco esse sentimento, mano. Eu já tive algumas vezes lendo filosofia. Tô ficando uma brisa muito, muito tipo... Caralho, mano. Tudo bem, tá ligado? E tipo, nem tá. Mas vou ser coringa. Tipo, aquele bagulho do budismo, tá ligado? Que tudo é um, é tudo. Tu se sente parte de... De tudo, tá ligado? Tu sente que você é tudo e tu sente que tudo é um, tá ligado? É tipo essa brisa, mano. É muito louco. Mas acho que tá resumindo bem aqui. Tem alguma coisa errada. Eu me recuso a trabalhar de graça. Normalmente, eu só teria dito isso e dado no pé. Só que... Quero saber não, amigo. Morreu ou não, filho da puta? Por uma autoafirmação idiota, eu me desviei da minha essência. Foi nesse momento que eu perdi. Puta! Que seu bosta! Morra! Compado! Filha da puta! Morra! Nossa, que satisfação, mano. Tô no Nirvana. Eu não tinha abandonado esse orgulho. Não respeitar a mim e nem a mais ninguém. Que porra de foto é essa? O cara não lembrava nem o nome do filho no começo. Vai tomar no cu, que porra é essa? Ai, eu não lembro o nome de macho. Ah, tomar no seu rabo, bosta. Daqui a dois ou três anos, o meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin. Faça o que bem entender. Esse vilão foi bom, tá ligado? Tipo, ele e o Mahito, eles são vilões bons, tá ligado? Eu acho que o vilão tem que fazer a gente sentir ódio, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. Eu acho que foi um vilão bom. Melhor ainda é quando ele morre, tá ligado? Eu acho que é o ápice da carreira dele, a morte dele é muito boa. Ele é mau, mas não exagera. Hoje não é vilão. Paseada, como assim não é vilão? O cara deu um tiro de pistola numa menina de, sei lá, 14 anos, 15 anos. Como que isso aqui não é vilão? Como assim não é vilão? É o quê, então? Tá ligado? É o quê? Chegou tarde, seguro. Não, eu que cheguei cedo. É que o culto da estrela tem vários templos pela cidade, eu entendo. Saturo, o que houve? O que aconteceu? Ah, o olho dele não era assim antes, né? Não ficava, tipo, brilhantinho, igual o universo. Era só um olho normal. Fala pra mim, quer matar eles? Do jeito que eu tô, duvido que sentiria alguma coisa. Não faz diferença. Pelo que eu vi, só tem fiéis comuns por aqui. Porra, os caras queriam que uma menina fosse morta. Pô, desse eu matava todo mundo. Eu tô maluco, mano? Os caras faziam parte de um culto que queria que uma menina morresse por um cara aleatório ser o deus. Foda-se, caralho. Eu matava todo mundo ali. O Satoru tinha se tornado mais forte. Ô, seguro, você tá mais magro. Pô, é isso que eu ia falar, tá acabadão, né? Não vacile. Cumpra o seu dever como um feiticeiro poderoso. Ah, amigão, você tá feio, mano. Sai daqui. Pra que esses uns tão perto? Tá um afastado. Cara, as palmas do culto tão correndo na mente dele, véi. O cara alugou um triplex. Primatas sujos. Começou nazismo, né? A minha missão de amanhã vai ser bem longe daqui, sabia? É mesmo? Traz umas lembrancinhas. Tá muito depressivo, né? Você que é o gueto? Me fala, qual o seu tipo de mulher? Ih, é aquela mulher do todo, mano. A professora dele. Eu gosto de mulher que enche o prato. Machismo. Sim, ouvi que é de nível especial e que nunca aceita missões. Que não presta pra nada e fica só passeando no exterior. E onde que tá essa mina hoje em dia, mano? Foi retórica, tá? Se ela morrer, nem fala aí, por favor. Uma pergunta é retórica, pelo amor de Deus. Em vez de caçar maldições, eu quero criar um mundo em que elas nem mesmo cheguem a nascer. Ixi, ela é nazista também. Porra, ela é nazista também, mano? Posso criar um mundo em que esses espíritos não nasçam. De duas formas. Saúde mental pras pessoas, primeira delas. Eliminar a energia amaldiçoada da humanidade. Segunda. Possibilitar que todos controlem a energia amaldiçoada. Saúde mental, psicólogo, não? Sabia que maldições não nascem de feiticeiros? Como é? Puta, foi daí que ele tirou essas ideias, mano. Foi dessa mina, então. Quer dizer, ele já tava começando a pensar nisso, né? Porque com essa mina falando, ele desenvolveu as ideias. Nós, feiticeiros, fazemos energia amaldiçoada circular em nossos corpos. Pra simplificar, se toda a humanidade fosse composta de feiticeiros, as maldições não nasceriam. Entendi. Dá pra resolver simplesmente matando os não-feiticeiros. Meu Deus. Caralho, mano. Ele... Mano, ele... Nossa, mano. Ele chapou muito, véi. Porra, foi um salto lógico muito grande que ele teve, mano. Nossa, que chapação louca. Nossa, ele chapou muito, mano. Que porra é essa, mano? Ele distorceu tudo. Nossa, Geto. Mas também tem essa forma. Não dá corda pra louco, garota. Não dá corda pra louco, mano. Achei que ele tinha pensado, inclusive. Não achei que ele tinha falado. Era pra ser mais uma missão fácil. Exterminar um espírito de nível 2. Por ora, procure descansar, Nanami. O Satoru assumiu a sua missão. Ah, já que é assim, por que ele não faz tudo de uma vez? Foi o que eu me perguntei lá na primeira temporada, né? O cara já é foda. Por que que ele só não... Só não é foda? Caralho, começou o genocídio. Lembra delas, amor? Se elas aparecem em Jujutsu Zero, pode crer. É as meninas, né? Que ajuda ele lá. Agora eu entendi por que elas estão do lado dele, né? Quando eu vi o filme, eu lembro de não ter entendido por que tinha gente do lado dele. Bom, eu tentei. Hora do genocídio. O Suguro matou os moradores e desapareceu. Eu ouvi da primeira vez. Mas pelas manchas de sangue, supomos que ele matou os pais. Ele nunca faria isso! Matou os pais, mano? Tipo... Louquinho. Aí, quer fogo? Oi. É o criminoso. Quer alguma coisa? Eu acho que tô testando minha sorte. Essa menina aí não faz nada agora. Ela é fraca. Pode crer. Vou criar um mundo só de feiticeiros. Mas que história é essa? Eu não sou mais criança. Não tenho esperança de que todo mundo vai conseguir entender. Ela tá mandando mensagem pra ele já, né? Gojô, achei o gueto. É em Shinjuku. Nossa, ela não tem medo não, né? Tem medo de levar logo um socão dele aí. Começa a se explicar, Suguro. A Choco já te disse, não foi? Pois é, é exatamente aquilo. Então vai matar todos os não feiticeiros? Até os seus pais? Não posso dar uma exceção especial pros meus pais. Caralho, que doente. Ele matou os pais mesmo. Se quiser me matar, vai logo. Isso faria alguma diferença? Não conseguiu matar. Sonoda, suba ao palco, por gentileza. Eu detesto primatas. Vocês vão me obedecer. Primatas ridículos. Hoje eu alugou um prédio na cabeça do Gui. Eu tô com os tengolos de primata. É o pior que alugou, né, mano? Foi dele que surgiu isso aí. Você é o Megumi Foshiguro, né? Quem é você? E que cara é essa? Você é estranho. Caramba, é o escórnio do pai. Ele é um pouco mais calmo agora, né? Na primeira temporada ele é muito mais calminho. Sensei Gojo. Então até ele dorme, né? Pô, claro que ele dorme. Tá maluco? Acorda aí, Sensei Gojo. Primeira vez que o Tadori aparece na temporada aí. Bom, gostei muito de ser temporada. Semana que vem nós vamos assistir mais cinco episódios. É isso, gente. Hoje a gente vai assistir do episódio seis o episódio dez da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Aí, eu vou lá no cinema. Você vem? E o que você vai ver? Minhoca Humana 4. É que agora o Dr. Richter, o cientista louco do primeiro filme, vai voltar depois de um tempão. E também parece que a fusão que nasceu dos experimentos do doutor vai dar origem a uma minhoca humana evoluída. Caralho, que foda. Depois de escapar por um triz do doutor, a coitada da minhoca humana vai vagar pelas ruas até chegar num campus. Tem uma moça boazinha e defensora dos animais. E depois de conhecer a minhoca humana, ela vai se apaixonar. Você vai morrer, seu monstro. Kevin, espera. Temos de novo. Caralho, matou a minhoca humana e ele ainda tem um filho. Caralho, a mina teve um filho com a minhoca humana. Puta que pariu. Nossa, não foi um filho. Foi vários filhos. Bom, agora é infanticídio, né? Mata todas as... Matou a maior, por que não matar as menor? O trailer mostrou o filme inteiro. Caralho, é mesmo, né? Será que o filme é, na verdade, dos filhos dele? Porque não é possível, né? O cara já compensou muito esse episódio, mano. Só por esse trailer do minhoca humana. Foi muito bom. Manda, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e ainda o meu brother, Yuji Itadori. São os cinco que, pelo meu nome de Aoi Todo, e eu, pelo meu nome de Meimei, recomendamos ao primeiro nível. Opa, primeiro nível é bom, né? Depois do primeiro nível tem o quê? Especial, né? Que, na verdade, não serve de porra nenhuma. Medir esses níveis. Esses níveis aí. O anime, ele mede pelos dedos do Sukuna, né? Ganha mais dinheiro. Quanto será que dinheiro que ganha? Eu quero. Um futuro em que Aoi Todo e Yuji Itadori encaram missões juntos está mais próximo do que podemos imaginar. e eu mal posso esperar. Só tem um problema. Os peiticeiros que fizeram a recomendação não podem ser supervisores. Coitado. Coitado, mano. Ah, coitado. Mano, ele broxou muito. Desculpa. Com licença. Me fala. Você estava com o Itadori, não estava. É o quê? É o quê? Era assim que eu estava na formatura do Fundamental. Quê? Tu nasceu de novo? Mas só tem seis meses. É que eu devo ter crescido uns 15 centímetros depois dessa época. 15 centímetros em seis meses? Ela está metendo um louco, né? E o Itadori? No dia da formatura, eu criei coragem para pedir uma foto com ele. Na verdade, eu queria era pedir o telefone dele, mas... Ui. Pô, ele gostava, né? Mulher alta, de bunda grande, né? Deve ser essa aí a namorada dele. Eu chamei uma pessoa que conhece o Itadori muito melhor do que eu. Peraí, escuta. Então, isso quer dizer que você e o Itadori não... Não. Nem se o mundo todo dançasse lambada. Ah, porque eu shipava eles. Eu shipava os dois. Para mim, eles eram um casal fofinho. O Itadori é essa menina anobara. Que sensação estranha foi essa no meu peito. Tracicardia? Ciúme? Aí, por que você me chamou aqui? Essa aqui é a Yuko Ozawa. E se liga, tá rolando aquela parada lá. Espera um pouco, então é isso? Ah, é. É isso mesmo. Deve ser muito estranho eu ter namorada com um Sukuna dentro de você. O cara fica vendo tudo, mano. Maluco, inconveniente. Vocês sabem qual é o tipo dele? Mina alta com bunda grande. Tipo a Jennifer Lawrence. Ele mencionou que gosta de mulher alta. Eu vou chamar o Itadori. Tu tá preparada, né? E ela? O Fushiguro tá aqui também? Mas já? Eu não falei da Yuko pro Itadori. Ela tá muito diferente. Ela não fez cirurgia nenhuma. Tá bom. Claro que fez. Tá metendo louco aí. É você, Ozawa? Vocês se conhecem? Que mundo pequeno. Eles sabem, eles sabem. Porra. Até mais. Eu queria ver o encontro deles, mano. Só cortaram o encontro dos caras. Pior disso, saber que ela nunca mais foi mencionada. Mas, né? Aqueles personagens que vão mostrar no último episódio que o Itadori ficou, tá ligado? Que eles formaram uma família. Eu finalmente percebi como eu me sinto. Pensar que o Itadori podia arranjar uma namorada antes de eu ter um namorado me deixou boa dona. Ah, isso foi o ciúme dela. Ciúme dela, na verdade, é competição. O Gojo falou que estão vazando informações, certo? Falou. Dois suspeitos devem estar em contato com os mestres de maldições. Um pode estar no alto escalão acima do Itador. Mas o outro pode estar passando as informações lá pra cima. O informante é... É o Mecamaru? Lá embaixo está a Kukitimuta, o corpo real do Mecamaru. Será que é o panda, mano? Caralho, se for o panda eu vou ficar triste, mano. Impossível ser o panda. Será que é o todo? Não. Não iam fazer isso. É aqui. Eles chegaram. Eita, era ele? Será que é ele mesmo? Ué? Quem que chegou? Onde chegou? Vocês demoraram. Achei que tivessem me esquecido. Eu não cometeria essa gata. Que filha da puta. É ele mesmo? Caramba, como pode? Está sempre fedendo o amor. Ah, filha da puta. Vai tomar no seu cu, Marrito. Arrombado do caralho. Pô, né? Odeio esse maluco. Nossa, que ódio dele. Mas a gente não é inimigo? Vamos matar ele logo, poxa. Não, por enquanto ainda não, Marrito. Ele concordou em mandar informações pra colaborar conosco. Porém, em troca disso, aceitamos usar sua transfiguração inerte pra arrumá-lo. Ah, faz sentido, né? Faz sentido. Não, faz sentido. Ele é paia, né? Mas faz sentido essa traição aí. Quando se rompe um pacto feito consigo mesmo, o que se perde é a melhoria que a sua habilidade recebeu. Dessa vez não pode fazer isso. Porque se você fizer, nós não saberemos que tipo de desastre poderá acontecer conosco. Calma, se eles quebram um pacto? Se a maldição quebrar um pacto, ela se fode? Tipo uma justiça divina? Transfiguração inerte. Cara, parece o Sasuke, mas... Vamos começar? Será que ele consegue? Eu não acho que ele consiga. Mano, é só uns robôs, tá ligado? Não é possível que ele consiga. Mano, eu não emancipar que esse é o grande Nemez e o do Mahito. Porque não tem alma, tá ligado? Então ele não pode alterar. Então se tiver uma marionete muito foda, muito forte, tipo o Panda... Claro, o Panda vai vencer o Mahito. Pode crer. Pandão, né, mano? Sempre o Panda, mas sempre ele. Eu queria brigar e não brincar de pique-esquadra. O foda é que o Mahito, ele fica fazendo esses braços grandão, né? Parecendo um Popeye. Caralho, o Neogênese Evangelion. Ele tá lá dentro, né? Muito esperto. Você não dá pra tocar nele. Agora o foco é a cabine, o assento da alma, a cabeça. A cabeça é o lugar mais óbvio de estar dentro de um robô. Óbvio. Carregar um ano! Queima esse desgraçado! Vai ficar me queimando até acabar essa energia amaldiçoada, é? Mano, o Mahito é tipo um mutano na vida, né? Só que um pouco mais roubado. Carregar dois anos! Tomar isso! Que isso, mano? Dois anos do que exatamente, tá? A vida dele? Tá dando o quê? Eu vou acabar logo com isso. Nossa, que agoninha. Abriu o dedão no meio. Atira! Vê, camarão! Uma pistolinha. Percebeu que não adianta atirar em mim? Nossa senhora! Graças a Deus, né, mano? Fiquei até feliz. O foda é que a gente sabe que ele vai recuperar esse braço aí, né? Porque ele é um arrombado, mas muito foda. Não dava nada pra esse meca-maru aí. Por essa eu não esperava. Minha arma também foi destruída. Se a arma foi destruída, será que não volta? Vai ficar sem braço? Fala sério, ele só sabe virar pássaro agora, é? Só sabe bater as asinhas? O braço que eu explodi regenerou. Óbvio, né? Carregar cinco anos! Que intenso! De missão! Caralho, que foda! Ele virou um rato. Caralho, essa animação tá tão da hora que eu não tô entendendo porra nenhuma. Tem que ver pausando. Virou um pássaro e um gorila. Ah, porra, pra que tanto braço, velho? Que horror. Maranha? Porra, essa. Aê, porra. Porta da tomada, já era. Quer dizer, eu tô torcendo pro meca-maru, né? Eu vou conseguir. Eu vou ver o pessoal. Eu vou vencer! Porque dá dó dele, né? Ele foi espião, mas assim... Ele só queria um corpo pra ver a rapaziada pessoalmente, né? Tadinho. Expansão de domínio. Auto-personificação da perfeição. Perfeição. Você. Você. Tá bom. Tá bom. Beleza. Ai, ai. Tá bom, então. Perfeição do quê? Do filho da puta? Do filho da puta perfeito. O arrombado perfeito. Como é que é? É, acabou. Peraí, robozão ficou de xereca. Sadatsuna Ashia criou um feitiço pra proteger seus discípulos. Com ele, é possível se proteger de um domínio. Ai, ai. Tirando o poder do cu, já. Mais um personagem que tirou o poder do cu. O chama de um domínio para os fracos. Boa. Gostei de ver. Hã? Novo este... Meteu a dedada nele. Já chega de ficar assistindo de camarote, não é, gueto? Comar no cu, você também é o gueto do caralho. Eu vou conseguir. Eu vou ver todo mundo. Nem imaginava que o arrombado ia voltar. Agora! Olha que corno. Nossa. Olha o perfeito aí. Olha o perfeito aí. Puta que pariu, né? Eu ainda tenho mais um domínio sobrando. Eu vou enfiar direto nesse desgraçado. Hã? Vai enfiar direto em quem? Vou enfiar o que nele? Nossa, quem será que venceu? Será que o arrombado? Ou será que foi o cara foda? Essa porra desse anime. Ô, Mecamaru. Tudo bem se eu for te ver? Ele morreu, mano. Tarde demais. Ele morreu. Isso foi bem perigoso pra você, não foi? Nem começa, gueto. Eu sei que eu me ferrei todo na hora em que ele ativou aquele feitiço chato. Mas aí foi só desfazer o meu domínio pra ele pensar que eu morri. Ele que desfaz o próprio domínio. Logo após as 19 horas do dia 31 de outubro de 2018. 2018? Foi ontem. Uma cortina de aproximadamente 400 metros de raio foi baixada. Tendo como centro a filial de Toyoko, da loja de departamento Tokyo. Que isso do nada? Ou é essa do nada? O que é aquilo? O que é o quê? Aquilo, ó. Lá em cima. Onde? Caraca, que cego, velho. É sério que você não tá enxergando? Ah, ela pode ver porque ela vê a energia amaldiçoada, né? Ela é especial. Então, onde está o Satoru? Deve tá dando cun, né? Satoru nunca tá na hora certa. Todo mundo que saiu correndo até a beira da cortina pra escapar, tava gritando a mesma coisa. Eles gritavam, tragam o Satoru Gojo. Eles baixaram uma cortina avançada e sabem o nome do Satoru Gojo. Cadê o Gojo, pô? Cadê o homem? Ih, foi mal aí. Chegou um homem? Toma. Opa, foi mal aí. Relaxa. Meu sapato tá limpo. Eu queria fazer isso aí. Tem uma cortina cobrindo toda a estação subterrânea e mantendo as pessoas comuns presas. E dentro da estação, tem outra cortina no quinto subsolo. Mas tem muita cortina, velho. Parece que entre as barreiras, tem pessoas transfiguradas. Hum, marrito. Cipá, matou geral, né? É? O que foi? Tá olhando o quê? Isso é feio. Entendi. Então você é um feiticeiro? O antes é engraçado. Aquele espírito todo remendado tá aqui, né? Aquele que tem o rosto todo costurado. Marrito, né? Dois soquinhos já eram? Sabe que maldição eu sou? Você não faz a menor ideia, né? Ué, uma maldição gafanhoto. Quem diria? O miserável é um gênio. Olha, referências, dublagens. Pô, na moral, mano, que bicho feio. Tá me dando coisa ruim ficar vendo ele. Os seus dois punhos contra os meus quatro punhos. Muito justo. Muito justo. Gafanhotos botam ovos no subsolo. Para tornar o processo mais fácil, eles podem esticar seus abdômenes cuja ponta é dura. É um abdômen, véi. Tá, porra. Não, vai se fuder, não. Não, não. Mano, o autor zoou, né? Deu uma zoada aqui, né? Não, ele não fez isso aqui na inocência. Ele não fez isso aqui na inocência nem fudendo. Essa porra foi pensada, tá? Não, ele sabia o que ele tava fazendo aqui. Ele sabia o que ele tava fazendo aqui. Suco nas bolas. Gastrou o gafanhoto. Eu não vou fugir. Inclusive, se eu fugisse, vocês iam matar todas as pessoas que estão aqui, né? A resposta certa é... Mataremos assim mesmo. É foda, né? Mas é todo mundo tonto, mano. Caralho. A porra. Nossa, os caras tão matando mesmo, hein? Tá maluco. Manipulação sanguínea. Exorcismo sem fator. Amplificação de domínio. Faz alguma coisa, homem? Faz sentido. Então é assim quando você alia um mestre de maldições. Eu falei pra você não fugir, não falei? Olha, pra ser sincero, eu tô surpreso. O Gugel é um episcopata, né, também? Nem fica irritado, mano. Nem fica... Ele viu Deus já, né? No começo da temporada, ele ficou um malucão enxapadão. Mas como ele tava com a cabeça de quem ali? Foi dos caras, já? Pulou a luta deles? Uma cabeça de um aleatório e a cabeça de um aleatório também. Ele encostou em mim? Nossa, velho. Pra que isso? Não, pra que isso não, né? Também que se foda. Aperte o braço aí, Otário. Você queimou um monte de gente. Tá maluco? Otário, merece a morte mesmo. Ah, já voltou o braço. Tomar no cu, Diogo. Diz pra mim. A sua fraqueza é a que, né? Ah, porra. Essa porra, ô, ele é muito forte, mano. Caralho, ô. Pô, essa cena foi muito foda. A Nami foi de F. Foi de base. Vou morrer mesmo, fé da puta. Ela defendia a natureza. Ela tá do lado nazista, mano. Foda-se que defendia a Amazônia. Que morra. Corre, não. Nossa, porra, mano. Parece um exorcista. Pô, os caras precisavam deixar ele aí por 20 minutos, né? Do tanto que ele tá enrolando pra matar os caras, acho que já deu 20. Não se apoiem nas portas das plataformas, nem se inclinem para a frente delas. Não parece coisa boa. Ele chegou. Ele quem? Ele quem? Sai da minha frente. Eu que vou entrar primeiro. Ih, o primeiro que vai morrer. Ué, não é ninguém. É só um monte de otário. O que eles estão pensando? Ah, não. Ah, não entendi. Não tinha entendido. Ah, não. Ah, não. Pila da puta. Nossa, eu não tinha entendido até agora, mano. Porra, vai tomar no cu, Marito. Vai tomar no cu, filha da puta. Cara, que ódio dessa merda. Porra, aí foda-se então, né? Usa a porra do domínio. Já morreu todo mundo mesmo? Eles vão matar mais? Mano, esse cara tá pedindo pra morrer, né, velho? Nossa, ele tá pedindo pra morrer esse aí. Expansão de domínio. Muriô, cuchou. O Coringa. A expansão de domínio duraria 2 décimos de segundo. Puta, ele tá matando um monte de gente, né? Nossa, que brisa. Que pesado, velho. Ele tá... Caraca, que paia. Ou ele tá matando os transfigurados? Acho que não, né? Acho que é os transfigurados, né? Durante esses 2 décimos de segundo, o equivalente a meio ano de informações, fluiu para dentro dos cérebros dos não feiticeiros e dos humanos transfigurados. Cara, é meio ano de informação. Seis meses. Pô, dá pra tancar, né? Dá pra tancar. Dá pra tancar. Meio ano só. Tranquilão, pô. No entanto, todos os sobreviventes do quinto subsolo conseguiram retornar às suas atividades normais dois meses depois. Ainda demoraram dois meses pra voltar ao normal. Ah, porra. Ah, por isso que ele tava cansado. Puta, pera que agora ele tá bem cansado, né? Que é exatamente o que o Getou queria. Satoru. E aí? Quanto tempo, né? Ah, ele não sabia que ele tava vivo, né? Ou sabia já? Acho que não, mano. Fiquei confuso agora. Ele tinha matado no Jujutsu Kaisen Zero, ele tinha matado esse cara aí, só que ele voltou vivo. E na primeira temporada, eles não se encontraram, né? Minha alma se recusa a aceitar o que eu estou vendo! Responde a minha pergunta! Quem é você? Como foi que você descobriu? Que porra é essa, velho? Não há com o que se preocupar. Eu já desfaço o selo. Daqui a uns mil anos, é que você é forte demais e está atrapalhando os meus planos. Quem foi que sentou a porrada nesse corpo aí antes de eu matar ele? Boa, mano. Acaba com ele. Humilha ele. Fala de Yuta Okutsu. Eu não consigo ver o que vocês enxergam nesse garoto. Ah, você não consegue ver. Você não consegue ver o Yuta. Ah, por isso você vai perder, cara. Isso você vai perder, mano. Yuta vai sentar a mão em você. Yuta não gosta de nazista, mano. Quê? O que foi? Tem alguma coisa no meu ouvido. Yuta Dori, consegue me ouvir? Não temos tempo. Escute com atenção. Satoru Gojo foi selado. Satoru Gojo... Gozo... Satoru Gojo foi selado. Até quando vai deixar ele te usar, Zoguro? Olha, ele está vivo. Caraca, mano. Caralho, está vivo ainda. Como é que será que vai ficar aí dentro, mano? O que eu vi? Ih, está muito pesado. Inacreditável. Será que ele vai sair já? Caralho. Caramba, parece que o tempo físico não passa por aqui, né? Caralho, que horror, mano. É cheio de caveira lá dentro, quer dizer. Sou eu, na verdade. Que vacilo que eu odeio. Errou tudo de vez. Agora é com eles. É, está bem histórico, né, mano? Muito histórico. Ah, não posso fazer nada, é com ele. Então, ele transfigurou as pessoas que estavam dentro da estação. E agora elas começaram a atacar os não feiticeiros, é isso? É, por esse motivo que nós vamos ter que entrar em ação. Ô, homem aí, esse cara é foda. Ele é o segundo melhor, ele é o segundo melhor. O Panda está no top one. Nanami em segundo. O Gojo em terceiro, vai. E o Itadori em quarto, mano. Depois de averiguar, retornem para o lado de fora, Anitta. Vamos precisar constantemente de alguém aqui fora. Por favor. É o loirinho agora? O loirinho que parece o... Parece o mar... Se mobilizarmos quem está na reserva... Porra, vai matar esse cara, velho. Ah, porra. Caramba, eu fui feito mesmo para esse negócio de humilhar gente fraca. Tem que morrer, né? Cara, ele tem que morrer também, né? Ah, que engraçado, né? O personagem comediante é foda, né? O inimigo no quinto subsolo não consegue tirar o Gojo de onde o Celou. Por quê? Porque ele é Satoru Gojo. Essa é a explicação dos caras, né? Consegue porque é o Gojo, pô. Esses são os humanos do Mahito ainda, né? Vamos encontrar o Itadori imediatamente. Se ele foi selado de verdade, então é o fim. Para nós e para todos do país. Ah, porra. E aí? Se o Sokuna ressuscitar, temos uma baita vantagem. A vitória vai estar garantida. É, e aliás... Vamos matar o Itadori. Se pá, que o Itadori vai matar todo mundo, né? Eu espero. Se a gente perder o Gojo, pode dar ruim dos dois jeitos, tá? Primeiro, o clã Gojo vai entrar em colapso. Atualmente, ele só tem o Satoru Gojo. Ué, o clã Gojo vai entrar em colapso. Só tem o Gojo no clã. Não é um clã mais. É uma pessoa só... Satoru Gojo foi mesmo selado, não é? Mas e agora? O que será? Pô, eles têm os pregos, mano. Ah, ela que tá fazendo a cortina, então. Muito bom. Adorei. Muito bom, muito bom. Os melhores episódios de Jujutsu estão nessa temporada. Estão nessa temporada. Essa temporada é muito boa. Eu assisti só 10 episódios e já tá muito superior à primeira, tá ligado? Fala, rapaziada. Não, não é isso. Eu não falo isso. Ah, eu já... Tá. Vamos lá. Hoje a gente veste de Jujutsu Kaisen na segunda temporada do episódio 11 ao 15. Vamos lá, vamos recapitular. O Gojo tinha sido selado, mas o ditadoria ficou chamando o Nanami lá do ato de uma torre. Mas eu acho que o mais importante foi que o Gojo foi selado. É isso. Quem que é esse cara? Ele até deixaria o Nanami pra trás em termos de porrada. É o protagonista da história, né, meu querido? Não dá pra fazer mais nada sem entrar antes. Ah, porra. Lá em Harajuku... Onde? Harajuku? Oi? Cu de quem? Se ficar fora da cortina, ao invés de se cercar com ela, aumenta o risco de ser descoberto. Então a resistência da cortina fica maior. É tipo o ovo de Colombo. Nossa, essa história do ovo de Colombo é muito foda, mano. O ovo de Colombo é muito foda. Quem fez a cortina deve estar em algum lugar que chama muito a atenção, né? Tá focando na torre ali, mano. Se pá que tem alguma coisa naquela torre ali. Um lugar que chame a atenção. Lá, mano. Lá em cima, ó. Os andares inferiores estão lotados de pessoas transfiguradas. Por que eles não pulam, então? Só pula, pô. Eles pulam. Não pulam. É igual o Super Saiyajin. Falei, mano. O segurou! Solta o Noé! Que manobra toda é essa, mano? Não tô entendendo nada. Achei que ele ia meter o socão no coroa. Não meteu o socão, cara. Meu neto. Neto? Quê? Esse é o neto dela, mano? Vai bater na avó? Ou é outro que é o neto dela? Não entendi nada. Ele virou um executor. É outro? Tá, então tá bom. Seria engraçado, né? Na verdade, se fosse o que ela vai enfrentar. Mesmo sendo um feiticeiro, ele despencou do 41º andar. Não tem sangue, mano. Não morreu essa porra. Não morreu, não tem sangue. Teria um pouco de sangue. Quem você quer enganar? Minha nossa. Falei? Mário. Nossa, jamais imaginou o Mário ser daquele jeito. Credo. Sessão espiritual. Amém. Muito boa a abertura, viu, rapaziada? Mano, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu gosto dessa abertura aqui. You are my special. Com o encantamento que você tem, não vai demorar pra você chegar ao nível 1. Já tá em um dos melhores do anime, né? Que é o Nanami. Nanami? Eu acho que é o nosso dever fazer tudo na moral. Fazer tudo na moral. Mas como eu não sou tão inteligente assim, nem sempre eu sei qual é o jeito certo de fazer as paradas. Eu também sou burro, mano. Ele falou, eu sou burro de um jeito mais bonito, né? Ele falou, como eu não sou tão inteligente assim, que é a mesma coisa de, como eu sou burro... Invocação das bestas auspiciosas, número 1. Um peão. É um encantamento que ao esconder o rosto, ele se torna um médium e manifesta o poder das quatro bestas. Ao esconder o rosto? Por quê? Qual que é o sentido disso? Segue o roteiro, pode crer. Abriu o cuzão na minha cara, cara. Acompanhar o ritmo dele é bem mais cansativo. Mano, parece o Zoro do One Piece, né? A mesma roupa, véi. A mesma roupa do Comer de One Piece que ele tá usando aí, ó. Quanta energia. Vocês têm um futuro promissor. Como é que esse cara é tão forte, cara? É o Mario? Tomou cogumelo, mano? Esse véio é muito feio. Mano, eu não quero julgar a aparência de ninguém, não, tá ligado? Mas ele é horrível, né? Tá focando o capeta. Tomou verme? Toji é aquele fodão, não é? O pai do... Pai do Megumi? Ele tá... Ele comeu o Toji? Que porra é essa? Eita! Pô, não entendi. Incorporou? É tipo exorcista? Tá com o demônio no corpo? 89. Olha, o Gojo, que lindo. Já nasceu velho, já. Nasceu cabelo branco, todo grisalho. E o seu presente, papai, é poder me ver de uniforme. Pô, de presente é esse, minha filha? Dá uma coisa que preste, mano. Você odeia, mamãe? Eu não odeio, mas ela botou um chifre em mim. Pode crer. Eu acho que é um bom motivo pra odiar, sei lá, né? Tadinho do papai. O cara toma chifre e ainda morre, véi. Quem é você? É a véia, que nojo. Saiba que enquanto implorava pela vida, foi pela mãe que a sua filha gritou. Nossa, ainda humilhou. Ó, esse cara aí parece aquele... o Mário, né? Deve ser. Deve ser ele mais novo. Por que você tá fazendo isso comigo? Mano, quando que virou um filme de terror? Sei lá, tá parecendo exorcista, porra. O autor tava inspirado nessa porra. O total da recompensa pela cabeça dele já passou dos 100 milhões. Caraca, criança mais cara do mundo. 100 milhão pra matar um bebê, quem vai? Eu não vou, não. Olha ele, bebezinho. Quer dizer, menininho, né? Tá com medo, vovó? Tremeu na base? Só deu uma encarada só. Toma. Nossa, que moleque foda, mano. Ó, deixou a véia com o Parkinson. Igual a quando todos os patinadores começam a adicionar mais piruetas nos pulos por causa de um único atleta. Tá, porra. O cara desbalanceou o rank do mundo, véi. Vou passar por cima dos fracos até o dia da minha morte. Ah, se pá que eu matei esse cara aí, mano. Eu acho ele arrombado, na moral. Acho que você ganhava fácil dele. Eu também acho, mano. Me dá um 3-8ão que não acerta, assim. O Shatoru Gojo tá aqui em Shibuya. O Sensei Gojo foi selado. Foram vocês que saíram gritando pra todo mundo ouvir. Esses moleques é buta, né? Ele não consegue vencer o Sensei Gojo. Então o encantamento dele não pode ser algo exagerado. Ah, foi tudo planejado, na verdade, né? Tá, tô. Que fofo. Peraí, transformação por sessão espiritual? Quer dizer, então, que a vovó é médium? Pô, se esse moleque morrer agora eu vou ficar muito triste, mano. Mas eu acho que ele vai morrer, porque o Toji é muito forte, véi. Caralho, mano. O cara voltou. Que porra é essa? Não, não voltou, né, literalmente. É só o corpo, né? E as habilidades, sei lá. Mas voltar não voltou direito. Pelo que eu entendi. Número 4. Que habilidades o Toji tem? Mano, ele é muito forte só. Ele não tem habilidade. Ele só é o cara mais forte do mundo, tá ligado? Eles querem fazer um ataque amplo usando esses coelhos de cobertura. Manchou! Ah, porra! Nossa, véi. Caralho, isso foi muito foda, mano. Mas que negócio é esse? Ah, fiquei decepcionado aqui. Que ele ainda tá vivo, mano. Mas foi muito foda isso, cara. Mano, é absurdo o quanto o Itadori ficou forte, mano. É absurdo. Agora ele tá atacando o carro, véi. O meu encantamento é a inversão. Quanto mais fortes vêm os ataques, mais fracos eles ficam. E quanto mais fracos, mais fortes ficam. Tá, se explicou agora, ele morre agora. Morreu. Vamos começar com um golpe fraco do Gama. Toma! Depois disso, espancamos ele. Morreu, fiote? Ele parou? Preciso explicar não, véi. Eu já entendi, cara. Deu a travadinha do Ney. Salve, cheguei agora. Volta tudo o começo aí. Pode crer, mano. Essa coisa de ficar irritado com os próprios fracassos. É o homem falando, tá? É o homem falando. Vamos ouvir. Eu simplesmente sigo em frente. E confronto os males. Esse cara morreu, mano. Ele era foda. Ou não, né? Pode estar só desmaiado também. Malditos arrogantes. Mano, ele morreu. Ele era tão foda, mano. Então eu tentava me convencer. Tá andando rebolando, mano. Eu tinha desanimado, então decidi confrontar o meu próprio encantamento novamente. Mano, eu não tô nem prestando atenção no que ela tá falando. Você sabe como se faz para medir o peso de uma vida? Por que ela não mata logo? Por que ela fica discursando? Rindo! Caralho, deixou o Itador ir pra trás mesmo, né? Que isso, cara? Ah tá, entendi por quê. Falei antecipadamente, desculpa. E agora? Vão... Vão... Morreu. Mano, esse poder é muito roubado, mano. Porque, tipo, se matarem o Gojo e colocarem ele numa cápsula, sei lá, tá ligado? Aí pode ficar usando. Só cagar a cápsula de novo e usar de novo. Meu neto? É o Toji. Quem você pensa que é pra me dar ordens? Sabia, mano. O que significa isso? Mano, eu sabia que ele ia voltar, mano. Sabia, velho. Uma alma perdendo para um corpo. Não pode sim. Agora eu faltei, né, mano? Porra, achei que ele tinha morrido pra sempre. Eu não gosto dele, tá? Já começo por ele. Eu não gosto de Scar. E quem gosta, pra mim, tem alguma coisa a menos aí na cabeça, né? Tem que ser enterrado aí num... Enterrado não. Me perdoa. Enterrado não. Calma lá. Tem que ser o quê? Internado, tá? Internado num manicômio. Enterrado não. Eu vou cuidar dessa área aqui. Mano, por que eu comecei a gostar dessas minas chatas aí, velho? Tipo, elas são chatas, tá ligado? Mas você começa a gostar delas com o tempo. Eu vou na frente pra estação. Mas se eu inventar de morrer, você me mata. Pode crer. Entendi. Você entendeu? Tudo bem. Até mais. Osso! Osso. É tipo o Naruto, né? Dá até bairro... Não é que eu achei uma garota de terno? Não, mano. Esse cara é o Mahito da Shopee, velho. É muito feio, muito chato, muito suportável. Eu acho que nem quem gosta do Mahito gosta desse mano aqui, mano. Que isso? A mãozinha tá seguindo igual a da Vandinha. Que coisa chata. Nossa, cortou bem o tendão de Aquiles, credo. Olha no lanço, é... Porra! Mochutão, véi. Se pá que ele tá vivo, mano. Uts! Quebrou a mandíbula da mina, véi. Como é que essa porra tá viva ainda? Tipo, não faz sentido, mano? Caiu o teto em cima dele. Como ele tá vivo? Me responde. Insuportável. Na moral, não serve nem pra ser vilão essa porra. Ser forte não é o bastante pra vencer nesse mundinho. Cala a boca, parceiro. Caraca, que cara chato, mano. Imagina alguém que tem talento e amor pelo futebol. O que você acha que ele faria se nascesse no mundo sem futebol? Porra, não faria nada, né? Não existe futebol. Ser é bom no futebol. Só que futebol não existe, não é bom em porra nenhum. Se eu estiver me divertindo, nada mais importa. Vai nas nádegas. Mano, uma injeção já dói. Imagina uma espadada. É o homem que tá chegando? É ele? É o proletário, o trabalhador? Toma. Top 2 from Jujutsu, tá? Top 2. Porque o Top 1 é o Panda. Não, se fala que os dois dividem o Top 1, né? É, tudo bem. Os dois é o Top 1, não tem problema. O homem CLT chegou. Toma. Nossa, sente a pressão. Tanto que esse loirinho vai apanhar, mano. Caramba, cara. Por isso que eu gosto dele, mano. Por isso que eu gosto dele. O cara chega na violência, porra. Não vem com um discursinho, não. Vai explicar a habilidade? Pra quê, porra? Pra quê? Chega no soco, ó. Caralho. Chega na voadora, cara. Mano, esse cara é foda. Seus aliados. Quantos são e onde estão? Caralho. Apanhou pouco, tá? Apanhou pouco. Morreu muito fácil. Falei precipitadamente de novo. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Eu tenho meus erros. Desculpa. Se pá que eu tô feliz, mano. Eu dormi bem hoje, tá ligado? Ele tá em outro patamar. Óbvio, meu filho. Isso que é um feiticeiro de primeiro nível. Óbvio. Cara é o cara, né? Novamente. Apanhou pouco. Apanhou pouco. Deveria ter apanho, mas esse loirinho aí ainda volta, mano. Ainda volta que coisa ruim não morre, mano. Coisa ruim não morre. Esse cara vai voltar. O seu sorriso niilista era muito charmoso. Sorriso niilista? Não queria ter que atacar a minha antiga veterana. Divindade da varíola. Tá bom. Irmã. Pô, foi igual o elefante, né? Há décadas eu não sinto a minha vida ser ameaçada. Essa é minha irmã. Esse irmãozinho aí cheira cola, né? Meu nível é o mínimo aceitável pras lutas daqui pra frente. Só atrapalharia. Como? É, mano. Se ela apanhou pro loiro, né? Vai apanhar pra todo o resto. Qual o seu tipo de sorvete favorito? Chiclete, mano. Adoro sorvete de chiclete. É muito bom. Ele só lê os comentários de cima do meu. Acabei de ler o seu, meu querido. Cadê o seu rosto, Itadori? Nossa, velho. Mano, o pior é que é muito gore, né? Nesse arco. Eu acho que tinha gore, mas não tanto quanto agora, cara. É você, Inumaki. Salmão. Me ajuda. Salmão, salmão. Não se mova. Pode crer. Não se mova. Achei que ele ia falar, morra. Aí todo mundo morre. Esse EP é absolutamente cinema. Vamos ver. Incrementado com energia amaldiçoada. Supera com folga a velocidade do sol. Ah, porra. Sangue perfurante. É um nome bem óbvio, né? Nossa, velho. Que agonia, porra. Au. Jesus. Que tisu. Me observem. Porra, mas aí foda-se, né? Os irmãos dele estavam tentando matar o Itadori também. Eu me enganei, vocês! Impossível, tá? Um ser humano não tem tanto sangue assim. Ou deve ter. Talvez isso seja boa. Caramba, mano. A animação nesse episódio tá muito foda, né? Caralho, essa animação foi muito linda, véi. Eu tenho uma chance de 50% de me esquivar. A rajada é rápida demais. Revoca o Sukuna. Sukuna, Sukuna. Nossa, véi. Super nova. Biribinha de sangue. Responda. Qual é a situação? Ah, voltou. Primeiro, fuja para o banheiro. O banheiro? Pô, esse cara é muito ruim de mira também, né, mano? Não posso me distrair. O que foi? Não vai ver. Então você não passa de um covarde. Toma. É igual aos seus irmãos. Nossa. Pegou na ferida. A convergência se dissolveu. Água? O plano de Meca Maru havia dado certo. Ô, Meca Maru é gênio, né, mano? De quem que é essa voz, mano? Quem que é essa véia que tá narrando aí o bagulho? Tapou aqui, mãozona. Ó a mãozona dele. Tô toda estragada, mano. Caralho, parece que foi inteligência artificial. Pô, em luta é assim, né, mano? Vale tudo, até mordida. Quando Yu, o ditadori, se convenceu da vitória, teve o fígado perfurado. Nossa, véi. Manipulação sanguínea. Meteorito de sangue. Não, esse cara é roubado, ele tem poderzinho, né? Não é legal isso. Tudo bem, acabei de falar que em luta vale tudo, então beleza. Mas poderzinho, cara. Ele destruiu alguma coisa que não podia. Um fígado? Porra, danado, porra. Com isso, existe o risco preocupante de causar uma trombose. Nem sei o que é trombose, mas da hora. Pô, pior que eu gostei do urtioso, mano. Eu não queria que eles fossem inimigos. Eu queria que eles fossem amigos, véi. Ah, porra. Caralho, Wolverine. Eu já estou há um bom tempo sem chocar com o meu braço esquerdo. Ele deve achar que eu não consigo usar. Nossa, que piranha. Que safado, cara. Ué? Ah, porra. Porra, mas o que aconteceu, véi? Que filho da puta, mano. Caralho, que filho da puta. Não, ele é o protagonista, não vai morrer. Chama o Sukuna. Patético. Como você pode perder para um verme como esse? Chegou o papai. É a trombose? Entendi. Lembranças inundaram a mente de Tchouzu. Todo mundo comendo juntos. Mano, por que que todo mundo cria fanfic com o Itadori, véi? Ele também. Mas como assim? Ele também? Será que o Itadori é um aborto, mano? Tá, acho que isso aqui vai ficar em aberto, né? O primeiro passo é me prender num caixão. Ah, tem essa mina ainda, né? Tentando vencer a varíola. Se eu não conseguir escapar do caixão antes da contagem acabar... Porra que essa mina aí, o arco dela, assim, as lutinhas dela eu tô achando meu pai. Inevitavelmente contrairei a doença. E morrerei. Caralho, que horror. Tenho que fazer com que ela se concentre nele. No irmão? O irmão vai morrer? Apenas um golpe da lápide será o bastante para matá-lo. Eu não gosto dele, mas coitado, né? Você estaria disposto a morrer por mim? Responde que não. Eu morreria por você sem pensar. Credo. Tá louco, cara. Tá maluco, mano. Machadada nos braços. Acha mesmo que eu só trouxe essa criança pra ser o meu burro de carga? Eu tava achando isso até agora, tá? Não vou mentir. O senhor tem bebido? Até parece. Tem cara de quem bebe, né? Feio. É sério, vocês são lerdos demais. Já? Achei ele mó bonitinho. Porque ele é bonito. O povo assim é bonito, né? O povo é bonitinho. Acho fofo. Agora ficou feio. Quem que se falou aí? Quem que se falou aí que eu não vou esse cara não? Vou matá-los! Ué, ele evoluiu, né? Por acaso sabe quantos quadros existem em um segundo de animação? Oi? E fora isso, eu ainda tenho um upscaling para 4K e interpolação em 60 quadros por segundo. Que porra que você tá falando, cara? Achei que ia começar o manifesto dos animadores aqui. Do nada começou. Sabe quantos quadros tem em um segundo de animação, cara? Você sabe quanto eu sou feito de escravo aqui? Você sabe quantos cortes tem em um segundo de vídeo, Hamlet? Você sabe, Hamlet? E que não deixa preso na tela já? Não deve ficar muito tempo, né? Não consigo ativar meu petiço. Sinceramente, eu tô achando esse episódio meio random, mano. Sei lá. E o segundo é dividido em 24 quadros. Isso permite ao seu detentor visualizar e tracejar as ações criadas nesses quadros desde o começo. Qualquer um que não ouviu tocar com sua mão também deve definir as próprias ações dentro de um 24 avos de segundo. Se o adversário fracassa, suas ações são restringidas e ele fica paralisado por um segundo. Cara, poder foda até, né? Ele conseguiu se tornar o feiticeiro mais rápido. Com exceção, é claro, de Satoru Gojo. Claro, com exceção de Satoru Gojo. Que isso? Foi pra praia? Espero que ele não morra, né, agora? Acabou de mostrar o poder dele, ele vai morrer. Dividi meu poder em 70% para o homem de bigode e 30% para o homem de óculos. Ele tá subestimando o Nanami, né, também. Xiii, Mario. No dia que o Nanami morreu, eu dropo, tá? Do nada? Como que ele invadiu o cara? É o homem, né, pô? Nossa, ele tá sangrando muito, cara. Ele conseguiu aguentar o cartume mortal por quase um minuto inteiro? Ele perdeu o braço ou ele já não tinha? Acho que ele perdeu o braço, né, mano? Que horror. Foi só um bracinho direito de nada. Nossa, se eu perco meu braço direito, eu acho que eu me fodo muito na vida, mano. Tante coisa que eu só sei fazer com o braço direito. Por alguns segundos, eu consigo fazer um buraco grande o bastante para alguém passar. Ixi, Mario. Estão criando uma barricada em volta do garoto. Estão apenas se juntando pra aqui. Ih, percebeu. Caralho, véi. Entendi o propósito do episódio agora, rapaziada. Foi meio morno o episódio inteiro para o final ser muito foda, filhos da p... Quando você se aposentar, sua filha será a dona do canal. Tá louco? Ela que cria o dela. Ela que cria o dela. Vou passar o canal pra ninguém, não. Chegou agora, tá achando que é festa. Que força! Ele não larga! Foi igual a bosta. Eu perdi numa disputa de força física. Logo eu... Logo você, mano. Irregularidades acumuladas fizeram o encantamento perder o controle. Por que ele tá lutando contra o monstro? Não entendi. Porque ele ficou bonzinho. Ele não tem energia amaldiçoada? Não vale a minha atenção. Ih, esse cara aí vai sofrer, hein? Amigão, mostrou a pica. Mostrou a pica, cara. Sua atenção, como de costume, se voltava para o mais forte. Ah, ele tá... Ele tá... Ah, entendi, mano. Ele tá atacando o que é mais forte, né? Só que eu achei que o Nanami fosse o mais forte de lá. A animação desse aqui também tá da hora, hein? Mano, essa luta foi tão foda que ninguém falou nada, tá ligado? Eu senti até falta dos caras explicando, parando pra pensar. Aí, que agonia. Estafiando ela? Caralho, o cara é muito poda, né? Afiou o bagulho com a mão, mano. Cara, como que não morre, velho? Bom, agora fudeu, né? Agora quem que é o próximo forte da sala aí? É o Nanami, né? Porém, ainda resta um problema. Que é um problema muito maior que antes. Cara, o Megumi é o mais forte? Ih... Nossa, mano. O Gojo devia ter matado esse cara aí. Mano, fudeu, porque os caras tá muito... Tá muito zoado, velho. Mano, não morreu os três, né? Enfiaram o dedo no Itadori. Não, daqui a pouco não tem mais personagem, né? Não tem nada. Ele vai dar todos os dedos, mano. Mano, tá muita loucura. Tá muita loucura, mano. Ufa, né? Ufa. Não me façam perder tempo! Cara, ele perdeu o braço. Por que ainda vocês estão de pé? Nossa, velho. Achou que se agacharem o joelho só bastava? Eu fico feliz. Esse cara tá sendo... Tá sendo torturado. Puta puta. Há um homem com uma costura na testa. Mate-o, por favor. Matar o Geto. Ela quer matar o Geto porque não é mais o Geto, né? É alguma... Sei lá, um monstro no cérebro dele. Quem é esse tal de Satoru Gojo? Ele foi meu melhor amigo. Ó o sorrisinho nilista aí, ó. Eu te amo. Eu te amo. Amo você. Amo você. Que? Que isso, cara? Quanto amor. Bom, não morreu queimada, né? Mas morreu de outra forma. Sucuna! Morra! Uma foto? Seu uma foto você vai morrer aqui, ó. Sucuna é meio sádico, né? Sei lá. Se conseguir encostar um dedo em mim, vou passar a obedecer vocês. A gente sabe que não vai, né? A gente sabe que ele não vai conseguir, mas beleza. Mano, eu achava esse cara mó carismático, tá ligado? Mas agora eu afilii uma assombração. Sei lá, eu achei ele muito otário, mano. Não no mesmo nível que o Mahito, né? O Mahito ainda é o pior. Mas assim, otário por quê? Ele botou fogo no nada, não. Hoje a gente vai assistir Jujutsu Kaisen, segunda temporada do episódio 16 até o episódio 21. E lá vamos nós. You are my special. You are my special. Essa velocidade sem energia amaldiçoada. Nossa, ainda tem esse cara aí, né? Pra vencer. Visualize uma forma de vencer. Papaizinho vai matar o felinho. Essa presença é dos dedos do Sucuna. O que que tá acontecendo aqui em Shibuya? Pô, mas o Toji, ele devia ter mudado de alvo, né? Já que agora o Sucuna é o mais forte. Ele veio pra cima por puro instinto. Ou não. Ou o Megumi é o... É o mais forte. O Gojo que falou que o Megumi era... Era um dos mais fortes. Um bagulhacinho que ele falou. Até os coelhinhos ainda. Mordeu a perna do coelhinho, mano. Caralho, mano. Gorde coelho, mano. Não precisava disso. Não precisava disso, mano. Graças ao Toji, todo mundo já foi evacuado. Então, vamos logo até o Satoru. Top one. Top one from Jujutsu. Eu não sei se você sabe, mas o mundo não gira em torno desse cara. Não, se pá que gira, mano. Pior que girava. Eu não quero ir pro quinto subsol nem a pau. Eu não tô afim de morrer. Esperto ele, né? Tá maluco? E se matar? Esperto ele. Eu é que não vou me meter a besta de ir lá. O que você falou aí? Rendam-se agora. Não quero ter que matar feiticeiros. O que é que vocês dois parassem? Eu também não tô muito afim de morrer. Então, que tal se a gente bater um papo? Um bem longo de preferência. Pode crer, né? Vencer no argumento. Bacana, gostei. Imagina se o pai te persegue dessa forma, mano. Você tá maluco? Não mata mais coelho, por favor. Presta muita atenção no Toji. Ele é um exemplo de como não ser um bom pai. Pode crer. Pode crer, mano. Eu não vou sair por aí tentando matar minha filha. Fica tranquilo, tá? Olha só, rapaz. Mas não vai, né? Uma faquinha não é possível que mata ele. Aquele lugar era horrível pra mim. Mas como ele tem talento, vai ser bem melhor. Ele tá lembrando do filho? Mas ele não tava inconsciente, né? Qual é o seu sobrenome? Fushiguro. Quer dizer que não é Zenin, então? Que alívio, moleque. Se matou, mano. Caralho, fiquei triste. Nossa, mano. Fiquei triste, velho. Acho que ele só lembrou na hora, né? Tipo, ele tava por instinto ali tentando matar o Megumi. E aí, quando ele não lembrou, ele... Nossa, que tristão. Pô, fiquei triste, velho. Depois eu penso nisso. Eu tenho que correr até a doutura. Não pensa nisso, não, mano. Não pensa nisso, não. Preciso ver se a Maki e os outros estão bem. Nossa, que filha da puta. Voltou o filho da puta. Voltou o arrombado. E é disso que eu tô falando. Eu nasci pra fazer isso aqui. O sol praia não tá andando, mano. Posso aproveitar pra arrastar a luta e fazer o tempo render ainda mais. Mano, esse é tipo o Chikamaru, tá ligado? Preguiçoso. O Nado Macaco 47. Você acha que a minha força equivale a quantos dedos do Socorro? Eu diria que há oito ou nove dedos. Oito ou nove? Pô, tá aparecendo nenhum, sinceramente. Mano, o bagulho virou Dragon Ball, véi. Mas tá muito bonito, mano. Tá muito louco. Nossa, que horror. Mano, como é que o Socorro não destruiu o mundo no passado, mano? Pô, era muito forte, véi. É perigoso continuar aqui. Vamos fugir. Aonde pensam que vão? Mano, mas esse cara é muito idiota, cara. Vai embora também, pô. Os elefantes começaram a salpatear em cima das formigas. E se não ficou claro ainda, nós é que somos as formigas. Meteoro. Vamos dar fora daqui logo. Parados. Ops. Caralho. Que filha da puta. Ninguém vai mover um músculo até que eu diga. Matarei qualquer um que desobedecer. Porra, mas vai morrer de qualquer jeito, foda-se, né? Ainda não. Calma, ainda não. Que filha da puta. Livre-se. Mano, que maluco sádico, mano. Nossa, véi. Pô, pior que esse arco foi pra caminhos que eu nunca imaginei que ele iria, mano. Me desculpem. Vai morrer. Para eles, a morte é um espelho. E o Marrito... O Marrito é meu pico, mano. Marrito continuará ficando cada vez mais forte. Não. Por favor, não. Já enfrentei humanos, feiticeiros e maldições. Você ainda se saiu como um dos melhores. Ué? Eu conheço a sua força. Vai chorar? Chorou. Que fofo. Ah, porra. Hoje tem churrasco. Eu vim para recepcioná-lo. O quê? O Raume? Já faz um tempo, não é mesmo? Namorada dele? Que droga! Morre, 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 morre. Acorda logo, seu feiticeiro de merda! Que otário, mano. Você é forte. Ajude os outros. Nossa. Viu Itadori fudendo a cidade inteira, mano. O cara é em cima de um meteoro, tá ligado? Em toda a história dos feiticeiros, nenhum conseguiu subjugar esse. Vou invocar o Exórdia. Divino general imoral, Mahoraga. Mahoraga. Eu vou indo na frente. Boa sorte pra você. Nossa, velho. Caralho, tomou uma lapada. Acorda logo, seu feiticeiro de merda! Se morreu, eu tô feliz. Filha da puta, né, mano? Que filha da puta, mano? Cara, roteiro ajudando esse cara, mano. Não morra. Eu ainda preciso que você faça algumas coisas para mim. Mano, o episódio tá parecendo um filme, velho. Tá meio azulado e tal. Se eu fosse um espírito, ela teria me eliminado no primeiro golpe. Eu ainda pego uma pipoquinha pra comer enquanto luta. Caralho, o cara nadando em concreto. Nossa, achei que ele ia comer o dedo do cara. Já pensou, mano. Ele Itadori não aguenta mais dedo, mano. Tá louco. Coisa ruim não morre, não, mano. O que foi que você fez? Voltou à vida. Mano, agora é impossível esconder do mundo, né? Que, tipo, existe maldição, existe coisa ruim. Cidade toda destruída. E como é que vai explicar isso aí? Cara, esse cara tá tancando o Sukuna, né, velho? Que porra que tá acontecendo? Do nada, a escala de poder fez isso aqui, ó. Toma. Nossa, e se o coitado do Itadori voltar agora? Ou o Sukuna tá só se divertindo também, né? Tem essa possibilidade. Ele só quer aloprar um pouco. Ficar um pouco livre. Usou droga, né? Usou droga, né? Um avião. Esse cara foi longe, né? Caralho, a animação se transformou agora. Mano, e os animadores só tinham uma semana pra fazer isso aqui? Tipo, uma semana? Pô, eles foram escravizados mesmo, hein? Tiveram que prender eles lá. Bizarro como o sofrimento humano cria coisas maravilhosas, né? A gente tem que fazer mais pessoas sofrerem, né? Tô brincando, pelo amor de Deus, mano. Foi uma piada. Mas assim, né? Tem que escravizar mais. Mano, que porra que tá acontecendo, véi? E não é que você me mostrou, Megumi Fushiguro? Mano, pior que real. Foi o Fushiguro que deu um pau no Sukuna. Quer dizer, ou não, né? Sim, deu um trabalhinho pra ele aí. Fukuma Amizushi. Fukuma Amizushi. Foi isso que eu entendi. E aí? Nada. Sem sinal. Nem eu. Quem tá viva ainda, deu uma sorte, hein? Poxa vida. Sukuna executa dois tipos de cortes. Falecido demais, né? Voltou Itadori? Será que ele lembra, mano? Nossa, se ele lembra, ele tá em choque, né? Por que isso tá me encarando? Suma daqui. Ué, não era Itadori? Mate-se, moleque, cara. Licencinha. Eu sou muito cagado mesmo. Concordamos, cara. Quem me pega? É ele, mano. Caralho, nunca duvidei. Nunca duvidei, mano. Nunca duvidei. São poucos momentos da vida que o homem tem esse tipo de prazer, tá ligado? O estoque de milagres de Shigemo havia se esgotado na Batalha Travada contra Kento Nanami. Cara, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Pronto, moleque. Agora trate de digerir tudo. Nossa, ele deve estar traumatizado, né, mano? Nossa, seu objetivo era ajudar os outros. Coitado, mano. Não, esse aí você pode... Esse aí é pra você se alegrar, tá? Esse aí é pra você ficar feliz que ele tá morto. É, de resto foi meio paia. Todo o resto, assim, foi meio paia. Mas esse aí, beleza. Coitado, mano. Se eu não fizer nada, você é só um assassino. Pode crer. É, não foi ele, né? Não foi bem ele, assim. E não acabou ainda. Achei que tinha acabado. O Nanami voltou, puta. Tá metade carbonizado. Tá mal das costas, hein, mano? Ih, não vai viver, mano. Puta, não tenho esperança, mano. Não vai viver, mano. Tá sem o olho, tá metade fodido. O Mahito ainda tá vivo. Se não acabar com o Mahito ainda morrendo, eu dropo. Prefiro o Gojo ou o Sukuna. Mano, eu acho que os dois têm uma personalidade muito parecida, sinceramente. Tipo, eu acho que eles têm a mesma personalidade, mas eu acho que um é do mal e outro do bem. Tipo, eu acho que eles são os dois lados da mesma moeda. Não tipo Batman ou Coringa, tá ligado? Mas tipo, pensem em uma moeda onde os dois lados são o Batman. Só que o Batman do mal é o Batman do bem. Usou a droga, né? E os dois são meio irônicos, meio sarcásticos, tá ligado? Só que um é arrombado, o outro não. Você levou algum spoiler do mangá, Hamlet? Não que eu me lembre, mas provavelmente sim. Tô evitando bastante spoiler do chat também, o que é surpreendente, sinceramente. O autor já revelou ter se arrependido de criar o Gojo. Ele alega que atrapalou o desenvolvimento dos arcos. Ah, mas o Gojo é um personagem da hora, mano. O Gojo é um personagem da hora. Eu gosto dele. Eu acho que ele me faz feliz. Não seria dizer que eu e a minha mãe fomos amaldiçoados por esses corações. O Junpei. Coitado, tá traumatizado. Você é forte. Ajude os outros. Cadê o todo, né? Cadê o... Como é que era o nome do cara? Ah, o Mai Forte. Esqueci o nome dele, mano. Yuta. O Yuta? Era Yuta, eu acho. You are my special. You are my special. Todas as suas perguntas serão respondidas. Obrigado. Mano, tô achando que isso aí é o além já, velho. Mano, acho que ele vai morrer, velho. Uma pena, né? É um personagem muito bom. Tá delirando, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Pelo Marrito, não. Não, não. Pelo Marrito, não, mano. Não, não. Não, não. Eu vou dropar. Eu vou dropar, mano. Não, morrer, beleza. Pelo Marrito, não, mano. Pelo Marrito é covardia, velho. Tá muito mal, mano. Ai, que tristeza, cara. Ah, mano. Que triste, mano. Ah, velho. Ele vai morrer. É o episódio da morte dele, mano. Ah, que canseira. Eu tô acabado. Descansa, grandão. Descansa, mano. Acho que já cumpriu meu dever. Você merece, cara. Dorme, Nanami. Olha meu garoto. Olha meu garoto. Ainda continua de pé, mano. Ainda continua de pé, cara. Ele já tá nos limites dele. Li, você já provou. Você é um grande ninja. Olhe pra você. Nem tá consciente. E está arrepenhado em mostrar ao mundo o que sabe fazer. Então, você estava aí? É o Marrito, mano. Filho da p... Pois é. O tempo todo. Eu não tenho esperança, mano. Eu não tenho esperança. Eu não sou bobo, mano. Eu não sou uma criança. Eu não posso, Raibara. Minhas palavras vão se tornar uma maldição pra ele. Esse cara parece o Rock Lee, mano. Não ironicamente. Escuta, Yudi. Que momento triste, mano. Caralho, velho. Se eu soubesse, a gente ia começar. Agora está em suas mãos. Mano, que porra é essa, velho? O cara foi explodido, mano. Mano, quem... Tem gente que gosta desse filho da puta, desse Marrito, mano. Por que pensa isso? É, também estão me perguntando isso. Maralho, começou o Naruto. Que saudade de Naruto, mano. Que saudade de Naruto. Sabe por quê? Porque isso aqui não aconteceu em Naruto. Quando ia acontecer, o Naruto chegava e impedia, mano. Tá ligado? O Naruto era foda. Ao contrário do Itadori, mano. Que ficou vendo. E deixou o amigo dele ser explodido. Tá ligado? Se fosse o Naruto, ele conversaria com o Marrito. Eu conheço essa sensação. Eu já estive lá. Naquele lugar escuro e solitário. E o Marrito não faria isso. Ajuda! Ajuda! Não quer mais matar, mano. Mano, acho que o Itadori vai viver a vida como monge depois disso aqui, mano. Acho que ele vai falar, tipo, ah, foda-se vocês, mano. Eu vou pro alto de uma montanha e se vocês quiserem, vocês se matem. Eu quero que todo mundo se foda, tá ligado? Que é o que eu gostaria de fazer, na verdade. Por que você faz isso? Que valores deturpados são esses? Não é valor, não, mano. É falta de valor. É arrombadice. É... Filha da putagem é o nome, na verdade. Me salva! Filha da puta, né? Falou, falou e não disse nada. Falou, falou e não falou bosta nenhuma no final, seu bosta. Que é isso, Itadori? Vai morrer aí. Mano, será que é o arco de morte do Marrito também? Não é possível isso. Não. Não, o Marrito sempre foge, mano. Esse que é o fora. O Marrito sempre acaba fugindo. Caralho, cara. Sai daí, cara. Filha da puta, tem arma, cara. Cara, que poderzinho chato, velho. Que poderzinho ruim. Foi engraçado. Eu ri do Marrito. Puta, vou ter que me matar agora. Pô, mas o Itadori tá tankando sozinho agora, né? Quer dizer que, tipo, ele realmente evoluiu. Na primeira vez ele tava com o Nanami, que acabou de morrer, infelizmente. Ele faz mais armas do que antes. É, ele evoluiu também, né? O moleque? Ei, garoto, vem pra cá. Não tem lugar seguro em Shibui agora, então vazem logo daqui. Sabia, mano. Filha da puta é assim mesmo, né? Filha da puta fica se escondendo por aí. Você não viu nada, Itadori. Tem uma carta na minha manga. Beleza, Kira, do Death Note. Beleza, então. Eu vou pelo subsono. Você é melhor ir pela superfície, tá? Dois Marrito? Não, cara. Hoje não bastava um, cara. Agora dois. Que porra é essa? Não, eu retiro o que eu disse. Eu disse que Deus existia no mundo de Jujutsu, né? Não existe, mano. Não existe. Porra, dois Marrito? Não existe, não. Tá louco. Vai, Nobara. Vai, Nobara. Pô, tem que matar pelo menos um, né? Grão. Não foi tão fácil. Não foi tão fácil assim, Nobara. Coisa ruim não morre, mano. Faz o ruim não quebra. A frase vai tomar banho te remete a algo prazeroso ou ruim? Me remete a algo que o Marrito não faz, né? Cara limpinho sempre. Tem essa aparência meio de sujo aí. Cara, os caras me pagou pra ver o Cefreno, né? Os caras me pagou pra eu ver o Nanami morrendo, pra eu ver o Marrito se transformando em dois, pra eu ver o Itadori matando a cidade inteira. Tipo, mano, eu achei que vocês estavam querendo me ajudar, né? Me dando dinheiro, sei lá. Pô, vocês estão querendo me fuder, porra. Vocês estão querendo me matar? Estão querendo me deixar triste, cara? Calma, a gente vai ver Hunter x Hunter? Mano, eu acho que já doaram pra eu ver dois episódios de Hunter x Hunter. Foram dois ou foram cinco? Não lembro. Mas eu não continuei, mano. Alguém sabe você irá assistir o Reluva? Não assisti Reluva, não. Dropei Reluva nos dois primeiros segundos. Governo da Malásia vai fazer uma estátua do Nanami nessa mesma praia. Em homenagem a essa lenda. Só falta o autor autorizar. Caraca, isso é foda, mano. Será que a Malásia é um país da hora? Malásia me lembra algum nome de doença. Uma cultura meio mística, parece ser um país de rico, né? Parece ser tipo uma Dubai da vida. Novo rei assume trono da Malásia pelos próximos cinco anos. Pode crer um rei que comanda ainda. Já vi o Demon Slayer? Já vi o Demon Slayer. Mano, é um anime muito bom o Demon Slayer, na moral. Anime muito foda. Que pai, a monarquia. É, o Monarca é foda, né? O Monarca tá foda. Já viu o Solsono Freer? Não, mano. Vou assistir, vou assistir. O que tá achando dessa temporada? Tô achando melhor que o primeiro, né? Tá acompanhando os EP de Unipice? Não tô. Já viu o Solo Leveling? Nunca vi. Já viu o ReZero? Tentei ver, mas não curti muito, não. Tá com Titan? Já vi, eu li o mangá. Só que eu não vi o final, não, é, anime. Porque eu não gostei muito do final, não. Não vai, Kugisaki, é perigoso. É, no Bara Sipaki, é melhor que você não ir mesmo, não, mano. Vai morrer também, mano. Eu não posso ser a única que vai fugir enquanto aqueles dois tão lutando. É, ela é a única do trio lá que não tá fazendo porra nenhuma. O Megumi e o Itadori tão de boa. Nossa, a Shibuya tá destroçada, hein? Caralho, virou um anime, mano. Agora virou um morto. Como é que ela subiu tão rápido ali? Eu consigo alterar a minha forma. Mas não tenho como transfigurar os humanos. Tudo bem, né? Melhor pai, no Bara. Só que ela não sabe disso. Mas isso funciona, mano. Isso não funciona, no Bara. Caralho, é muito foda. Nossa, essa mina é foda demais. É impossível. Otário. Acabei de sentir a minha energia amaldiçoada explodindo meio longe daqui. Você é uma réplica e não consegue usar o peitice. Pensou muito. Pensou muito, cara. É agora, mano. É agora, mano. Bora. Bora matar o Marrito. Chego no final. Bora. Muito obrigado. Nossa, que delícia. Que deliciosa essa cena. Continua batendo. Tchau. Tá maluco? Tá maluco, Marrito? Tu vai morrer. Não foge, não. Falei que ele sempre foge, mano. Filho da puta. Seu cagão. Cagão demais. Arrombado, né? O filho da mãe se dividiu? Ele virou um zovos. Hum, acho que eles vão se unir de novo. Tem dois Marritos? Puta, no bar. Hum... Eu acho que eles vão trocar, mano, de lado. Puta, ele vai pegar na no bar. Ela não sabe que vai trocar. Nossa, ela vai morrer. Por favor, não seja burra. Sai, Fugisaki! Ah, mano... Ah, mano, que tristeza. Não, pô, não vai morrer. Ela é uma das três protagonistas, mano. Verme, sai pra lá! Tá porra. Que porra de 2009, cara? Eu achava que todo mundo na minha vila não batia bem da cabeça. Ah, mano, não tô gostando mais, mano. Não tô gostando mais, mano. A ansiedade não tá legal, mano. Pô, tudo bem que, tipo, morreu os vilão tudo, mas morreu também o Nanami. Morreu o véio aqui, mano. Acabaram de apresentar a porra do véio com 24 frames e o cara morre, mano. Pô, me sinto enganado de ter assistido aquela porra naquele episódio, mano. Todo mundo odiava azul. Por quê? É retardado todo mundo aí? Que que odiava? Obrigada! Grande Nobara. Gostei da sua mochila! Vamos trocar! Pode ser folgado! Depois daquele dia, a Nobara começou a vir bastante aqui pra casa, pra ficar jogando videogame com meu pai. Pô, mas jogar videogame é muito bom, né? Quer jogar videogame agora. Mas aí, anos depois, quando a nossa vizinha trouxe arroz vermelho pra comemorar minha primeira menstruação... Arroz vermelho? Pra comemorar a menstruação? Que porra é essa? O tal esconderijo secreto da Nobara era a casa de alguém. Muito bom o esconderijo, cara. Muito ótimo. A moça disse que se chamava Saori e tinha se mudado pra vila logo depois de mim. Hum, Saori vai morrer, velho. Todo mundo morre, né? Vai tomar no cu. Porque casa dela tá toda pichada, mano. E então, muito tempo depois, a Saori se mudou dali. O que a Saori fez, velho? Eu lembro que a Nobara chorou muito e o rosto dela ficou todo vermelho. Tá, mano, e o que a Saori fez, cara? Depois daquele dia, nós duas nunca mais falamos da Saori. E eu só queria saber o que a Saori fez, cara, pra ser apedrejada. Ai, Saori, não é melhor descansar? A Saori aí, ó. Eu me mudei pro interior no fim do fundamental. Minha mãe era meio doida. Ela é vegana e espiritualizada. Acho que entendi. Eu não entendi. Eu sempre fui filha única, então eu achava a Nobara a coisa mais fofa do mundo. Eu fico me perguntando, como é que ela está hoje? Tomara que a Nobara esteja bem. Ela vai morrer, mano. Mano, eu achei que ia ser um flashback pra mostrar um poder escondido que ela tinha no rabo, tá ligado? Ela vai morrer, mano. Ah, que se foda, também é anime do cara. O escritor é machista, né? Todo mundo sabe disso. Nem sei se é escritor ou escritora. Foda-se. É machista. Quando faz mulher, é mulher chata e ainda mata a mulher. Quer dizer, nem sei se ela vai morrer, né? Mas tudo indica que sim. Quando encontrar o pessoal, diz que valeu a pena. Nossa, mano. Nossa, mano. Mano, ela não... Sei lá, mano. Não sei se ela morreu. Não sei se eu tô negando de novo, igual eu fiz com Nanã. Mano, é porque eu não entendo... Eu não entendo por que matar a Nobara. Mano, eu não entendo por que matar a Nobara, tá ligado? Tipo, mano, não faz sentido pra mim, tipo... Pra obra em si, pra... Tipo, é uma decisão idiota pra quebrar o Itadori. Mano, ele já tá quebrado. Ele já tá quebrado, rapaziada. Tipo, mano, eu não... Enfim. Ah, sei lá. Tipo, um personagem muito foda jogado fora. Eu tava... Sei lá. Ah, tomar no cu. Todo mundo tomar no cu também. Se ela morreu, né? Posso estar me precipitando, né? Ô, sonho. Entre o Edith que resolveu deixar uma camisa... O Edith também morreu. O que foi uma tremenda... Um tremendo desaforo, tá? Quer dizer, eu não sei se ele morreu, né? Parece que tá morto. Nossa, que horror. O Edith disse que deixou a minha camisa aqui... Uts. Que que houve, meu gome? Ganhou peitinhos. É um momento feliz, cara. Ah, mano, ela tá sem olho. Ela ficou cega ou ela morreu. Dos dois, um, né? Kugisaki. Nossa, morreu, mano. Mata o Mahito aí. Kogisaki. Caralho, ele ainda tomou. Ele ainda tomou. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa. Dar uma de protagonista, sei lá. Dar uma de Goku, tá ligado? Tipo, pegar pelo pescoço. Acorda! Isso aqui é guerra! É, Sipak e o Mahito têm razão. São os nossos instintos contra os princípios medíocres da humanidade. Mano, Sipak é a luta da humanidade, né? Pra mim, a humanidade tá bem assim hoje em dia. E o Itadori morreu, né? Aparentemente. O todo. Em guion, o som dos sinos ressoa. Finalmente, cara. Que nada permanece para sempre. A verdade. O que nasce, perece. Nós aqui somos a exceção. Oh, essa música dele é muito foda, mano. Tá maluco. Vamos logo. O meu irmão não deve estar longe daqui. Pera, ele tem um irmão? Ele tem uma fanfic, né? Acorda, meu brother! A nossa batalha só tá começando! Não, mano. Deixa o cara dormir. Deixa o cara dormir, pô. Não dá. Eu não consigo. Ah, tio. Manda discurso. Manda discurso no Jutsu, vai. Não é o momento. Não preciso falar aquilo pro meu brother agora. E o Luke, cara? O irmão mais novo do todo não tem nada a ver com ele. Ele acreditou mesmo. Ela não tinha pulso e nem respiração. Mas não parou há tanto tempo. Ela tem uma mínima chance de sobreviver. Estão deixando a gente sonhar. Pode crer. Ela tem uma mínima chance de sobreviver. Achei que você quisesse tocar em mim. O homem é o homem, né, rapaziada? Ó, acho que o todo, ele tá no top 2, véi. O top 1 é o Itadori. Não, Itadori não. É o Panda e o Nanami. Top 2 é o todo e o Itadori, véi. Itadori é da hora também. Não. Top 2 é o Gojo. Gojo é o todo. E o top 3 é Itadori, o Megumi e a Nubara. Acho que é isso. Top dos melhores fodões. Vai morrer, Marrito. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Bem-vindo de volta. Osso. O Pelá. Osso. Tá osso mesmo, hein? Tá osso duro essa batalha aí. Não faz sentido ir para Shibuya agora. Volte pra casa. Esperta ela, né? Vou embora mesmo. Calculei que a chance do todo sobreviver em Shibuya era de 99%. Ih, ela é fraca. Então tá dizendo eu sou inútil? Não, não é isso. É que você ia morrer, né? Tinha uma pessoa que eu amava. Só queria estar do lado dela e protegê-la. Quem era mesmo? Esqueci. Ela mesma. Pode crer. Está na hora. Não! Obrigado, porra. Por favor, não fala isso! Mano, fora desse arco, é que parece que é final de anime, tá ligado? Parece que é o arco final do bagulho, mas não é o arco final. Quer dizer, então, que a gente acabaria morrendo se fosse pra lá? Ué, do nada uma legenda. Multiplicidade de almas! Repulsão de campos! Pô, mano, Marrito é muito paia, né? Sempre a mesma fita com ele, ué. Morre logo, Praga. Ah, já chega desse troca-troca insuportável! Troca-troca. Não morre, mano. Praga não morre, véi. É foda, mano. Como é que mata isso? Vai deixar o seu brother sozinho de novo e não honrar o nome de Aoi e tudo! O maluco virou uma estrela, mano. Se não matar agora, eu vou ficar triste. Não importa a força dos seus golpes. Mano, ele é muito chato, mano. Ele é muito chato, véi. Acabou no episódio porque tem coisa na frente da luta, gente. Chegou a grande hora da gente se amaldiçoar! Nossa, que maluco feio, né, mano? Caralho, que maluco horrível, mano. Próximo episódio, metamorfose! Me passa a carteirinha pra eu carimbar o atraso. Ah, vai tomar no cu, Marrito! Hoje a gente vai assistir a segunda temporada de Jutsukais, hein? Nossa, errei tudo, mano. Episódio 21 ao episódio 23, que é o final da temporada. Caralho, que horror, mano. Parece Max Steel isso aqui. Se decapitou? Se suicidou, mano. Pra fugir do mundo, ele se suicidou. Isso aqui ficou bizarro, mano. Aquela porra ficou bizarro. Ai, eu acho que ele já fez isso uma vez, né? Nossa, ficou muito estranho, mano. Isômero polimórfico da alma! Como é que é, amigo? O que você falou? Se ele consegue bater de frente comigo e com o meu brother, quer dizer que a distribuição de poder entre os corpos deve ser de dois pra oito. Matemática essas horas, mano. Uma da manhã, pelo amor de Deus. Tô cabeça não é pra isso, não. Me disseram que os transfigurados dele equivalem a maldições de nível 3 ou quase 2. O quê? Esse parque tá no nível especial, né? Ele já morreu. Tinha todo aquele poder, mas só bastou um golpe meu pra ser derrotado. Se ele levantar daí, eu vou ficar meio triste, na real. Se o Mahito não morrer agora, eu dropo. Porra, é a batalha do século, mano. Se ele fugir mais uma vez... Não, aí não dava. Pô, acho que já deu a hora dele, tá ligado? Acho que, tipo, já ficou chato ele toda hora, tá ligado? Mas é impressionante. Você faz questão mesmo de me deixar de fora, não é não? É, tá bem complicado acertar um golpe nesse cara. Mas também não posso ativar o meu domínio, né? Se eu faço isso, toco no Sukuna e vou acabar morrendo. Sukuna também não ajuda em nada, né? É um arrombado, só serve pra atrapalhar, mano. Expansão de domínio. Auto-personificação da perfeição. Vou expandir o meu domínio por 0,2 segundos. Aprendeu com o Gojoto mesmo, hein? Pelo visto, estou a salvo, Sukuna. Conhecendo bem você, deve ter um objetivo secreto pra ele, né? Que cara de tonto, né? Mas pode esquecer. Vou matar o Itadori antes de vocês trocarem. Assiste aí do seu cantinho. 0,2 segundos, tá? Que tá acontecendo isso aqui. Todo mundo perde alguma coisa, mano. O cara perdeu um braço, cara. É, vai. Bate palma pra maluco dançar. Puta, ele não pode bater palma agora, né? Caralho, mano, fodeu. Caramba. Ele concentrou a energia amaldiçoada toda na barriga por puro instinto. Mas eu já posso usar o meu feitiço de novo. E ele não consegue mais. Agora sim eu mato esse cara. O que isso significa? Os dois amores da vida dele. O Itadori e a Idol lá. Que esquece, corre. Ali em cima tá escrito imaginação do todo. Tá. Oxi. Que porra é essa, cara? Pode bater o palma nele. Mas que... Coco sem! Porcaria! Como é que eu fui tomar um coco sem na cara logo agora? Ah, mas nada disso importa agora. Eu compreendi a essência da minha alma. Já sei qual é a verdadeira forma dela. Transfiguração inerte. Putz, ele vai virar um bicho muito feio, mano. Corpo espiritual da matança distorcida. Mano, que caralho que é esse, mano? Depois de eu te matar, finalmente vou poder dizer que eu nasci de verdade. Não aguento mais o Mahito, cara. Não aguento mais o Mahito. Porra, mano. Se eu soubesse que ele ia ser o vilão final da temporada, eu tinha dropado no primeiro episódio, mano. Mano, só falta o Itador e liberar o novo poder, né? Porque ele foi a única porra que não virou um super saiyajin, né? Não teve nada de novo nele, mano. Tá de brincadeira. Ele se transformou num negócio com um nível totalmente diferente do que ele tinha. Se eu quiser derrotar esse cara, eu vou ter que usar o máximo da minha energia amaldiçoada. Ainda tem mais pra usar, mano? Nossa, olha a mandíbula dele aqui. Credo. Tá cortado mostrando os dentes. Errou? Um impacto atrasado. Não. Espírito amaldiçoado. É impossível que você não entenda isso. É ele, mano. Sempre ele, cara. E o ato do aplauso é uma aclamação da alma. Eu não troquei de lugar. Por quê? É uma pena mesmo. O meu buggy-uggy já era. Eu não consigo mais usar. Ah, coitado. Caralho, nerfaram o todo, mano. Eu acussei! E essa praga continua de pé. Puta que pariu. Ainda não! Ainda não! Tem que morrer agora, mano. Eu admito, nós somos iguais. Eu só queria te rejeitar. Queria fingir que não entendi o que você falou. Mas agora é diferente. Vou matar você. E se renascer como outra maldição, eu te mato de novo. Tá porra! Pode mudar o seu nome, a sua aparência. Eu ainda vou te matar. É isso, mano. Não preciso mais de razão, nem motivo. Caralho, porra. Não basta matar. Não basta matar. Você tem que traumatizar. Vou continuar exorcizando maldições até enferrujar. Sabe por quê? Porque esse é o meu papel nessa guerra. Corre não, Maritão. Corre não. Não corre. Exorciza. Exorciza. Por favor. Ficava zoando. Achava que era uma brincadeira. Otário. Não, Itadori. Aí não, porra. Ah, porra. Ah, não. Ah, não. Ah, não, porra. Quer que eu salve você, Marito? Não acredito, mano. Ah, mano. Não acredito, cara. O socorro! Ah, porra, bandão. Agora que não tem gojô, não importa como vão julgar o Itadori. Eu não vou ficar do lado de vocês. Que? Traiu? Sou a favor da execução de Yuji Itadori. Não, cara. Tá maluco? Quer dizer, olhando as situações atuais, né? Olhando as circunstâncias atuais. Se pá que, né? Porra, tu mata Itadori, tu mata ali o quê? 19 dedos que ele tá? Porra, quem vai defender, né? O que aconteceu? Tipo, porra, eu entendo o que ele tá falando também. Eu entendo o que ele tá falando. 15 dedos? Nossa, eu achava mais 5 aí, mano. Mais 5, fazia ele comer, matava, acabou. Tá ligado? Puta, e agora, mano? Será que eu quero matar Itadori também? Deve tá exausto. Tá apelada por... E tal, só por hoje, dormimos juntinhos na mesma cama. Irmão, que indecência é essa? Mano, isso aqui ficou meio estranho, né, mano? Sei lá, ficou meio pedófilo e meio incestuoso ao mesmo tempo. Que porra é essa, velho? Caramba. Mano, o que que tá acontecendo? Essa foi a intenção, eu acho. Mas por quê? Por que que... Por que que essa é a intenção? Por que que fizeram isso? Por que que esse moleque falou que indecência, irmão? Será que é do japonês isso, mano? Essa mina não tava lutando lá? O que que ela tá fazendo aí agora, dormindo? Matou a Malásia? A Malásia, né? A Malásia não, a Malásia continua a Malásia. E aí, tá suave agora. O que foi, irmãozão? Você tá passando mal? Ah, de novo, esse esquizofrênico fanfiqueiro, cara. O que que aconteceu, mano? Quer que eu salve você, Marito? Opa, chegou o momento que nós queria. Até a metade do período Edo, acreditava-se que os bagres estavam ligados aos terremotos. Os bagres? Os padre. Ah, porra. Que nojo, mano. Pra que isso? Odeio essas coisinhas que tem milhares de pernas. Se no cortejo dos yokais as forças deles não estivessem divididas entre Kyoto e Shinjuku, ele é que teria vencido. Mas acabou sendo Yuta ou Kotsu. Yuta é o Yuta, né? Yuta é o homem, né? Top 1. É, eu já sabia. Afinal de contas, eu nasci de vocês. Sou filho da humanidade. Ih, ele tentou... Entendi, mano. Calma aí, deixa eu voltar. Ele tentou atacar o Getou? Que filho da puta, mano. O Mahito é um arrombado mesmo, né? Até com os amigos dele. Que feio. Ele tá absorvendo, mano. Vou antecipar que ele absorveu pra usar depois, né? Nossa, que horror, mano. Comeu o Mahito. Nossa, deve ter um gosto de lixo. Achou mesmo que eu não perceberia a sua presença? Quem? Pode crer. É o sinal. O nosso alvo está logo abaixo da lixemia. Eles não tinham ido embora? Num trem? Desvoltou agora, né? Pior que não tem jeito, mano. Só o Yuta, hein? Só o Yuta, hein? Pra matar esse Getou. Saque da espada! Boa, mano. Caralho, é o maior espadachim do mundo. Muito foda. Caralho, ô! Muito braba, mano. Muito braba. Técnica máxima. O Zumaque. O quê? O Sakabe? Achei que ele ia morrer, tá? Achei que ele ia morrer. Existem personagens que só são feitos pra ser jogados no nicho, né? Pra ser mortos. Eu achei que ela era uma delas. O que esse moleque vai fazer, mano? Ele vai virar de tímia, mano. Vira casaco. Foi concebido por três pessoas. Três? Minha mãe, o espírito amaldiçoado que a engravidou e o homem que misturou o sangue dele nisso tudo. A pessoa que brincou com a minha mãe. Aquele desgraçado. Acho que você percebeu. O quê? Porra. É, tá. Tem um rasgado ali no cérebro, né, mano? Foi a mesma maldição, se pá. Sei lá, o parasita, o alienígena. Pelo menos ele tem um motivo, né? Que não seja esquizofrênico pra mudar de lado. Mano, isso é verdade, velho. Porra, não é possível, mano. Mano, acho que ele tá maluco, mano. Ou não, né? Pode ser o mesmo pai. Quem que é essa aí? Ah, porra. Não se esforce demais. Está exausto. E o que isso tem a ver? Meu irmão mais novo tá vendo tudo. Acha mesmo que eu não vou lutar com toda força? Mano, é ele e eu todo, né? Com essa ideia de irmão mais novo. My brother. Puta que pariu, velho. Só pra confirmar, vocês não são parentes, né? Claro que não. Inclusive, ele já tentou até me matar. E ainda teve o todo, né? Será que você não emite uns feromônios meio perigosos? Exatamente, mano. Vamos fazer o que eu preciso pra pegar o Goku, Mokyo. Goku. Ninguém vai pegar o Goku, mano. Formação de gelo. Geada serena. Caralho. Que mina paia, mano. Não os mate. Preciso de mensageiros. E isso é motivo para deixar todos vivos? Eita, porra. Calma aí, quanto dedo ela perdeu, deixa eu ver. E isso é motivo para deixar todos... Ah, perdeu o dedo não, mano. Só perdeu a metade da mão. Mano, como é que continua mexendo a mão? Um buraco no meio dela. Acho que isso é impossível. Quem vai fazer o teste aí pra nós? Fluxo das escamas vermelhas. Posso dar um jeito nisso. Toma. Caralho, deu um chutão nele. Manipulação de objetos. Foi-se de vento. Que droga. É deprimente terem aparado só usando a mão. Mano, cadê o velho lá da escola, tá ligado? Que toca a guitarra. Cadê, mano? Cadê os caras? Cadê o diretor? Todo mundo dormindo, será? Formação de tiro. Cachoeira congelante. Vamos ir morrendo. Não vai morrer, mano. Você é o protagonista, hein? Relaxa. Você tem o Sukuna aí. Nossa, há quanto tempo. Não é, Keto? Ah, pode crer. É a professora do todo, né? Já teve tempo de pensar na minha pergunta daquele dia? Então, qual o seu tipo de mulher, hein? Olha. E o que te sucuma? Eita, ficou com raiva. Eita que ele ficou com raiva. Vai começar, mano. Caralho. Tô ansioso. Bora. Deixa eu só relembrar o que acontecia. O que aconteceu no final do episódio 22 foi que voltou a professora do todo. Eu acho que era isso. Agora ele vai lutar com um geto. E sabe qual é o estágio seguinte? Se libertar da energia amaldiçoada. Se enganou. Na verdade, eu otimizá-la. Não entendi. Nossa, ele tá... Ele tá todo torto, mano. Caralho, é a cara da mina. Não entendi foi nada de nenhum dos dois. Eu também não. Quando comparamos ao Japão, poucos feiticeiros e espíritos amaldiçoados surgem em outros países. Mano, então quer dizer que o Japão ele é o lugar onde mais tem a energia amaldiçoada? Ou seja, o Japão teria praticamente o monopólio de toda a energia amaldiçoada. Bom, né? E as outras nações não ficariam só olhando principalmente aquela superpotência. Principalmente aquela superpotência? Os Estados Unidos? Ou Brasil? Tá falando do Brasil, né? Só pode ser. Superpotência é nós, né, rapaziada? Caralho. O que eu deveria ter criado era um caos que fosse para além do meu controle. E agora já terminei de extrair o encantamento. Tinha um espírito chamado Marito, não tinha? Um encantamento que interfere com a alma. Tinha um arrombado. Tinha um filho da puta, Marito. Transfiguração inerte. Ativei a transfiguração inerte remotamente em dois tipos de não feiticeiros que havia marcado de antemão. Ah, e aí? Entendi, é, mano. Confuso, né? Deu de porra nenhuma. Ah, ele marcou pessoas. Entendi. Pessoas como Yudi e Tadori que fiz absorverem objetos amaldiçoados e pessoas como Junpei e Oshin que possuem encantamentos mas nasceram com cérebros comuns. Agora eu reajustei os cérebros deles para serem como os dos feiticeiros. No primeiro caso, dei força para serem hospedeiros. E no segundo, concedi a habilidade de ativarem os encantamentos. Ah, mas ele tá transformando as pessoas em feiticeiros, é isso? Não sei. Acho que é mais ou menos isso que eu tô entendendo, né? Vou forçá-los a matarem uns aos outros para que entendam suas energias e encarem como se mil versões malignas de Tadori fossem soltas pelo país inteiro. Tá, mas não são todas as pessoas. São só algumas que ele marcou. Esse é o mundo novo que está por vir. Credo. Virou atacou o Taita, mano. Shinjek no Kyojin. Até mais, Yudi e Itadori. Espero grandes feitos de você. Está me ouvindo? Sou Kuna. Kuna, amigão. Tá louco? Eu quero entender o que aconteceu, né? Quero entender. Basicamente, ele soltou maldições pra caralho por toda Tóquio. Só por Tóquio, mano? Com vácuo de poder nesse nível, talvez haja intervenções militares de outros países. Mas por que um país, tipo Estados Unidos, iria querer ir lá pro Japão ajudar? Eles iriam atacar o foda-se. Querem anunciar que espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio. Então, o objetivo é direcionar a energia que está vazando da população e limitar o surto de espíritos somente a Tóquio? Nossa, mano, mas isso seria um puta de um plot twist na humanidade, né? Tipo, do nada, não sei em jornal, espíritos existem. Tudo o que você achou que era mentira, na verdade, é verdade. A energia vai. Ah, porra. Sukuna de novo. O que foi isso? Credo. De base. Ué, o que foi isso? Era um filme? Não. Ah, porra. Ah, mas criança, gente, que isso, cara. Virou filme de terror, mano. Caralho, corre, criança. Corre, pelo amor de Deus. Venha, venha. Vai não, mano. Aí é perigoso. Vai não, cara. Aqui tem banho quente. Não tem. É mentira. Também posso cantar pra você. Cantar o caralho, filha da puta. Vai embora, garração. A mamãe tá aí? Não tá. A mamãe, o papai, a irmãozona, o irmãozinho e a sua professora estão todos aqui. Todo mundo é uma festa? Acontece que eu não tenho um irmãozinho e eu odeio a minha professora. Nossa. Humilhou a assombração. Humilhou. Caralho, mito. Essa criança é foda, mano. Caralho. Você tá bem? Quer um chá? Ah, mano, mas você é burra, hein? Caralho, criança. Cadê o herói, mano? Quem que vai salvar? É o Yuta? Nem fudendo. Caralho. É ele, mano. É ele, cara. Me desculpa. Eu te assustei. Você é foda, moleque. Você é foda. Você é o cara mais pica daí, mano. Atrás do panda, né? Paro. E do Nanami, tá? Tinha mais alguém com você? Voltou diferente, né, mano? Cabrinho bonito, organizado, limpo, feliz, né? Não tem mais depressão. Tá bem. Você é bem forte. Pode matar quantos espíritos quiser. Ainda não provará coisa alguma. Tá. Então faça um pacto ou o que quer que seja. Não importa se ele é aluno do Sensei Gojo. Já fiquei sabendo que ele cortou um dos braços do Inumaki em Shibuya. Vou matar Yudi Itadori. Não, cara. Aviso do quartel-general de Jujutsu. Hum, foi confirmado que Suguru Geto está vivo. Declaramos, portanto, restabelecida sua sentença de morte. Bem, tá vivo, bota pra matar, né? Satoru Gojo foi considerado cúmplice do incidente de Shibuya? E está expulso permanentemente da sociedade de Jujutsu. Além disso, qualquer tentativa de desfazer seu selo será considerada crime? Oxi, não entendi, mano. Mas o cara... Deve ser alguma jogada da politicagem aí pra deixar o Gojo preso. Porque se o Gojo for solto, ele não vai querer que matem o Itadori, né? Deve ser uma brisa de sinapse. Masamichi Yaga está sendo intenciado à morte por incitar Satoru Gojo e Suguru Geto, causando um incidente em Shibuya. Diretor? Nossa, os caras chaparam muito, né? Eu vi tudo de perto e não foi nada disso que aconteceu, tá? A suspensão da sentença de morte de Jujutsu Itadori está revogada e sua execução deve ser conduzida com rapidez. Matar o Itadori. Tá bom, então. O feiticeiro de nível especial Yuta Okotsuki está apontado como executor da sentença de Jujutsu Itadori. Que é uma merda, né? Deus da puta. Tá bom. Achei da hora, achei da hora esse último episódio. Esses três últimos episódios eu achei muito fodas. Essa temporada teve pontos muito altos, né, mano? Teve pontos muito fodas. Com certeza foi a melhor temporada até agora. Não tem nem como. O bagulho do Gojo foi muito foda. Não vou esquecer nunca, mano. O arquinho do Gojo do começo do aninho. O Gojo versus o Diego lá. Foda pro caramba. Depois teve o Sukuna e o Itadori lutando contra os caras lá. Tem muita luta, né? Muita luta, pouca explicação. Do jeito que nós gostamos, mano. Nós não queremos ler nada, não. Não queremos prestar atenção em nada. Só queremos ficar vendo os outros se bater. É isso aí. É disso aí que eu gosto. Ah, mano. Muito foda. Muito foda. O final provavelmente foi o episódio mais morno, né? Dos três últimos episódios. Mas mesmo assim foi muito foda. O Itadori versus o Mahito também foi muito foda. Esse foi brabo, hein? Esse foi brabo. E foi isso. E aí